Peraí, quem é você? Eu te pergunto também, eu não faço ideia. Cadê meus amigos, mano? Eu tava com dois caras aqui agora. Pera, quem é você? Mano, eu não faço ideia. Tipo, quem é você, cara? Eu não sei onde que eu tô, onde que eu vim parar, que lugar é esse? Mano, você tá na Utopia, mas da onde você veio hoje? Eu não faço ideia, cara. Eu só apareci aqui, Utopia. Zau, mano. É totalmente diferente de onde eu tava. Que isso? É o Pedrux me trollando? Que que é isso? Pedrux? Você conhece o Pedrux? Conheço. Você conhece o Pedrux? Eu conheço o Pedrux. Peraí, de onde é que você veio, doido? Você tá perdido? Eu vim de onde eu vinha, chamava União, cara. Eu tô perdido pra caramba. Eu quero saber onde que eu tô me encontrando nesse lugar aqui, velho. Ué, pera, você bateu a cabeça? Você tá bem? Não, 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 não. É sério, é sério, mano. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? É, me chamava Poo. Então, prazer, que meu nome é Mendraque. E eu, mano, sério, mostra onde que eu tô aqui, velho. Me dá uma luz, eu tô perdido. Pera, você veio sozinho? Como você veio parar aqui? Tipo, você não lembra de nada, não? Eu lembro de tudo, mas se eu falar, você não vai acreditar em mim, mas... Ah, tenta, tenta, vai. Ah, cara, o lugar que eu vim tava totalmente um caos. A gente lutando contra uns bichos loucos e acabou que a gente veio parar aqui. Eu vim com dois amigos meus, mano, mas eu não sei onde que eles estão. Ah, pera, então você não conhece a cidade ainda, não? Não, não, não. Ah, vem cá, ó. Chega aqui comigo, chega aqui comigo. Peraí, isso é um quadricilho. É um quadricilho. Você não caiu na rua? Não, não. Vem cá, vem cá, eu vou te levar pra cidade, calma aí, pô. Se você perdeu seus amigos, eles devem estar por lá. Mano, caraca, espero que estejam, porque... Caraca, velho, isso aqui é tudo novo pra mim. Ó, se liga só, Mendraque, essa daqui é a cidade de utopia, mano. Cara, isso é muito da hora, mano. E é totalmente diferente do que tudo que eu já convivi e vi na minha vida, mano. Olha isso. Peraí, mas você veio do interior, tipo... Como assim, eu não entendi ainda. Eu acho que pode ser considerado interior, porque as construções inteiras são totalmente diferentes. Isso aqui é muito moderno, muito avançado. Isso é um banco? É, é um banco. Peraí, vocês têm dinheiro aqui? Vocês têm uma economia? Sim, é. Inclusive, eu tava indo sacar meu dinheiro agora mesmo. Caraca, peraí, é um sistema de banco que realmente funciona, tipo... Mano, isso é muito diferente. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou deixar o meu quadriciclo, acho que nem vai roubar, não. Vem comigo, vem comigo. Deixa eu mostrar. Ó, o que acontece, Mendraque? Aqui a gente tem os nossos caixas, ó. Vem comigo, vem aqui. Aham. Ah, inclusive, ó, tem câmera por tudo, ó. Não dá pra tentar ser espertinho, não. Eita, caraca, velho. Isso é muito da hora, pô, mano. Muito da hora. Ó, se liga, aqui dentro do meu baú, dá uma olhada. Tá vendo? Esse aqui é o meu pagamento. Inclusive, pega esses três centavos pra você aí. Vai, eu vou te dar de presente. Sério mesmo? Sério mesmo? Não vai te fazer falta? Não, não, não. É três centavos, mano. Só pra você entender, pô. Ah, tô entendendo aí. Com esse dinheiro aqui, então, eu consigo comprar coisas pela região inteira. Exatamente, mano. Inclusive, você pode abrir negócio também, ó. Esses caras aqui, eles estão vendendo alvará de construção. Você compra, aí você pode construir alguma coisa na cidade. Tem várias dessas lojas. Ó, inclusive, essa loja aqui do lado, do prédio vermelho, com o bolo em cima, é minha, mano. O louco. Caraca, que da hora, mano. Aqui você vende, então, literalmente, bolos, né? É, é mais ou menos. A gente vende umas comidas especiais. Vem comigo, vem que eu vou te apresentar, ó. Ah, inclusive, essa aqui, ô, Mandra, aqui é uma loja de artefatos, mano. E esses artefatos, eles fazem o quê? Tipo, são umas relíquias vendas colecionáveis? É, eles dão poderes. É sério, em sério, em sério. Tipo, quais poderes? É, então, tipo, eu não tenho artefato nenhum na realidade. Mas, por exemplo, ó, esse amuleto que eu carrego, ele me faz comer comida mais rápido. Você tá com fome? Ah, eu tô sem comida nenhuma, cara. Inclusive, você tem? Ó, pera aqui. Prova aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu só preciso ficar com ele aqui e... Não. Caraca, um cliquezinho. Exatamente. Isso é um dos artefatos. Mas, assim, esse é um bem simples. Nada de especial, não. Tem artefato, inclusive, que te permite ter mais força, velocidade. Caraca, mano, é sério? Tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo. Mas eu tô vendo que tá tudo encaixotado. Tá de mudança essa loja? É, então, na realidade é que parece que a dona da loja, ela meio que tá vendendo todos os produtos dela. Ela meio que vai embora, eu acho. Não entendi muito bem. Caraca, velho. Que tal deixar essa... Ah, tem um ali ainda, ó, pô. Mas acho que tá meio caro. O quê? Isso aqui é um... Ó, isso aí é um vaso de antídoto. Reduz bastante a duração dos efeitos negativos. Ah, tô entendendo, tô entendendo. Isso é legal, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Ó, esse aqui é o meu incrível estabelecimento comercial. Eu vendo comidas na cidade, ó. Inclusive, essa loja é justamente com o Pedrux, que você conhece. Na moral, velho, mano, eu preciso encontrar o Pedrux pra ele poder me explicar melhor sobre isso que ele tava sumindo no lugar que eu vim. Ali, aqui na foto dele, ó, é o mesmo Pedrux. Isso é um rato? Por que que tem um rato? Não, 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 não é um rato, não. É um... É uma fantasia que ele usa. Ah, que su... Por que que ele usa uma fantasia de rato na cozinha? Porque a gente é temático, entendeu? Ah, ok. Ó, mas aqui, ó. Ó, ó, o Pedrux, é o mesmo? Eu... Mano, eu acho que é, porque ele é roxo. Tipo, ele usa algumas roupas roxas. Ele gosta muito de roxo, eu acho. Ah, então eu vou ter que procurar ele de um jeito outro e encontrar ele pra conversar, velho. Ah, mas assim, eu não sei. Você tá de passagem? Você veio pra ficar? Deixa eu... Deixa eu colocar na comida na minha máquina aqui. É que... Ah, pô, mano, onde eu vim, a gente tava numa guerra muito louca contra uns bichos. E tipo... Erra? É. A gente acabou ganhando, cara. E eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que eu já te vi em algum canto. Mas não sei se é só a impressão minha. Aham. Esse mesmo sorriso e esse cabelo vermelho, velho. Mas... Tipo, tirando tudo isso, a gente só veio parar aqui do nada. E eu preciso encontrar os meus outros dois amigos, mano. Que são o Knight e o Tuguin. Cara, se eu fosse... Knight e o Tuguin? Pera, tem mais gente, então, que vem com você. Aham, sim. Sim, 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 sim. Cara, eu... Assim, se eu fosse você, ficava pela cidade, mano. O pessoal vem aqui o tempo todo. De repente, se eles estão por aqui também, eles aparecem. O pessoal daqui é bem tranquilo. Será que eles não iriam achar ruim chegar novos moradores? Porque o lugar que a gente veio tava um caos, literalmente. Tem um novo morador chegando o tempo todo, velho. Sério? Ah, então não tem problema. Porque, tipo, até a gente conseguir entender o que aconteceu. Eu acho que eu consigo me obrigar por aqui, mas... E pra eu conseguir dinheiro, como é que eu faço? Eu trabalho pra alguém aqui? Tem algum jeito de eu conseguir um dinheiro mais fácil? Porque eu tenho nada. Cara, então, é o seguinte, mano. Eu recebo o salário todo mês. Eu não sei. De repente, tenta conversar com o Luiz, que é o gerente do banco. Tá, eu vou procurar ele pra conseguir conversar. Porque, realmente... E se, sei lá, não tem nenhuma loja aceitando pra trabalho também? Porque assim eu posso conhecer o pessoal também. Já que tem comércio diferentes, eu posso conhecer a cidade. É uma boa pergunta, na realidade. Ó, de novo o serviço tem o posto de gasolina e a loja do Drill Jonathan. De repente, tenta trocar ideia com o pessoal, mano. Ah, então eu vou fazer isso aí. Eu vou preparar uns currículos, então. Precisão de trabalho sempre estamos, né? O problema é que eu não tenho dinheiro pra pagar. Se eu puder pagar com outros itens, eu tenho umas coisas pra fazer aí. Não, a gente negocia, velho. Eu preciso entender um pouco mais do lugar que eu tô aqui e ver se eu consigo encontrar o pessoal, velho. Mas, obrigado pelas moedas de cobra, pô. Eu já entendi mais ou menos como é que funciona e tem um zumbi todo equipado. É isso. Ah, puto céu. Me ajuda. Me ajuda, pô. Eu não tenho nada. Eu vou morrer. Meu Deus. Meu Deus. Mano, isso aqui é tudo novo pra mim e esse posto de gasolina, velho. Tem veículos. Isso é uma moto, mano. E tem... Eu acho que tá tendo eleição também. J.L.G.J. O que conseguiram colocar um NPC que anda? Pedrux, 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 Pedrux. Pera, você não é um NPC? Eu... Não, eu não sou um NPC. Peraí. Pedrux, você não tá lembrado de mim? Quem? Como que você sabe meu nome? Porque eu te conheço, velho. A gente veio do mesmo lugar. Do União, não lembra? Você tá doido? Você é novo aqui na cidade? É... Peraí. Tá, 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 tá. Eu sou novo, eu sou novo, eu sou novo, velho. Você tá aqui há bastante tempo? Tô, tô. Faz muito tempo. Faz uns meses aí. Ok, tá. Você chegou agora mesmo? Você tá explorando aqui a cidade? É, tipo, o Apu me apresentou, me explicou a economia e eu tô dando umas olhadas. Ah, você já conheceu o Apu? Sim, eu tô querendo encontrar um emprego, entendeu? Olha, o meu amigo, o L.G. aqui, ó. Inclusive, ele tá se candidatando pra prefeito, ó. É, o L.G. ele é dono desse posto. E eu acho que ele tá contratando funcionários, ó. Se você pretende ficar nessa cidade, é legal você achar um emprego com ele. Ah, então, porque eu tô sem dinheiro nenhum. O Apu me doou três moedas de cobre e agora eu tô querendo encontrar um pouco mais. E eu preciso encontrar os meus amigos também, porque eu vim com duas pessoas. Ah, então tem mais gente nova aqui na cidade? Legal! Ó, o L.G. ele fica ali atrás. Ali atrás é a casa dele. Mas eu recomendo você, talvez, espalhar cartazes ou alguma coisa pela cidade. Tipo, um livro, um papel escrito, falando que você tá procurando emprego, sabe? Tá, eu vou dar um jeito do que eu posso fazer. Eu já tinha pensado nisso, de fazer algum currículo, mas vai ter que ser isso, vai. É que eu vou ter que fazer, sei lá, estranho, você tem certeza realmente que você não lembra de mim, Pedrux? Não, cara, nunca te vi. Inclusive, ó, toma cuidado que a cidade é meio perigosa às vezes, velho. Perigosa? É, velho, às vezes falam uns bichos à noite, às vezes a galera rouba as suas coisas. Tá, tá, mas tem algum... Se você precisar de ajuda ou seus amigos, só falar comigo. Eu moro bem pra lá, numa fazenda. Tá, beleza, beleza. Então você é um fazendeiro aqui. É, eu sou um pouquinho de algumas coisas. Certo, então, beleza. Eu te procuro qualquer coisa então, Pedrux. Eu vou dar uma explorada mesmo aqui pra ver se eu encontro. Se eu encontrar uma LG, eu já vejo coisa e sei lá, um emprego. Eu só queria perguntar uma coisa, como que você sabe o meu nome? É que... É que, cara, se eu te explicar, você não vai entender, mas mexe muito com o multiverso. Você acredita no multiverso? Não. Então pronto, você não vai entender o que eu tô te falando. O quê? Por que eu tô lento? Por que eu tô lento? Ah, é que eu tenho uma armadura e ela fica escondida. E essa armadura dá efeito. Ah, tá. Isso aqui é muito diferente do que eu já vi. É, eu falei que essa cidade é estranha, cara. Eu tenho até uma proteção escondida. É, eu tô percebendo mesmo. Eu vou tentar entender um pouco melhor as coisas. Você tá com fome? É, eu tô com cinco bifes, mas eu acho que isso aqui não vai ser suficiente pra mim. Ó, eu vou te dar aqui três hambúrgueres. E quando você conseguir dinheiro, tem uma loja de hambúrguer ali, ó, velho. O dono dele é muito bonito. E você pode chegar aí e falar com ele pra comprar mais hambúrguer. Deixa eu adivinhar, o dono é você. Então, cara, vai lá falar com o LG pra ver se você consegue um emprego. Ok, beleza, a gente conversa, mano. Tá, até mais. Cara, esse lugar é totalmente diferente de tudo que eu já convivi, mano. Tudo que eu vivi é totalmente diferente. Aqui eles têm realmente dinheiro. Eu tô acostumado ao meu gênero ser diamante, velho. Aqui é realmente uma moeda de cobre, ouro, ferro. Tem hambúrguer, mano. Eu nunca imaginei que eu ia comer um hambúrguer na minha vida, mas eleição, tudo isso é muito novo pra mim, velho. E é outro multiverso real, porque o Pedro X não tem nenhuma lembrança de mim. Ele não lembra quem eu sou, velho. Então, olha isso, velho. Tem pessoas aqui também, meu Deus do céu, velho. Eu tenho que conhecer um pouco melhor esse lugar, meu amigo. Cara, eu tô confuso. Eu não sei se é uma boa, velho, eu ter relações com essas pessoas agora. Apesar que foram muita gente boa comigo. Tanto o Pedro X, tanto o Apu. E o Apu, eu acho que eu já vi ele quando eu fui pro Irmandade, velho. Olha lá, meu Deus do céu. Ô, 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 ô. Ô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Isso, calma, calma. Que arma. Não apunto uma arma pra mim, velho. Calma, calma, eu tô só de passagem, eu tô só de passagem. Calma aí, você tá de passagem, você veio da onde, irmão? Eu vim de um lugar chamado União, mas calma, velho, não aponta essa arma pra mim, não. Mano, União, cara, eu encontrei um cara todo de roupa verde, você conhece esse cara? Eu conheço, é o meu amigo, ele se chama Tuguin, eu tô procurando ele. E você, qual é o seu nome? O meu nome é Mendraque, e o seu? O meu é, pode me chamar de Biel, geral me chama assim. Ah, entendi, entendi, bonito nome. Mano, cara, a gente tá morando aqui há meses, nunca veio ninguém diferente aqui, do nada, começa a chegar mais gente, mano. É, se eu te explicar toda a história, você não vai entender, então, cara, eu só tô de passagem, mano, não precisa apontar uma pra mim, não. Tranquilo, cara, mas você tá precisando de alguma coisa aí, você tá de passagem ou vai morar aqui, qual vai ser? Então, eu acabei de conversar com o Pedro, que se ele falou que aqui é um lugar perigoso, que spawna monstro à noite e também, sei lá. Eu não sei o que pode vir, eu espero de tudo já, mano. Tanta coisa já aconteceu comigo que eu já tô esperando tudo. Então, sei lá, eu tô precisando de algo pra poder me proteger agora, velho, mas na real eu tô procurando emprego também. Algo pra se proteger de um emprego. Cara, eu acho que eu posso te ajudar. Mas, rapidão, você falou do Pedro de uma forma diferente, você já o conheceu a ele há um tempo atrás, alguma coisa assim? Ah, é que tipo assim, eu vou fazer uma pergunta pra você, responda com sinceridade, você acredita no multiverso? Cara, vamos lá na minha casa lá, mano, eu tenho que te mostrar um negócio, você vai gostar muito mais do que seja um negócio de teoria aí. É, então, teoria, beleza. Chega aí, chega aí, chega aí. Beleza, 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 é Biel, né? É, Biel, inclusive teu amigo Tuguin tava ali atrás, mano. É, eu vou depois ter que falar com ele mesmo, mas ok, vocês não vão acreditar no que eu vou falar mesmo, então vamos lá. Caraca, velho, essa é sua casa? Bench, isso é o portão de garagem que funciona. Ok. Exatamente. Isso é muito novo pra mim, velho. E ó, caraca, isso é um beacon? É, mano, eu tinha algumas coisas aqui, cara, uns banners e tudo mais, só que as coisas sumiram depois de um tempo, alguma coisa meio sombria aconteceu comigo, tá ligado? Sombria? Como assim sombria? Sei lá, eu passei uns dias fora da cidade, quando eu voltei, meus animais, meus papéis de parede que eu tinha, todas as minhas decorações sumiram, inclusive a minha moto, cara. Sim, eu tinha uma moto também, igual você viu. É, eu andei de quadriciclo com apoio e eu não tô entendendo nada desse mundo, mas beleza. E o que você me trouxe aqui é pra quê, cara? Cara, então, você até que confiou bastante em mim, né, cara? Beleza, você tá trazendo a minha casa, né? É que eu não tenho muita escolha também, né, velho? Mas você não parece ser uma má pessoa, apesar de você ter uma arma carregada nas costas, né? Então, a minha intenção com isso aqui é simplesmente segurança, cara. Então, eu vou fazer um negócio aqui pra você que eu acho que vai te ajudar bastante a ficar mais seguro, entendeu? Então, aí que você já vai ver, Israel, que... Pera, você tá fazendo o que eu acho que você tá fazendo? Tipo, tu tá... É... Fica tranquilo, fica tranquilo que você vai gostar do negócio aqui. E a única coisa que eu vou te pedir em troca é não me atacar e se você for participar das eleições, né, na votação que vai rolar aqui, dá uma pensada no Carlinho, tá? Porque o cara é muito bom. Beleza, beleza. É que eu não tô sabendo muita coisa dessa eleição. Eu vi uns posters, eu vou dar uma procurada, uma pensada melhor nisso. Mas esse Carlinho, ele é seu amigo? Tipo, bem próximo, seu? Sim, mano. Ele é muito amigo meu, assim, de muitos meses já, sabe? Então... Tá, então eu vou dar uma pensada melhor já que tu tá me ajudando. Tá, beleza, cara. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Beleza? Acho que vai ser muito útil pra você. E agora eu só preciso fazer mais uma coisinha, cara. Então, mano, tá na hora de te entregar um negócio que vai ser útil pra você se proteger. E acho que você vai gostar da candidatura do Carlinho, porque... Você vai me dar uma arma mesmo? Exatamente. E dois montantes de munição, cara. Acho que vai ser necessário pra você. Você tem certeza? Tipo, eu não preciso pegar nenhum porte de arma pra carregar isso aqui? Isso é legal? Cara, por enquanto, não existe o porte de arma. Mas futuramente vai existir, caso o prefeito que seja eleito apoie isso. Mas por enquanto... Isso aqui funciona mesmo? Tipo, como é que... Exato. Tá, eu preciso recarregar isso, então, né? Isso. Vamos dar um churro na parede aí, cara, que aqui é tudo concretado. Nossa! Mano, isso é... Tá, tá, eu gostei. Biel, muito obrigado mesmo. Isso aqui vai ser útil pra me proteger. Eu posso fazer algum teste aqui fora? Pode, pode. Boa, se você quiser testar em algum animal, dá uma olhada lá na floresta e tudo mais, porque por aqui não tem nenhum monstro, sabe? Só de noite mesmo. Ah, tô entendendo. Caraca, mano, mas, pô, isso aqui vai me ajudar demais. Deixa eu deixar aqui na minha cintura, igual você deixou a sua cara nas costas. Mas, pô, isso aqui vai me ajudar demais. E, bom, como não é nada legalizado, eu acho, até agora, esse porte de armas, né? Eu vou deixar ela na minha cintura, por enquanto, porque ela fica bem disfarçada com a minha roupa, olha só. Não dá nem pra perceber que eu tenho uma arma. É, porque ela é branca, sabe? Mas eu pintei de preto justamente pra combinar aí com a tua roupa e não parecer muito, sabe? Pô, muito bom, velho. Porque com isso aqui eu posso me proteger, mano. Se algum quiser me atacar ou sei lá. Apesar que todo mundo aqui, aparentemente, foi bem gente boa e me recebeu muito bem. Então, cara, isso vai me ajudar demais, Biel. Muito obrigado, porque agora eu tenho que ir atrás dos meus amigos e encontrar eles pra ver o que tá acontecendo. Tamo junto, cara. Um abração, mano. Boa sorte. É nóis, mano. Valeu, Biel. E assim eu tenho um currículo pra poder começar a tentar arrumar alguns trabalhos, velho. Porém, o Pedrux realmente não se lembra de mim, então deve ser uma versão de outro multiverso desconhecido. E eu descobri que o Tuguin, velho, tava recebendo dinheiro desse cara que aparentemente se chama Carlin. Mas, mano, o Tuguin tá aqui também, velho. Então eu só tenho que encontrar ele de algum jeito, mano. Pendrak? Tuguin? O que você tá fazendo aqui, mano? Mano, então, eu tô fazendo o mesmo que você. Como é que a gente viu parar aqui? Cara, eu não sei. Você já falou com o pessoal daqui, mano? Ó, eu conversei com algumas pessoas. Você conversou com quem até agora? Cara, eu conversei com o tal de Carlin, Gabu, LG. Mano, velho, esse lugar é meio perigoso, mano. Você já falou com o Pedrux? Não. Quem é o Pedrux? É, então. O Pedrux? O Pedrux a gente conhece. Ah, aquele nosso? Não. Não, mas ele não é. Mas não é o mesmo, velho. É de outro multiverso aqui. Aparentemente a gente tá em um multiverso totalmente diferente, só que eles não acreditam. Eu tentei explicar pra todo mundo sobre a parada de multiverso, mas eles não querem acreditar que o multiverso existe. Também tentei explicar, mas, tipo, todo mundo ria de mim, velho. Eu tava te procurando. Então, cara, é complicado pra caramba isso, mas beleza. Tá, a gente se encontrou. Perfeito. A gente tem que ficar esperto. Eu já fiz um currículo porque eu vou tentar arrumar trabalho, velho. Porque aqui é médico e economia e eu só tenho três moedas de cobre. Você conseguiu alguma coisa? Cara, eu consegui um dinheiro, só que, mano, aqui tem uma pessoa que, velho, você não pode confiar em nenhuma circunstância, mano. Quem é a pessoa? É um tal de ILG. Você já deve ter visto ele aí nos cartazes. Mano, esse cara não é um cara legal, velho. Ele roubou todo o dinheiro que eu tinha, mano. Você tá falando sério? É sério, mano. Sei lá, eu pedi pra ele devolver, ele não devolveu. Tá, então faz o seguinte. Eu vou tentar ver se eu encontro ele. Se eu encontrar ele, eu dou um jeito de tentar pegar o seu dia de volta porque eu tenho uma coisinha aqui que pode talvez resolver. Ah, mano, eu tô... Na moral, eu não sei em quem confiar aqui, velho. A única pessoa que eu posso confiar aqui é você e o Knight. Ó, se você quiser, eu tenho isso aqui pra você. Não sei se vai te ajudar, velho. Ô, velho. Nossa, muito obrigado, mano. Que isso, velho. É, se aí sobrou, eu consegui uns bichos ali, velho. Sobrou, aí dá pra tu usar, então. Mas é o seguinte. Vamos agora atrás do Knight o mais rápido possível. Vamos nos separar porque a gente precisa encontrar ele, velho. Tá, é. Mano, então, é isso que eu ia falar. Você não viu o Knight? Não, não viu o Knight. Não sei onde que ele tá enfiado, mas ele deve tá por algum lado daqui também, mano. Na hora a gente encontra ele. A gente só tem que procurar e ver se a gente consegue entender o que aconteceu com o teleporte, velho. Porque como ele foi aqui teleportar a gente, ele vai entender melhor do que nós dois. Eu tô preocupado, mano, porque a última vez que a gente viu ele, ele tava todo machucado. Então, velho, é porque o teleporte tava consumindo muita energia dele. Eu tenho medo do que pode ter acontecido, mas... Enfim, na pior das hipóteses, ele deve ter ficado na União ou, na melhor das hipóteses, ele veio junto com a gente. Enfim, agora a gente tem que se misturar junto com o pessoal. Vamos viver aqui durante o tempo até entender o que tá acontecendo e dar um jeito de voltar pra União, beleza? Ah, mano, valeu, velho. Tá, então quer dizer que esse cara LG é um cara ruim. Aparentemente... Deixa eu ver a cara desse meliante, mano. O cara roubou o Tuguinho, meu amigo, velho. Então quer dizer que essa é a cara do meliante que roubou meus amigos, velho. Eu tenho esse linkadinho que se ele pegar e tentar roubar algum amigo meu de novo, ele vai se ver comigo, velho. Mas beleza. Eu preciso mesmo, velho, entregar esses currículos aqui, mas eu só tenho um porta-retrato. Tem algumas estantes que talvez eu consiga deixar meus currículos aqui também, né? Pô, eu vou deixar nessa loja de construção o meu currículo aqui em si inteiro. Perfeito. Quando alguém chegar aqui, cara, ele vai já ver, ó, todas as minhas habilidades, todo o meu currículo bonitinho. E nas outras lojas eu deixo, sei lá, em alguma gaveta ou tento entregar pra pessoa se tiver no estabelecimento. Olha, aqui aparentemente é mais um comércio também, né? Oi, tudo bom, moça? Como é que tá? O Jonathan não para de vir aqui. Será que ele quer me dizer algo? Como assim? Tá, eu não entendi muito bem, mas ela vende garrafa de ar, por fim. Como assim? O que o Jonathan quer com ela, velho? Ah, mano, essa cidade é um pouco estranha, hein, mano? Beleza? Nossa, usei todo o lucro da loja pra comprar essas flores pra Boki. Pera, Boki é o que eu acabei de falar? Então, quer dizer, ele tá apaixonado pela Boki, então, cara, mas ela tá achando isso estranho. Ah, então faz sentido, beleza. Até que então é normal. Clique na caixa, isso aqui é mais uma loja? Oi, moça, tudo bom? Eu estou muito triste, hoje eu não tive nenhum cliente. Alguém bonito e gentil com você pode me ajudar a ter alguma venda hoje? Ah, então, moça, mano, muito obrigado pelo elogio, mas eu não tenho dinheiro nenhum, velho. O que você vende? Duplicação de minérios? Pô, isso vai ser bom e aparentemente é uma loja do LG. Tá, interessante. Mas eu, infelizmente, não posso fazer isso, cara. Vou deixar um currículo aqui, viu, moça? Você entrega pro seu patrão aí depois quando ele chegar. E eu vou deixar esse currículo bem aqui, mano. Espero que ele veja. E olha só, tem algum fotógrafo espalhado pela cidade colocando essas fotos. Quem será que é, cara? Estão espalhando fotos do Tuguinho, ou seja, isso não é normal. Porque não teve nenhuma foto minha quando a Puma entregou esse dinheiro. Então, esse carinho tá participando da votação. Talvez ele esteja pagando o Tuguinho pra comprar a foto do Tuguinho. Meu Deus, Tuguinho, onde você tá se metendo, velho? Vou deixar mais um currículo aqui nessa loja de poções. Pelo menos eu acho que é uma loja de poções isso. Olha o tanto de foto do Tuguinho espalhada, velho. Meu Deus. Olha, tem uns correios aqui também que talvez seja uma boa, velho. Trabalhar de empregador vai ser legal. Novamente mais uma foto do Tuguinho. Meu Deus, velho. Quem tirou essa foto não gostou nem um pouco disso. Acho que aqui é onde o Pedrux trabalhou, né, velho? Acho que eu vou deixar aqui que tá na gaveta, mano, o meu currículo, cara. Ó. Então acho que é Jaiminho, né, velho? Faz um favor de falar pro Pedrux depois aí que eu deixo esse currículo, mano. Pra ele dar uma analisada aí. Ou até mesmo você dar uma analisada pra talvez eu conseguir o emprego aqui. Acho que seria maneiro trabalhar de carteiro. Tá, eu tenho três currículos e eu acho que só tem mais algumas lojas que talvez seja essa de Bedrock. Pera, 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 pera. Eu falei Bedrock como se fosse normal, mas é uma loja de Bedrock. Cara, isso, isso é literalmente uma Bedrock mesmo. Velho, que bizarro, que estranho. Pô, isso aqui seria legal trabalhar aqui nessa loja pra conseguir umas Bedrocks com pagamento, hein. Mas não tem nenhum lugar que eu consiga colocar aqui um currículo. Ai, velho. Será que eles não estão contratando? Acho que não, mas não tem nenhum funcionário. Então acho que agora falta só esse posto de gasolina aqui, provavelmente seja do LG. Eu vou entregar meu currículo aqui e já era. Fico de boa, só esperar eu ser chamado por alguém, hein. Ô, boa tarde. Boa tarde. Você que é o famoso LG, então... Ah, você que é o carinha do boneco que o Pedrux falou? O Pedrux contou de mim? É, sou assim, cara. Então, eu tô em busca de trabalho e eu tô com o meu currículo. Você que é o dono do estabelecimento aqui? É, eu sou o dono, o Pedrux falou que você ia vir entregar currículo, mano. E aí, cara, como é que é seu nome? Pendrive? É, Mendraque, cara. Não, não é Pendrive. Ah, desculpa, que eu não fui muito bem alfabetizado. Ah, entendi, entendi, entendi. O seu LG já te conheço já pela parada das eleições e pela minha, pelo meu amigo Tuguin também. Eu fiquei sabendo de você. Ô, logo, vai votar em mim, então? É, eu não sei, cara. Eu fiquei sabendo pelo Tuguin que o robôs tem dele. Que história é essa? Tá, é gigantesco mal entendido. O Tuguin tava exatamente aqui comigo, se gabando que a armadura dele era boa. E ele, eu tenho essa espada que ela é hitkill, né? Ele não queria acreditar de forma alguma. Falei, mano, vai te matar em uma só. Ele, não, não, pode matar, blá, 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 blá. Eu falei, tá bom, mas assim, se te matar, você volta aqui e pega os itens e te derruba e tudo mais. E a gente é amigo, tudo certo. Ele falou, beleza, a gente é amigo, tudo certo. Aí, eu matei ele num hit, né? E fiquei sentado numa cadeira, fiquei esperando. Mano, duas noites. Sim, um hit. E, mas tipo, ele não veio buscar os itens dele? Então, passou literalmente duas noites. Todos, eu fiz até uma mochila de presente pra ele. Todos os itens dele tá dentro dessa mochila aqui esperando ele. Ah, se tu quiser, eu posso fazer o favor de entregar pra ele, então, mano. Eu acho que eu não sei, eu não te conheço. É melhor eu mesmo entregar, tá ligado? Ah, você que sabe, então, mano. É que eu conheço ele também, mas de boa. Tá aqui, ó. Se você quiser ver o meu currículo, porque o que eu vi mesmo é em busca de trabalho. Se você gosta de se vira com ele, então. Mas, meu currículo tá aqui. Manda aqui. Deixa eu dar um bizu aqui. Pera aí. Dá uma analisada aí, dá uma analisada aí. Vê que se tá aprovado. É, Mendraque, especialista em multiversos, dados pessoais, não é importante, não é importante, não é importante, não é importante, Instagram, não é importante, dentista, detetive, organização J, tridente. Tridente? Sabe PVP? Sim, 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 sim. Tá bom, vamos fazer uma entrevista, vem cá, vem cá. Beleza, beleza, você, mas por que PVP é um requisito mínimo aqui, pra trabalhar aqui no posto? Já pensou que alguém veio assaltar aqui? Pensou com isso aqui. Por que você tem isso? Eu achei jogado pelo chão, aí eu peguei pra mim, porque, tipo, sei lá, eu sou novo aqui na cidade, eu não conheço muitas coisas, é ilegal ter arma. Você devia entregar isso pra polícia? Eu não sei, mas, não sei, ninguém tem. Ah, é que... Eu acho que não deve ser uma coisa certa, só a polícia tem isso. Ah, eu encontrei de ter largado no chão e só peguei, mas, tipo, eu não tô usando pra nada, mas... Pensa pelo lado bom. E se alguém quiser roubar o seu posto de gasolina? E se eu estiver aqui trabalhando, se você me admitir trabalhar, obviamente, eu posso proteger a loja com isso. Não, nem me sentar com não, nem me sentar com não, sabe? Não, relaxa, relaxa, mas, tipo, eu posso proteger a loja, posso ser um segurança noturno, um barra noturno, o que você acha? Tá, eu tô em busca mais de um atendente. Não, pode ser tudo, pode ser tudo que você... Deixa eu pegar as coisas aqui da entrevista, vem aqui na sala de entrevista. Ok, 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 ok. Pronto, você senta em qualquer uma aí, beleza. Sala de entrevista. Quantas vezes você já trabalhou num posto de gasolina? Nenhuma vez. Muito bom. Se você tivesse que roubar o caixa eletrônico, você roubaria ele? Não. Quanto é muito dinheiro pra você? Muito dinheiro? Cara, agora tu me pegou, hein? Bom, bom saber, bom saber. Tá, e a sua estimativa de salário é quanto? Cara, é que, tipo assim, é que eu, sei lá, eu vi aquela Kombi. Você trabalha vendendo veículo também? Sim, sim, mas aquela Kombi é uma rifa, é uma coisa à parte. Não, 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 eu não tenho interesse nela. Eu vi que tinha uma moto aqui do lado de fora e, sei lá, eu poderia trabalhar pra você, sei lá, se você conseguisse me arrumar uns veículos, caso eu precisasse, assim, tipo... Assim, uns veículos, é, tipo, já deu a mão, pediu o braço, né? Agora, uma moto tem como? Uma moto tem como, então? Não, não, então, perfeito. Eu queria muito uma moto pra você conseguir me locomover. Mas como vai funcionar? Isso vai me dar a moto e eu vou trabalhar durante um tempo pra você? Ou é vitalício? Como é que vai funcionar isso? Não, vitalício eu acho que não é justo. Mas, assim, você trabalha e depois eu dou a moto, porque senão eu dou a moto, você fala, ah, vou trabalhar. Eu viro as costas e vai embora, imagina. Não, 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 não. Pode ficar tranquilo aqui que comigo você vai confiar 100% em mim que eu vou conseguir conquistar com sua confiança. Mas eu sei que eu sou novo, mas eu tô determinado a conseguir trabalhar aqui e conquistar minhas coisinhas humildemente. Não, não, tranquilo, óbvio. Eu tenho três tipos de moto, depois eu te mostro elas. Agora, a segunda parte da entrevista vai ser uma pergunta muito importante. Certo, certo, certo. Pode falar. Qual as suas três cores favoritas? Minhas três cores preferidas? Preto, branco e... Roxo. Tá, tá, boa, boa. Quase a resposta. Gostou, 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 gostou. Agora, última pergunta antes de um possível teste prático. Se você falar nessa pergunta, acabou, tá bom? Ah, tá bom. Tem que ir sentimento. Beleza. Se você pudesse ser um sabor de sorvete somente hoje, que sabor de sorvete você ia ser? De uva? Entendido. Entendido significa... Eu tô dizendo que você tem mesmo? Eu tenho 20 anos. Ah, mas o maior sabor de velho. Enfim, ó, seguindo aqui, a gente faz três tipos de coisas aqui no nosso posto. Certo. Nós vendemos rodas. Cada tipo de roda é bom em um terreno. Então, você mete o papinho que você conseguir pra vender. Quanto mais você vender, melhor vai ser a moto que você vai ganhar no seu salário. Entendi. Motores pra todos os tipos de carros e galão de combustível maior. Porque todo mundo que compra um veículo ganha um galão de combustível, mas do pequenininho. Esse aqui é o pânico, tá ligado? Entendi, entendi. Pânico? Uhum. Pânico é tipo quando é muito bom. Ah, então, beleza, beleza, beleza. Isso é pânico, pânico. A coisa mais pânico de todas é que a cada um real gasto que gastarem na loja, nos caixas de eletróleo, que estão comprando roda ou motor, a pessoa vai estar concorrendo a uma rifa. Então, cada um real é um ponto. Entendi, entendi. A rifa é dessa Kombi, que ela é uma Kombi com chave, vidro elétrico, ar-condicionado, o motor mais potente de todos e a melhor roda. Ela é completona. Então, mano, da hora, da hora. E olha só, cabe quantas pessoas? Seis pessoas aqui? Cinco. Cabe, mano, cabe Deus e o mundo. Dá pra você colocar coisinha atrás aqui, ó. Tem um gancho atrás pra você colocar mais coisa. Ah, então, caraca, isso é da hora, velho. E funcionário, funcionário, tem de tarifa? Se você gastar dinheiro, você tem, mas funcionário tem desconto, mas funcionário tem desconto. Você não vai ter uma moto? Você não vai ter que colocar combustível nela, não é? Não, claro, claro, mas funcionário tem desconto, né? Isso é uma coisa que a gente pode ver depois, que o combustível já tá muito barato. Vou te mostrar, vem cá. Pra pessoa abastecer o veículo dela, se tu quiser abastecer pra ver se ela tá gorjeta, tu faz. Senão é ela que se vira, ó. Ela pega aqui, abastece o veículo dela normal, e a cada 1% que ela gastar é 2 conto. Mas eu vou baixar depois pra 1 conto. E daí ela paga nesse caixinho daqui, ó. Ela paga aqui o caixa certinho, então o meu trabalho basicamente vai ser vender os motores, vender rodas, atender, pegar aqui, conseguir administrar o caixa, e também abastecer todos os carros que vinham aqui. Basicamente é isso. No futuro também vai ter uma barraquinha de comida, mas por enquanto ainda não rolou. Tão fabricando, tá ligado? Tá, o último detalhe é, você tem alguma roupa pra trabalhar, ou você vai trabalhar com a sua roupa de sair? Porque querendo ou não é um trabalho que suja, né? Então não é legal a sua roupa. É, então é por isso que eu tô falando de uniforme. Essa roupa aqui é a única que eu tenho, e por mais estilosa que eu sei que ela é, não dá pra trabalhar assim, né? Hum, tá, pera aí, pera aí. Eu tenho uma coisinha aqui, eu tenho uma coisinha pra você, pera aí. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui nas gavetas aqui, ó. Pronto, LG, já me troquei aqui, cara. E será que ficou maneiro esse uniforme aqui? Ó, louco, mano. Ficou mil por cento pânico. Mano, eu achei pânico também demais, velho. Combinou muito, bonezinho roxo, não, uniforme da firma aqui, ó. Tá bom, hein, tá bom. Gostei, gostei. E tu gostou da mochila? Gostei pra caramba, essa mochila vai me ajudar muito, velho. Olha isso aqui, agora dá pra guardar mais coisa também, mano. Ela é totalmente sua pra sempre, até se tu sair aqui do emprego. E eu fiz amarelo porque a gente é roxo e amarelo aqui, mas você pode mudar ela de cor se quiser, tá bom? Fica à vontade. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, por enquanto não fica assim, combina com uniforme assim bonitinho mesmo e já era. Tá ótimo, tá ótimo, mano. Achei pânico, pânico demais. Ó, o seu primeiro serviço é o seguinte. Você tem que ir atrás de todo mundo, conversar com eles e faz a cabeça de todo mundo pra eles comprar gasolina e melhoria pro carro. Fala, ó, mano, que carro bonito, deixa eu ver, sei lá o que aconteceu. Nossa, mas tá sem gasolina e, nossa, é meio lerdo, né? Pô, lá no poço, tá vendendo os apigões e tal, tipo, passa a cabeça dele. Tá, eu vou, eu vou guardar minha arma também, não vou deixar ela nem na cintura, pra você não se assustar. Então, e seguinte, depois que eu fizer isso tudo, então, eu, você vai me dar minha moto, né? Sim, ó, óbvio, 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 óbvio. Vamos, óbvio, 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 tá bom, uma meta mínima, tá bom, uma meta mínima. Você tem que gerar pelo menos cem dinheiros em vendas. Seja aqui, ali, ou tudo mais, não tem que ser no total, o montante tem que gerar cem conto em vendas. Certo, mas vamos lá, é o seguinte, vai ficar justo então. Eu bato a meta de 100 reais, aí eu consigo, então, minha moto. E se eu quiser continuar trabalhando aqui, eu vou ser assalariado, né? Sim, daí você vai ganhar uma porcentagem de tudo que você fizer, que tal. Ah, uma primeira ação, então, por. Beleza, beleza. Fechado, então, olha aí, gente, fechado Ah, e se você colocar o seu próprio dinheiro aqui, não vale, tá? Vou ficar tranquilo, vou ficar tranquilo Eu não vou fazer isso, não, cara Relaxa, sou bem honesto e é isso Então, vou correr atrás do pessoal agora Vou dar uma descansada E é isso, patrão, a gente se vê É nóis, tamo junto, Zé, tamo junto Valeu, mano, deixa eu até deixar a minha arma aqui guardada Não posso nem deixar na cintura Mas tem um cara aqui que tem muita comida, velho Eu falei com ele uma vez E aí, Apu? Opa! E aí, meu André, como é que você... Tocou de roupa? Então, mano, é que agora eu tô trabalhando por LG Lá no posto de gasolina, mano Eu tô com o uniforme da firma Você tá trabalhando aí, velho? Ah, é, mano, eu entreguei uns currículos aqui, mano Vê o que tu acha do meu currículo Você fez um currículo, deixa eu ver É, mano, eu tive que trampar direitinho, né? Ih, da hora, mano Tá, mas diz aí, o que você precisa? Então, eu venho aqui na sua loja de comida, mano Porque eu tô três hambúrgueres Eu tô economizando muita comida E, cara, não tá dando pra eu fazer nada Que eu tô passando fome, velho O real eu tô passando fome, mano Eu queria ver o que tu pode fazer pra mim Porque, tipo, eu só tenho... Ó, você veio ao lugar exato, Mendraca Aqui é a loja de comida, entendeu? Então, é só comprar, mano É baratinho, pô Tá, pô Pera, isso aí é tudo que você tem? Eu tenho um currículo pra eu trabalhar pra você se quiser E três moedas de cobre, mano Ó, vamos fazer o seguinte, ó Calma, eu peguei outras moedas? Acho que tu pegou, velho Mas pode ficar com elas aí, mano Não, não, eu vou fazer o seguinte, ó Vamos fazer o seguinte, ó Ó, eu peguei Pega de volta aqui Eu vou te dar um pouquinho a mais, ó Isso aqui é trocadinho E eu vou te dar um pack de torraditas Porque eu sei que você vai voltar aqui Pra comprar mais comida no futuro, né? Óbvio, óbvio Medraca, o que você acha? Em troca desse dinheiro que eu te devolvi aí Mais esse pack de comida Você só ficar me devendo um favor Por favor? Ah, tranquilo Pode ser, mano Em troca dessa comida aqui vai me ajudar demais Eu tive que fazer um favor Mas, por favor É isso aí, então, mano Fecha tudo Já sabe Já sabe qual forma vai ser É, o problema de torradita aí, ó Você sabe de uma coisa, né? Melhor comida de utopia É aqui na nossa loja, viu? Ah, então pode deixar que eu vou fazer o marketing Lá no posto de gasosa lá, mano Demorou, mano Beleza, cara A primeira missão que era conseguir comida O Apu já me salvou E agora eu só tô devendo um favor pra ele, mano E agora O outro esquema que eu tenho que fazer É trazer o máximo possível de clientes Pra conseguir Sem conto pro LG, mano Conseguindo sem conto Ele vai me dar uma motinha, velho Que eu tô... Cara, se não fosse a moto do patrão Eu juro que eu ia dar um rolê nessa moto, mano Na moral Só que antes eu procurar isso tudo, velho Tá ficando de noite Eu tô sem teto pra morar Tô dormindo em cima do sofá ali da firma E isso não tá certo, não, mano Eu tenho que desenrolar uma casa Eu vou tentar procurar o Biel Que ele foi muito gente boa comigo Me dando uma ferramenta de combate, cara Eu quero ver se ele consegue me arrumar Alguma moradia Ou me dar uma luz, velho Que eu tô sem ideia Olha só, velho Falando nele, ele já tá bem ali, mano Deixa eu dar um sustinho nele ali, ó Opa! Que isso, que isso? Calma, velho Sou eu, Biel Qual foi, cara? Que isso? Não faz isso comigo, não Que isso, velho De noite, mano Um tiro desse aí É pra matar do coração, né, não, velho Você tá do meu coração, cara Mas aí, ô Eu tô bem E graças a você, mano Que me deu essa ferramenta de combate Eu consegui, olha só, mano Deixa eu mostrar aqui pra você, ó Tô com uma armadura boa, mano, ó Olha, mano Que cabo, velho Pois é, pois é Pois é, conseguidinho lá Só que, mano Eu tô correndo uns problemas Tem algum lugar, tipo, mais privado Pra gente poder conversar? Porque já tá de noite Eu fico no homedão da noite, mano Ô, mano Chega aqui, aqui então, mano Vamos ali na minha casa ali Chega aí, chega aí Caraca, você tem uma casa? Você tem uma casa? Ah, então perfeito, mano É porque é sobre casa mesmo Que eu preciso conversar com você, ó Ih, é mesmo? É isso que eu ia te perguntar, cara Como é que tá tua vida aí? Tu tá conseguindo Já conseguiu um lugar pra morar E tudo mais? Então, mano Eu já tô com ferramenta de combate Consegui ali umas comidas agora com a APU E com essas comidas aqui Já vai me ajudar bastante Só que o que tá faltando mesmo É uma moradia, velho Que eu tô sem teto da vida aqui, mano Tá difícil Pô, mano Eu acho que eu posso resolver Esse teu problema aí, cara Tranquilamente Pô, pode crer, velho Eu esqueci total Que tu tinha essa casa aqui, mano É que eu vi esse quadro do Carlinho Eu achei que era a casa dele, mano Achei que era a sua Não, não Ele que colocou aqui de abusado mesmo Mas tá tranquilo Eu não vou deixar ele, tá ligado? Porque eu apoio ele mesmo Entendi, entendi, mano Mas o que que pega? Eu queria ver contigo Se tu consegue me dar uma luz Uma ideia de onde que eu consigo fazer pra morar Porque, mano Eu não tenho dinheiro pra comprar o vará Eu não tenho dinheiro pra morar de aluguel Em campo nenhum E eu vi que tem uns apartamentos Mas tem que pagar, velho Eu tô sem dinheiro nenhum, mano Pô, cara Então, a gente pode trocar uns favores aí, tá ligado? Eu tinha uma parte aqui em cima Dá uma chegada aqui, ó Só que, assim Eu acho que é meio apertado e tal E também invade um pouco do meu espaço, tá ligado? Deixa eu ver o elevadorzinho aí, ó Como é que eu subi isso aqui, velho? Ah, meu Deus Aí, mano Entendi, entendi Entendi, beleza Então, mano Tava pensando nisso aí, cara Só que invade um pouco a minha privacidade, tá ligado? Então o que eu tava pensando em fazer Essa área aqui Ela era uma área meio aberta e tal Que eu deixava meus animais de estimação aqui Minha moto e tal Só que eu acabei perdendo tudo, mano Uma parada aconteceu comigo E eu perdi tudo, tá ligado? Mas tu perdeu até teu veículo, mano Mas como assim? Mano, perdi E não consegui recuperar até hoje, cara Depois eu vou conversar com a LG Sobre essa parada aí Entendi, entendi, entendi Tá Aí que eu tava pensando, cara Talvez quebrar, desmoronar essa parte aqui, ó Essa estrutura aqui Que tá com grama e tal Colocar a pedra direitinho Tirar essa parte aqui E colocar tu pra morar aqui, tá ligado? Dá pra gente até ser sócio Alguma parada aí Já que você se interessou pelo lance das armas e tudo mais Ué, o lance das armas Eu realmente me interessei bastante Só que, mano O que acontece? Eu tô trabalhando Se você viu o meu uniforme, mano E eu tô trampando pro LG E o LG não gostou muito bem Quando eu mostrei a arma, não, velho Tipo assim Ele não curtiu, não? Não curtiu Eu convenci ele Porque eu falei que ia usar a arma pra protejar Tipo assim O comércio dele, o estabelecimento Aí ele ficou mais de boa Mas falou pra eu guardar isso aí E não mostrar pra ninguém Tipo Andando com o uniforme dele E com a arma na cintura, mano Ah, entendi Cara Então assim A gente pode, sei lá Eu posso remover essa minha porta de garagem aqui Fechar, tá ligado? E deixar essa parte aqui como sua, tá ligado? Eu não tô usando muito mesmo Mas não vai te dar problema nenhum não Douro de cabeça Sei lá, cara Porque tipo Querendo ou não, mano Você tá me conhecendo agora Eu tô te conhecendo agora Sei lá, tipo Eu não tenho nada pra falar de você Mas eu não sei o quanto te, tá ligado? Cara, eu vou te falar Que eu já tive vários problemas Com pessoas que eu já até conhecia Então assim Eu sei que eu te conheci agora e tudo mais Mas depois eu vou precisar de alguma coisa De alguém mesmo Então já tendo uma pessoa morando perto de mim Tá ligado? Eu não sei se você vai ficar aqui por muito tempo Tudo mais Talvez você vai querer construir uma parada sua depois É uma parada mais provisória Mas querendo ou não Tipo Eu tô devendo um favor pro Apu Por conta que eu tenho dinheiro pra comprar comida E mano Ele até me deu 10 conto aqui E cara Eu posso ficar devendo um favor Enquanto eu ficar morando por aqui, cara Aí tipo Tu vê o favor que tu precisar E eu faço Pode crer, mano Só vou dar uma arrumada aqui nessa estrutura aqui Quebrar um pouco disso aqui E deixar prontinho pra você morar, tá ligado? Então perfeito, mano Faz o seguinte Eu preciso fazer um rolê Você sabe quem é que tem carro Veículos aqui dentro da cidade? Olha Eu tenho certeza que o House tem O Pedrux também tem um carro agora E o Apu também tem um carrinho, tá ligado? Ah, fechou É só isso que eu preciso saber mesmo por enquanto, Biel Tira pro alto, mano Vamos Valeu, mano Não me dá susto mais assim não Relaxa, mano Relaxa, mano Obrigado pela moradia Depois eu colo aí, mano Beleza? Tá, beleza Vou dar uma arrumada aqui pra você, mano A geral pra ficar show de bola Valeu? Fechou, é nóis Valeu, Biel Valeu, mano Tamo junto Um abração Perfeito, mano Então conseguimos uma moradia Agora eu vou morar do lado da casa do Biel Só que mesmo assim, velho Ainda tá de noite E trabalhar de noite Eu acho que talvez seja de uma boa agora Porque eu tô com um plano O LG basicamente quer que eu faça 100 conto de lucro na loja dele E fazer 100 conto nessa loja aqui Vai ser difícil Porque se o cara tiver com meio tanque abastecido E ele quiser encher o tanque, velho Não vai dar 100 conto nem ferrando 5% é igual 10 conto Combustível pânico Então eu tenho que ser mais pânico ainda Então a minha ideia Basicamente pegar Roubar o carro de alguém De alguém não Roubar o carro de pelo menos duas pessoas E dar um rolê brabo Um rolê nervoso mesmo Que gaste todo o combustível da pessoa E depois eu só estaciono e fico que nada aconteceu Isso pode soar um pouco Tanto estranho Tanto meio maligno Mas eu preciso disso Pra conseguir a minha motoca, velho Porque na moral Isso aqui tá nos meus planos Com um plano muito maior no futuro E o Biel falou que o House Tem um carro E o Pedrux também Então eu vou tentar desenrolar Primeiro com o House Só que eu tenho que dar uma observada Por aqui primeiro Pra saber o que que acontece Então eu vou seguir nesses caminhos Até encontrar alguma coisa, velho Principalmente encontrar esse House Cara, isso daqui É uma empresa gigantesca Que eu tenho que tomar cuidado, mano Vou deixar até a arma na cintura Pra disfarçar Mas mano, tem um cara ali Suspeito descendo Eu não sei quem é ele Mas será que ele é o tal do House, velho Eu não tenho nenhuma máscara Nada do tipo Pra poder me esconder Tem um carro Cara, deve ser isso o House Porque o Pedrux não é, né Olha só Ele fechou uma garagem ali Será que ele vai pegar o carro? Por favor, não pega o carro, velho Eu tenho que esperar ele sair de perto E vou deixar minha arma aqui na mão, velho Não sei Mano, assim que ele virar a esquina ali Eu pego o carro e saio com ele Mano, ele sumiu Ele sumiu da minha vista Mano, é agora É agora, é agora, é agora Não tem alguma coisa aqui Perfeito Mano, vamos, vamos, vamos Pega esse carro, pega esse carro Tá, dá ré aqui Não sou o melhor motorista do mundo Mas o tanque dele não tá tão cheio assim Perfeito, velho Vou dar um rolê com esse carro aqui Agora eu vou gastar o máximo de combustível que eu puder Cara, mas na moral Que eu tô fazendo é muito arriscado Eu sou novo na cidade Eu tô fazendo essa artimanha Pra conseguir vender gasolina pro LG Tudo isso que eu preciso de uma moto, velho Meu Deus Mas para eu pensar Se eu dar um rolê aqui na rua Da cidade com o carro do House Pode ser meio suspeito Então eu vou dar um rolê pra longe, velho Longe das estradas de utopia Eu vou devolver o carro do House Porque assim, eu ia deixar zerado Mas a gasolina dele já tá bem gasta Então eu acho que isso aqui é o suficiente Pra eu conseguir lucrar um pouco de dinheiro na mão do House Ou talvez o 100 conto inteiro Não sei se eu vou lucrar 100 conto na mão dele Mas vou ter que dar um jeito, velho Eu tenho que tomar cuidado pra ninguém me ver com esse carro Senão eu vou levantar muita suspeita Eu tenho que lembrar o caminho agora dessa fábrica Mas aquela fábrica é gigantesca Eu vou aproveitar e vou tentar descobrir coisas Sobre aquela fábrica, mano Me interessei Vamos pra lá Tá, deixa eu ver se ele tá por aqui, mano Agora, eis a dúvida Será que eu já entro aqui com o carro Com o carro e tudo? Mano, quer saber? Vou com a arma na mão Eu gosto de ir a treinar ainda, mano Vamos que vamos Vai! Rápido, 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 rápido Rápido sim Ele percebeu Acho que o carro tava estacionado aqui Beleza, 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 beleza Calma, calma, calma Eu acho que tava nessa vaga de cá Cara, eu espero que seja nessa vaga Ai, ai, ai Tava bem aqui assim Beleza, é isso, é isso, é isso Perfeito, perfeito, perfeito Vou deixar ele aqui E ok, deixa eu dar uma conhecida Essa fábrica é da hora Mano, é gigantesco, velho Olha o tamanho desses guindaches, mano É nu, mano E aí? Ô, ô Fala aí, mano Beleza? Você quer o house? É, eu que sou E você? Quem que é você? É, então, mano Prazer Eu sou o Mendraque Atual funcionário do LG Lá no posto de gasolina Tipo, eu tô meio que perdido Tipo, tava conhecendo a cidade e tal Funcionário do LG? É que assim Eu vim junto com meus amigos Estudindo Aí a gente acabou parando Nessa dimensão aqui E tipo Aí eu decidi procurar um trabalho Porque eu tô sem dinheiro nenhum Só tenho 10 centavos, velho Então você é amigo Daqueles outros dois esquisitos? É, sim Mas eu não sou esquisito não, velho Por enquanto não, né? Mas é um pouco, né? Porque você aparece aqui do nada Na fábrica dos outros Ah, não É que tipo assim Eu não sabia É restrito isso daqui Porque eu vim por um escaminho Aí tipo Já dei de cara com isso aqui E comecei a dar uma zonada, entendeu? Restrito não é, né? Mas enfim Mas e aí? O que você quer? Ah, eu não quero nada não, mano Tipo, eu só vim pra conhecer mesmo Curiosidade e tal Se eu falar que eu quero alguma coisa mesmo Tipo, eu vim pro teu carro Se tu quiser me dar uma carona, velho Até o posto pra voltar a trabalhar É mesmo? É sim, sim, sim Você conseguiria? O cara aqui, velho Meu Deus Ah, mas como você quer trabalhar Eu gosto de trabalhador Então chega aí Eu vou dar uma carona pra você Então beleza, então, mano Vai ajudar demais isso aí, house Vamos que vamos No posto, né? Isso, no posto de gasolina Caramba, velho O combustível caiu Do nada Que estranho Fazia tempo que eu não pegava esse carro Como assim? Como assim? É, eu tô notando aqui Que tá baixo aqui O impedidor de gasolina Acho que Trabalha no posto Acho que eu vou dar uma abastecida, cara É sério? Ah, eu tô perfeito então, mano Já vamos lá Que eu já te atento certinho Enche o tanque lá Que tá em promoção O LG fez umas promoções legais É verdade, né? Tem até uma rifa lá, né, cara? Eu quero colocar essa rifa aí, velho Exatamente Então, já aproveita lá Pra fazer umas copinhas com o lugar Já vai dar uma moral Já vem, já vem, já vem Já vem aqui, ó Pode vir, pode vir Ah, vou lá, vou lá Estasse em casa, meu querido Estasse em casa Qualquer uma, qualquer uma Qualquer bomba aí, mano Que se sentir mais confortável aí Pra estacionar Pode estacionar aí, velho Ó, fica aqui A entrada fica aqui Todo esse outro lado aqui, ó Isso aí, isso aí Boa, garota, hein, mano Tá preparado? Então pode encher o tanque mesmo Mas antes Eu vou passar os valores aqui pra você, ó Vem cá, vem cá aqui, Raul Ah, vamos lá Os valores aqui, ó Cara, 5% é igual 10 contos Hum, boa Então, tipo assim Eu não sei quanto que vai dar Pra encher o seu tanque Então eu vou tirar como base Desse daqui, ó Tá 33% A cada 5 Eita, rapaz Não é pra entrar no carro, não A cada 5% que eu tirar desse daqui Aí é 10 contos, beleza? Aí você vai anotando aí Pra você ver que eu não tô vacilando, beleza? Cara, eu não entendi nada, mano Mas quando você cobrar Eu vou pagar aí Faz as contas aí certinhas Pelo amor de Deus Pode deixar, pode deixar, pode deixar Beleza, vamos lá Vou abastecer aqui Eu não entendo que tem nada, velho Eita, tá indo pra caramba, velho Tá entendo, tá indo Quer dar uma bacia Se dá uma olhada no carro Pra ver se tá cheio já Ixi, já acabou Acabou a gasolina da bomba Acabou a gasolina da bomba? Tá bom Vê lá, vê lá Se já encheu o carro Vamos ver Ele tá com quanto? Ixi Tá encheu não, encheu não Vamos pra próxima Quase um pouquinho Já vem na próxima bomba Já vem na próxima bomba aqui Vamos pra próxima Beleza, beleza Já fica aí pra conferir Já dentro do carro aí, ó Vamos ver Tá, 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 tá Vou entrar aqui no carro Vê como é que tá Encheu, acho que encheu, hein Encheu, encheu, encheu Encheu tudo? Então beleza Vamos fazer as contas aqui, ó Seguinte A cara 5% É 10 conto Certo? Tá Aqui tinha 33 Beleza, Raul? Beleza Então tipo assim, ó 5%, 5, 10, 20, 30 Não, calma aí que eu falei errado É que eu sou novo, véi 5, 10, 15, 20 25, 30 Então no caso Você tem que dar E aqui? Quanto foi aqui? Você chegou a cobrar? Aqui eu já não cobrei não Aqui eu já tô ligado Aqui foi 10% que gastou E aqui gastou 33 Então eu vou fazer um desconto Os 3% daqui Eu vou descontar, beleza? Então no total Você tem que pagar 80 real, mano 80, 80 80 a conta aqui Fechou Já era Tank cheio Hum, 80 Deixa eu ver Tá, é duas moedinhas de ouro, né? E duas de ferro, né? É, é isso mesmo, é isso mesmo É isso? Eu nem sei, cara É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo? Acho que é, cara É que assim Você manda mais economia desse servidor que eu Eu tenho uma moeda de ferro que é 10 conto Não, calma aí, calma aí, calma aí 80 Não, 80 Uma moeda de ouro é 100 Ah, então Ah, entendi É, se você quiser dar uma gorjeta aí pra gente Tá ligado? Ó, tipo Se quiser uma gorjetinha A gente fez um trampo aí, tá? Se quiser Eu precisar de algum De algum serviço Você tem? Você tem 10 lá um aí? Eu tenho 10 lá um Então, tá Então eu vou te dar 10 lá um de gorjeta Aí você me volta 10 Daria 90 Pô, então fechou Então fechou Toma aí, ó Aí, garoto Fechou Salvo demais, mano De gorjeta aí Pra você comprar um hambúrguer aí no final do dia Ó, perfeito, velho Aqui, ó Porque o que eu mais amo é comer hambúrguer Mas é o brigadão mesmo pela gorjeta, hein, mano Volto sempre aí E é isso, mano Alô, ó Inclusive aí, ó Precisa aí de outro serviço aí Ganhar o dobro aí A gente tá contratando lá na fábrica lá Tá contratando na fábrica mesmo? Tá contratando na fábrica Ah, então faz o seguinte, Raul Faz o seguinte Eu tenho mais um currículo aqui, ó Depois você dá uma olhada no meu currículo aí Aí você pode me contratar com coisa E me dá um ligue aí no 4002-8922 Que eu vou correndo lá, mano Uuuu Calma aí Habilidades tridente 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 Dá uma trabalhinha isso aqui, hein Você gostou, né? Você gostou, né? Você é adepto dos tridentes? É, você não viu nada Você não viu nada ainda Deixa eu pegar o tridente Que você vai ver todas as minhas habilidades Eu curto um tridente, hein? É, ah, então beleza Gostei Então vai trocar umas ideias depois então, Raul Obrigadão, velho Valeu Bom trabalho pra você, meu querido Cara, perfeito, mano Consegui 100 contos que o LG precisava Agora eu só preciso falar com ele E falando com o LG Eu consigo finalmente a minha moto, mano Caraca, foi muito rápido Eu não precisei nem ir atrás de outros carros Tá, então se eu abrir o caixa aqui do LG Eu posso deixar esse 100 contos Não, mas eu vou deixar esse 100 contos Dentro do meu inventário Sei lá, mano Vai, vem, vem aqui e rouba esse caixa Vou entregar pra ele de mão mesmo Aqui, tipo assim, de frente a frente Cara, eu tô até nervoso, mano Mas eu preciso encontrar o LG agora Será que eu pego uma pilha pra ele? Ah, eu não sei, velho Eu trabalhei demais nisso Vou esperar um pouquinho aqui Deitado nesse sofázinho do LG, velho Na moral, acho que não faz mal E aí, pendra? Ô, tá no zap aí, Zé? Tá no zap? Não, 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 patrão O que é isso aí? Calma aí, deixa eu sentar Sai daqui, mano Da cadeira Ó, seguinte Trabalhei pra caramba E eu consegui bater o metro que você queria Tá aqui, ó Peraí, confundiu as coisas aqui Que isso aí? Essa é a minha arma que eu mostrei pra você, pô Pra proteger aqui Pera Por que tu me droppou o cemlão? É porque é o dinheirão que tu mandou O meta Mas eu falei pra tu vender coisas da loja Não pra tu arrumar cemlão na sua mão Não, mas eu não arrumei cemlão Eu vendi a gasolina aqui Eu vim ver o posto de gasolina como é que tá Ó, olha aqui a porcentagem de tudo Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Ué, mas Ué, ué, patrão Mas é a gasolina Não, não, mas aí você pisou Você pisou na jaca, meu chefe A ideia era você vender A galera pagando aqui no caixa Porque quando eles pagam no caixa Eu consigo saber quem comprou Pra colocar eles na rifa E agora? Ah, patrão Mas só foi uma pessoa que pagou, véi Tipo assim, eu sei de cor Esse cemlão inteiro veio de uma pessoa? Foi, foi tudo do House Ele encheu o tanque dele inteiro E deu esse dinheiro O House encheu o tanque dele inteiro Com cemlão? Aham Meu Deus Você pode até confirmar com ele Pra você ver que eu não tô mentindo É que eu esqueci É que você sabe, né Eu sou louco com esse negócio de economia, né Não, não, tranquilo Mas dá pra eu falar pra eles Comprar sempre nos caixinhos eletrônicos Por causa que eu consigo ter Anotadinho bonitinho Pra não acharem que é fraude o negócio Tá ligado? Ah, não, pode deixar Pode deixar, pode deixar Vou começar a fazer as notas fiscais Não, beleza Então, já que você conseguiu o cemlão Vou providenciar seu pagamento amanhã Pode ser? A minha motoca? Você quer a motoca mesmo? É a motoca, a motoca Tá, fechou Eu vou produzir ela e trago amanhã, então Tá bom? Ah, então fechou Então fechou, patrão É isso aí Consegui minha motinha, então É nóis, é nóis Finalmente bati a meta E consegui conquistar minha tão querida moto O LG me pagou com uma motocicleta Porém, ela não é tão boa assim Eu esperava uma moto muito mais rápida Mas ela é muito lenta E ele me passou mais no objetivo Tua missão é fazer alguém comprar um motor de diamante Se alguém comprar, eu te dou um motor de ferro, pode ser? Mas e aí, será que eu vou conseguir bater essa meta? E eu tô enfrentando sérios problemas também na economia Eu ainda não estou conseguindo ganhar dinheiro E por conta disso, eu fui atrás de mais um emprego com o House Agora, se ele vai aceitar o meu currículo, é outra história E no final, tudo isso vai gerar um impacto tão grande Que vai me fazer tornar o vilão do seu doido E aí, qual será o motivo? Fala aí, patrão, 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 patrão Calma aí Ah, isso aí, opa, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, bom dia Fala aí pra gente, tá com o pagamento já adiantado? Trouxe o pagamento, trouxe aqui cinco Não, cinco não, minha moto, patrão, que isso, velho Eu acabei de fazer ela aqui, ó Você vai ver sua moto pela primeira vez sendo tirada da caixa Agora sim, gostei, gostei, gostei Caraca, motinho da hora, velho Rock, né? Rock, né? Posso já dar um Pode, ela é boa para dar grau Vamos ver, vamos ver Não tá indo, velho Mas tirada da caixa agora, se ele tivesse gasolina Ah, eu achei que ia ter, né, mano? Peraí, então, peraí Será que chega aqui? Não, mas, ó, vamos fazer o seguinte Todo cliente aqui da loja Ganha sempre um galão de combustível cheio de graça Ah, pronto, aqui, ó Na minha mochilata tem aqui, ó Pra você mesmo abastecer Bom, toma aí Aí, patrão, agora sim Aí você foi humilde demais, hein Cadê que ônibus, então, de que eu vou... É no topinho do motor aqui, ó No topinho do motor Aqui Aí, agora eu vou poder dar um rolê de bike Essa bike aqui, ela é boa, né? Essa motinha Mano, assim, todos os veículos são extremamente parecidos Muita coisa que muda nela é o motor e a roda, né? É igual eu falo pra você falar pros clientes Hum, então deixa eu fazer um teste de drive aqui agora Vamos ver Eeeh, ó, ó, ó É, eu achei legal, mas Será que você não conseguiria dar pros funcionários Um motorzinho mais bala tem aí, não? Ô, você viu o preço dos motor, né, cara? É meu, é meu Mano, você tem um motor de madeira Um motor de ferro Só ele em si já custa cinquentão, cara De diamante já custa duzentão, tá? Fica meio embaçada dele agora, assim Mas e se eu fizer algum trampo pra você? Tipo assim, de novo Você me dá um meta e eu consigo um motor de diamante Vamos fazer o seguinte, já que eu tô muito interessado em fazer a rifa Eu vou te trazer uma proposta Mano, a coisa que mais dá ponto na rifa É se alguém comprar um motor de diamante Porque vale duzentão, né? Certo, certo Sua missão é fazer alguém comprar um motor de diamante Se alguém comprar, eu te dou um motor de ferro, pode ser? Beleza, pode ser, pode ser, então Pode ser, pode ser, fechou Tá, ó, vai ficar firmeza? Eu te dou um motor de ferro e uma dessas sodas aqui que você escolheu Beleza, 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 então Beleza, então, patrão Pode ser, então Eu já vou correr atrás disso agora, então Ó, só que quem comprar vai ter que pagar no caixa dessa vez pra ter registro, tá bom? A última coisa aqui Caso você precise trocar a roda da moça de funcionário De colocar alguma coisa, ó Toma aí uma chave inglesa aqui da firma Aí, beleza Agora o pai tá com o uniforme da firme E também conseguiu pra me dar firma Agora tá perfeito, então, LG É, é, é Tamo junto, mano Continua bom trabalho, tá bom? Fechou, é nóis Ah, e se acabar os combustíveis, é demais Você me dá um toque Beleza, beleza, beleza Então, vai Pra funcionário é de graça, né? Não Beleza, então, fechou Beleza, mano Agora eu consegui a minha motinha com LG Tudo o que eu precisava pra poder me locomover um pouco melhor E já vai me ajudar bastante, velho Mas agora eu preciso de mais um emprego Porque eu não consigo fazer nada aqui nesse servidor ainda, mano Eu tenho comida que o Apple me deu ainda Mas ela já já vai acabar E eu preciso encontrar o House, velho Eu entreguei um currículo pra ele Mas eu tô me perdendo muito nessa cidade Eu não acostumei com as estradas Mas tô batendo até nos postes, mano Mas eu já me encontrei, velho Eu tô ligado Ela tá aqui atrás da delegacia da cidade Vamos chegando aqui que eu já encontro o House Beleza, mano Eu acho que cheguei aqui já, hein Mas deixa eu tirar minha arma da cintura Vou chegar aqui, ó Como humilde Alô, House Fala aí, mano, beleza? Opa, e aí? Tava aqui sentado ouvindo o seu currículo, cara Agora é mesmo Ah, é mesmo, é mesmo Ah, é de boa, hein, mano Cadê? Tá aprovado, não tá aprovado Porque, mano, eu tô precisando real de dois empregos Então não sei a situação Acabei de vir ali do posto de gasolina do LG E agora eu vim aqui contigo, mano Porque, pô, o real eu preciso de dois empregos Pra levantar uma casinha Consegui, sei lá, comprar uns alimentos Porque eu tô com um pão aqui Que foi doado pelo Apple E já já acaba, mano E essa lambreta aí? O que que isso aí? É seu pagamento? É, meu primeiro pagamento Eu pedi pro LG me dar uma motinha, velho Mas o motor dela tá meio fraco Aí e tal Isso aí tá complicada Que moto fria, meu irmão Cara, ô, House Ô, House Para com isso aí, velho Primeiro pagamento Não tenho nem dinheiro, mano Mas não tenho nem dinheiro, velho Isso aqui tá bom pra mim por enquanto, mano Isso aí tá pra você saber o que É uma bicicleta motorizada, velho Não, velho Para de desmerecer o negócio aí, velho Vai Ah, bom Então, já que você quer o emprego Ó, eu tô precisando Foi até bom você ter aparecido aqui Mas como é que você vai conciliar os dois trabalhos ao mesmo tempo? Então, House Como o movimento dos carros tá sendo mais à noite e tudo mais Eu tô trabalhando no posto do LG Mais à noite mesmo Pra encher o seu tanque gasoso Então, na parte da manhã Esse dia é ótimo pra mim Ah, lá O posto é 24 horas Ele falou pra mim mesmo É verdade Então, então Então, bom Chega aí Vou apresentar a fábrica pra você Beleza Ó, aqui tá um kit de ferramentas, tá? Caraca Mas, ô House Na moral Essa estrutura aqui que tu fez Tá bonita, mano Tá muito linda Relojão e tal Mano, essas máquinas Calma aí, calma aí Calma aí Ó, eu vou te dar essa maletinha aqui de ferramentas E se der Se der, já veste a armadura aí A roupinha aí de soldador, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, isso Então, então Isso aqui é o meu uniforme Vai ser o meu uniforme? É, já bota aí Porque aqui é a segurança no primeiro lugar, né? Dá uma olhada na parte Como fica na... Legal Olha o tamanho do capacete O capacete é grandão, velho Deixa eu colocar aqui pra eu conseguir ver melhor Ô, louco Isso aqui é maneiro Beleza E eu vi que tem um fone de ouvido Protetor de cabeça Bota o fone aí É, o fone é pra abafar o som, sabe? Porque aqui tem um som muito... Olha, olha pra você Olha o seu visual Como é que você tá? Mano, eu tô gordão, velho Meu Deus Olha a baratinha Baratinha style É bonitona Gostei, gostei Mas tá, calma aí, ó Esse aqui dá um calor danado E esse fone? O fonezinho é maneiro, velho O fonezinho é maneiro Vou ficar com ele aqui já Pelo barulho das máquinas por enquanto Tá bom, tá bom Ó, esse aqui é o primeiro andar, tá? É um andar onde a gente tem só aqui os comandos aqui Com os itens Aqui é mais uma parte... Seria a parte mais onde eu fico, sabe? Aqui você não precisa se preocupar Certo? Aqui tem uns corredorzinhos E aqui já tem as primeiras máquinas aqui, ó Hum, aqui são as primeiras máquinas Essas máquinas aqui funcionam mais ou menos pra quê aqui, assim, mano? Porque, mano, é muita tecnologia isso, velho Essa daqui, ó, vou demonstrar pra você Essa daqui é uma serralheira? Deixa eu ver o nome dela Serraria Ah, essa é uma máquina, então, pra gente poder conseguir trabalhar com a madeira, essas coisas assim? Isso, ó lá, ó Você bota a madeira ali Aí ela faz, ó lá Ó lá o processo Que louco, velho Que louco Da hora, né? Mano, achei muito da hora isso, velho Muito da hora Mas, ó, deixa eu mostrar pra você a parte principal Que é a minha galinha dos ovos dourados Que é... São essas três máquinas aqui, ó Ah, entendi O que que elas fazem? Cara, elas fazem só você ter poderes Poderes? Poderes, coisas que você jamais imaginou Como, por exemplo, ficar invisível Você consegue ficar invisível? Cara... Mano, isso é legal Isso é muito legal Com máquinas você conseguiu fazer isso tudo Caraca Então se eu quisesse, sei lá, pegar Eu consigo fazer o poder de ficar pequeno Menorzinho de uma formiga? Ó, aqui você consegue fazer vários poderes Você consegue fazer força Ficar mais forte Outra velocidade Ficar gigante Ficar do tamanho de uma pulga Você consegue ficar fininho Ficar gordão Você consegue fazer muita coisa maneira Tá O processo é bem simples aqui Eu acho que é aqui que você vai trabalhar Nessas máquinas aqui, certo? Ah, entendi Não, mano Seguinte Raus, eu quero emprego Eu já posso ficar com a maleta Então no meu uniforme E amanhã eu começo? Cara, só depende de você Eu tô precisando Você viu aí o serviço É teta É fácil Não, de boa, de boa, de boa E o salário, como é que vai ser, mano? Quanto que eu vou receber? O que você acha de 30 por semana? Hum, beleza Pode ser 30 por semana tá fechado, mano Tô precisando de dinheiro Qualquer dinheiro que vinha é lucro pra mim E o estoque? Tem algum estoque aqui Que eu tenho pra guardar as coisas? Tem um estoquinho Como esses itens são muito procurados E é os nossos itens principais aqui Tem um estoque onde eu guardo Vários deles Mas por enquanto vamos dizer que Depois eu mostro pra você Mais pra frente eu mostro Não precisa saber por enquanto, sabe? Tá, tá, beleza Será que você me entende, né? É, entendi, entendi Será que você me... Não, vamos ver se você vai se dar bem Porque depois vai que você não gosta do serviço E vai embora E aí já fica sabendo onde que é o estoque Não, de boa, de boa Pode deixar, pode deixar Eu entendo total Então, beleza Amanhã eu começo Já vou voltar lá então pra casa Já começar a me procurar Começar a trabalhar lá na loja De lá certinho E é isso, tá, beleza? Então eu quero dizer que o House tem um maquinário Onde faz habilidades E essas habilidades me interessou bastante Já que eu posso ficar pequeno E o porquê eu quero ficar pequeno? Simplesmente conseguindo essa habilidade Eu posso encolher e entrar dentro de várias coisas Invadir várias coisas E enfim Abre um monte de possibilidades Mas é claro que o House não vai me mostrar isso Já que eu sou um novo funcionário Então eu decidi invadir essa empresa dele à noite E ir em busca dessas tais habilidades E agora sim Com isso Eu posso roubar a loja dos meus amigos Porque eles não conhecem o Arden ainda E eu sei o que é o Chegou o momento, velho Eu vou abrir a garagem E vamos agora para a loja do House Para a empresa do House Vou deixar até mais alguns itens aqui Para não dar B.O. embaixo da garagem Que não dá nada Porque eu não sei o quanto de coisas Que eu vou ter que roubar dele Mas Portão fechado Tô com a motinha Agora é só chegar na empresa Já tô mascarado também Cheguei na empresa do House E, mano Ixi, não vou nem entrar pela frente, mano Vou dar uma volta aqui Vou deixar minha moto um pouco mais escondida Vou deixar atrás desse maquinário aqui Assim, ó Bem aqui embaixo Que ele não consegue ver E agora, mano Minha arma tá recarregada Eu tenho 41 balas Perfeito, perfeito, perfeito Mano, eu tenho que tomar muito cuidado Não tem ninguém aqui Eu vou tentar invadir por trás Aqui, por cima do morro, mano Eu não sei se o House Fica aqui na empresa Ou se ele vai pra alguma casa dele Ou algo do tipo Tá, 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 tá Será que eu consigo subir por esses fios? Eu não sei se é arriscado Nossa Meu Deus O que é isso? Ai, eu tô meio choca Mano Meu Deus do céu, meu Deus do céu Então eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que vir por baixo mesmo Caraca, se tiver usando firepower Eu posso tomar uns danos de choque E ele acaba morrendo Tá, toma cuidado Aqui não tem ninguém E aqui que é a entrada, mano Então será que tá aberto? Será que tá trancado? Eu não faço ideia 3, 2, 1 E... Ok Tá, eu acho que... Eu acho que não tem ninguém Aparentemente Eu acho que tá tudo vazio aqui, cara Eu preciso encontrar esse tal estoque Que ele falou, mano Mas... Sei lá Será que esse tal estoque Realmente existe? Ou será que foi só uma cilada do House? Olha, tem mais coisa aqui embaixo Que eu não lembro se eu vi essas coisas aqui embaixo não, viu? Ah, na verdade eu vi sim São as máquinas importantes Ele me ensinou mais ou menos Como é que mexe nessas armas Mas, cara Eu não vou mentir Que eu não entendi muito bem não, mano Eu vou trabalhar em uma loja Que eu nem entendo mais ou menos Como é que funciona E aqui embaixo tem... Tá, tem uma energia elétrica Pra cá não tem nada Mano, eu preciso encontrar esse estoque De um jeito ou outro, velho Será que ele coloca, tipo Esses encanamentos e tal? Será que ele vai andar de cima Ou andar de baixo? Vou levar todas essas máquinas... Ó, aqui tem alguma coisa Aqui tem alguma coisa? Não, aqui não é nada, velho É que tem alguns elevadores também, né? Aqui em cima, será? Talvez? Eu não vi o outro andar de cima aqui Cara, olha só Tem mais coisa pra cá Meu Deus Quem é que dorme assim? Mas o house também é aqui, velho Calma, mas ele tá dormindo Ele tá dormindo Aqui não tem nada, velho É só um quartinho mesmo pra ele Meu Deus, velho Ô, chefe Ai, caraca, mano Desce com cuidado Desce com cuidado, me entrar aqui Ai, velho, eu tô encaixado Perfeito, perfeito, perfeito Ok, mano Cara, eu tenho que tomar muito cuidado nisso, mano Tenho que tomar muito cuidado nisso Tá, eu vou até descarar uma apontada pra ele, mano Vamos lá Perfeito Nossa senhora Tá, então ali em cima não vai ter nada mesmo Aqui embaixo eu já conferi Cara, eu acho que é mentira Será que ele deve estar atrás de algumas paredes dessas? Será, será, será? Talvez aqui embaixo de algum chão Será que tem alguma coisa aqui se eu quebrar? Ah... Não tem nada, velho Ô, 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 ô Tem isso aqui O que é isso aqui embaixo? Eu acho que isso aqui é um dos blocos de coisa Elevador Calma, 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 calma Calma, calma, se eu descer aqui Aqui é o estoque Aqui é o estoque Caraca, House, mas pelo amor de Deus, né? Vários e ovei Tá muito exposto Cara, se isso aqui não era pra eu descobrir Eu ia descobrir de qualquer jeito E aqui tem umas caixas com, mano Charming, de absorção, growing Invisibilidade, shirin Que em velocidade, força Mano, tem muita coisa aqui Isso tudo me dá habilidade Será que é aquelas coisas que eu tava falando de força? Mano, quer saber? Vou pegar esse estoque aqui do House Será que é só eu quebrar esse aqui? Perfeito Eu tenho caixa 2 Mano do céu Nossa, perfeito, perfeito, perfeito Então eu tenho que ser o mais rápido possível E roubar isso daqui Ainda bem que não tem nenhum sistema de segurança Como, sei lá, uma câmera Assim facilita bastante o trampo No total eu tenho 18 caixas do House aqui, velho Perfeito, perfeito Agora vamos com cuidado aqui Sempre armado, mano Não posso vacilar Vou subir por aqui mesmo Vou cair fora aqui da loja do House Antes que amanhe... Tá amanhecendo! Meu Deus! Caralho, daqui a pouco o House acorda então pra abrir a loja, velho Eu não vou conseguir nem voltar aqui pra trabalhar pra meter um louco, mano Vai, 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 vai Nossa, amanheceu Amanheceu, ainda tá com uma zerbina aqui E tal? Tô acabando de amanhecer, velho Rápido, rápido Cadê minha moto? Tá ali na frente, tá ali na... Meu Deus, eu dei um tiro Meu Deus, meu Deus Agora ferrou, agora ferrou Se ele escutou esse tiro eu tô ferrado rápido, rápido, rápido Vou entrar aqui A minha moto tá aqui, perfeito, perfeito Vamos, 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 uma toca, vamos Vou sair por aqui mesmo, velho, na sombra Caraca, velho Foi bem sucedido aqui o nosso roubo, a loja do House Na verdade, a empresa, mano Roubamos uma empresa, não foi nenhuma loja Meu Deus, o que eu tô me tornando? E ainda bem que a gente conseguiu essa casa com eu e o Biel, né, mano O Biel ajudou demais Porque agora eu posso pegar aqui, ó Simplesmente fechar E vamos lá colocar essas caixas, mano Caraca, olha o tanto de caixa que eu tenho Meu amigo E tá lotado de charme Será que isso aqui é raro? Ou talvez... Ah, na verdade É que nem o House falou, mano Ele tem simplesmente uma fábrica cheia disso aqui Caraca Estourei, mano Tá, mas chega de animação Preciso encontrar o que realmente vai me diminuir, velho Aí tem esse aqui Invisibilidade, obviamente que não vai ser, né, mano Tem aqui de growing Isso aqui eu não faço ideia Velocidade Absorção Força Cara, eu acho que não é nenhum desses Tem super salto E olha, nos outros tem as mesmas coisas, tá Então eu acho que provavelmente deve ser um desses dois Esse de growing O que será que vai acontecer? Vamos ver Se eu chego, ativo isso daqui Meu Deus Mano Velho, eu tô gigante Eu tô do tamanho da casa do Biel Eu consigo sair daqui Eu nem consigo passar pelo portão Meu Deus, meu Deus Desativa, desativa Eu ainda tô grandão, velho Vai, 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 ativa Consegui Consegui Mano do céu, velho O que que foi isso? O que que foi isso que acabou de acontecer? Mas e esse? O que eu vou conseguir com ele? Eu tô piquititico Mano, eu tô muito pequenininho, velho Que irado Mas eu fico lento também Olha só Eu fico muito pequeno e muito lento Mas e se eu pegar esse negócio aqui de velocidade? Cara, tem algo de velocidade 2? Olha só Tem xerink 2? Pera aí Então esse aqui vai me deixar menor ainda? Tá, eu vou desativar esse aqui agora Vamos lá Volta ao normal Esse xerink 2, como é que será que vai funcionar? Mano, vamos lá Vou ativar ele E olha Eu fico muito menor Agora eu tô muito, muito menor E se eu ativo velocidade? Tá, eu fico um pouco mais rápido Mas mesmo assim, cara Eu preciso de mais velocidade Será que eu não tenho nada aqui que consiga aumentar minha velocidade? Olha, tem força Se eu ativo esse força Eu fico com efeito de força infinito? É força infinito, velho Mano E o velocidade? O charme de velocidade também Velocidade infinita Nossa, esse aqui é muito bom Muito bom mesmo Vai me ajudar demais Então deixa eu só desativar isso daqui Já já eu volto no tamanho normal Aê Voltei Ok E eu vou selecionar aqui alguns charmes desses, velho Porque, pô, esse aqui pode ser útil Eu vou até pegar aqui também E colocar na minha bolsinha, mano Esse aqui que o LG me deu, ó Vou colocar todos esses Mano, será que se eu colocar na mochila Ele continua o efeito? Vamos ver Olha só Efeito de força Continua, velho Nem ferrando Ah, na verdade houve um equívoco, velho Não funciona Ah, eu tava tão feliz, mano Mas tranquilo Eu vou deixar só esses dois aqui E o restante eu deixo na mochila pra casa Eu preciso usar, mano Fechou Então pra executar o meu plano Eu só preciso encontrar algum carro pra poder sabotar Cara, tô vendo um caminho Tem mais lugares da cidade aqui que eu não enxerguei ainda Não vi Olha só Esse lugar aqui já é mais uma empresa Tipo a do House, mano Esse aqui é gigante Caraca, tem um quadro Vote LG G, G, J, NASA Moleque Isso aqui é uma NASA mesmo, velho Nossa senhora Deixa eu dar uma olhada por aqui Calma aí Mano, eu vou invadir esse termo aqui mesmo Ô, louco Um foguete, mano Nossa O tubinho deve amar se ele ver isso Que ele já foi pra lua Mano, se tem um foguete aqui Com certeza deve ter algum tipo de carro Sei lá, mano E tem mesmo Olha só, olha só, olha só Deixa eu estacionar aqui essa moto Será que tem alguém por aqui? Meu Deus, eu tô vendo uma coisa ali Será que tem alguém? Mano, tem um monte de funcionário, velho Eu tenho medo de alguém me ver, mano Ai, cara Mas tem um carro Beleza, beleza Eu vou ter que encolher agora E entrar dentro do motor daquele carro Não sei de quem esse carro é, velho Não sei quem é o dono Mas Chegou um momento, velho Encole Meu Deus Tá, e agora a gente vem aqui Igual uma formiguinha Tomando muito cuidado Pra não falar com ninguém E tem um cara chamado Bedrux Meu Deus, ele tá virando Meu Deus Eu acho que ele ia pra mim Meu Deus Ah, cadê? Cadê o motor? Velho, vou entrar aqui por debaixo do carro Até encontrar o motor, mano Ai, 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 ai Por aqui Tá, então 3, 2, 1 e Opa Beleza Cara, cheguei, cheguei Mano Isso é o motor do carro Meu amigo, velho Olha o tamanho disso Pro meu tamanho que eu tô agora E eu tenho que ser rápido, velho Antes que esse charme aqui acabe Eu só trouxe um, velho Então vamos, vamos rápido Pega aqui minha caixa de ferramenta É cortador de fio e escada Imaginei que algo assim aconteceria Eu vou pegar e fazer isso no seguinte também Vou quebrar todos esses canos, velho Acho que se eu quebrar essa afiação aqui Também resolve Essas conexões boas Só duas eu acho que já vai resolver o problema, né mano Porque nem levar isso aqui comigo Pra não levantar a suspeita Agora é só subir nessa escadinha aqui E cortar os fios aqui, velho Provavelmente sejam os fios de energia Não sei, cara Eu não faço ideia O LG que deveria saber Mas pronto Já cortei tudo Excelente, velho Pronto, pronto, pronto E agora com isso é só eu voltar Mano, eu só tenho que sair daqui Vamos lá Eu vou entrar nessa encanação, velho E vou sair lá do lado de fora E tomando muito cuidado Depois disso É só esperar o dono aparecer na loja do LG Perfeito Meu plano vai dar certo Opa, seja bem-vindo Seja bem-vindo Posso te ajudar? O TheLat me fez algumas perguntas Meio estranhas E aparentemente ele já conheceu Tanto o Night quanto o Tuguin E ele achou até que eu era mesmo alienígena Isso aí é seu povo, não é? Não, velho Óbvio que não Eu não conheço nada disso Deu pra perceber Que ele tava um pouco cismado comigo Tá, tá Ó, eu não sei o que aconteceu Eu fui andar de carro hoje E meu carro não tá ligando Eu não sei se furou o pneu Se, sei lá O amortizador estragou Ou o motor Não, mas tipo assim Ele não tá andando Não tá ligando Ele não liga Ele não liga Ah, então eu lamento te falar Mas provavelmente seja o motor Qual que é o tipo do seu carro? Quando a LG me vendeu Ele falou que era elétrico Elétrico? Hum, entendi Olha, eu tenho uma novidade pra você Todos os motores que eu tenho aqui É de moto E pra carros que usam gasolina mesmo Sabe? Não são elétricos E aqui Olha só Eu tenho um estoque É o único Pode entrar aqui Se a vontade É o único que eu tenho, cara Tá em estoque Aqui, guarda Ixi, mas é de diamante É Muito caro, certo? É, é É caro Mas olha só Pensa comigo Qual que você tinha lá no seu carro elétrico? Eu acho que era um motor de madeira mesmo Vocês não tem outro de madeira aí não? Só pra repor? Olha só Pensa comigo Qual que é o seu nome, meu querido? Meu nome é Delete Então, olha só Pensa comigo, Delete Você tava usando um motor de madeira E ele deu defeito E ele te prejudicou muito por causa disso Então, pensa comigo Se tu comprar um de diamante Não precisa apontar essa arma pra mim, tá? Mas se tu pegar esse de diamante Tu não vai ter mais dor de cabeça, cara Tu vai ter um motorzinho bom Que não vai te dar problema 200 reais? É, 200 conto, mano Mas tipo Pô, tu não vai ter problema nenhum Ah, meu Deus do céu, velho Agora que eu preciso do carro Agora me aparece uma coisa dessa Não, ó Pode ficar, se tu pagar esse valor aí Eu vou lá na tua casa Onde tá teu carro E pago tudo certo Tipo assim Eu conserto tudo bonitinho Você vai lá na minha casa lá E faz todo o serviço de mecânico, então? Faço todo o serviço Faço todo o serviço de mecânico É só tu comprar aí certinho o motor Passar pra mim Que eu pego e conserto Ah, eu comprei Eu comprei aqui Ficou bonitinho? Perfeito, meu querido Agora sim, ó Só tropear ele aqui pra mim E pronto Vamos lá Mostra onde tem a sua casa Que eu vou fazer o serviço pra você Vem cá, me siga E aí, o que que manda? Onde que tá teu carrinho? Tá por onde? Ó, meu carro está estacionado daqui Bem hoje que eu precisava do carro Ele não funciona mais Tá lá, ó É o seguinte, Delete Vou fazer o serviço aqui bonitinho, beleza? Ó, beleza É, fica só nessa região aí, tá? Não vem muito aqui perto do escritório, não Pô, fica tranquilo, fica tranquilo Que é mais confidencial De boa, de boa Opa, fala aí, patrão E aí, Menor Conseguiu arrumar? Tá arrumadinho, bonitinho, mano E de cortesia, se você quiser Eu posso pintar ele, hein Pode pintar? Aham, é só escolher a cor Tem azul claro? Acho Ó, tem, 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 tem Tem aqui sim, ó Já vou fazer aqui pra você Então, ó Só lança aqui Toma Prontinho Caraca, que bonito, velho Pode testar, pode testar Ver se ele tá melhorzinho agora, ó Ele tá com motor de diamante, né? Não, ficou bonito, ficou bonito Então você tem certeza que ele não vai quebrar mais Não vai quebrar mais Pode ficar tranquilo que não vai mais Tá perfeito, então Tá perfeito Fechou, fechou, fechou Ó, concorda que tem essas bancadas aí Pra você poder mexer em umas coisinhas, mano Valeu, Delete Até mais Obrigado pelo serviço, hein Eu consegui bater mais uma meta Que o LGM passou Eu vendi o motor de diamante para o Delete Mas agora tem um grande problema O meu patrão foi preso E nesse exato momento Eu estou indo visitá-lo na cadeia Mano, eu fiquei sabendo de umas notícias E eu preciso saber se isso é verdade mesmo Eu estranhei que o meu patrão, velho O LGGJ Não tava colando ali direito no posto E agora rolou notícia que ele tá preso, velho Eu preciso ir na delegacia urgentemente Se eu não me engano, ela tá pra cá exatamente Já tá bem ali Mano, eu não acredito, velho O que que ele fez pra poder ser preso? Mano, eu vou deixar minha moto Bem aqui assim no cantinho aqui mesmo, velho Que eu não sei se eu posso estacionar ali dentro Com licença, com licença Eu vou entrar aqui e visita, tá bom? Mano, eu acho que eu escutei alguma voz aqui em cima Calma, calma, calma aí Eu tô aqui, LG, LG, você tá aqui Oi, 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 aqui, eu Pera, 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 pera Onde você tá? Eu tô aqui, tô aqui Você vai estar aqui, mano Aqui, mano O que que aconteceu? O que que aconteceu? Por que que você tá preso? Mano, você é criminoso? Ah, vou ter que falar a verdade pra você, né? É óbvio, eu sou seu funcionário, velho Você me deve explicações também Vem drake Ahn Eu roubei O que que você roubou? Seu coração Brincadeira, mano Eu fui preso injustamente, bota fé Ah, não, velho Ah, por um instante eu tinha que na verdade Mas enfim, mano, tipo assim Por que que injustamente? O que que aconteceu? Me explica, velho Pra eu poder tentar te ajudar Então Como eu posso dizer que Eu não sei o que eu fui preso Como assim você não Você foi preso E não sabe por nada Estão espalhando duas fotos Então, só que eu não sei Por qual desses dois motivos eu fui preso Aí que entra o problema Se eu não sei o motivo que eu fui preso Como eu faço pra sair? Mano, eu posso tentar te ajudar A descobrir de algum jeito Porque o Biel, ele confia bastante em mim Eu moro junto com ele E foi ele que me entregou isso aqui Vou até ser rabera aqui, tá? Só pra deixar bem claro Tem câmera? Tá Mas eu acho que não vou pegar isso aqui, não Mas enfim Eu posso tentar dar um jeito de tentar pegar informações, velho Olha, se você conseguir descobrir Quem tá por trás disso Eu ia ajudar demais Então, beleza Eu vou Nesse mesmo instante agora Eu vou atrás do Biel, então Mas, assim Já Eu já tô aqui mesmo Só a frente Já dá pra te cobrar Não querendo te cobrar Mas cobrando Então, LG É o seguinte, padrão Eu peguei E vendi O motor para O Delete O motor de elétrico de diamante Que tava ali no estoque Vendeu um motor pro Delete? Aham De diamante? Diamante Duzentão Mano Tava lá no estoque Ali embaixo das prateleiras Eu sou o carro dele direito, mano Ah, eu tenho minhas manhãs, né, velho Vendedor nato aqui Tá, então O Delete comprou um motor de diamante, né Por quanto? Ele comprou por duzentos reais Tava embaixo daquela prateleirinha de livro Ah, tu achou um estoque? Que ótimo E você instalou pra ele ou não? Instalei Fiz toda a instalação certinha Ele gostou Ele achou que o carro ia ficar um pouco mais rápido Mas não ficou tanto mais rápido Mas enfim Não é nem É tipo É pra te avisar Pra você ficar ciente E também pra, sei lá Eu posso ter o meu motor Da 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 minha moto nova, né Pra deixar minha moto melhorzinha Então Eu te prometi um motor de ferro Se você vender esse algo de diamante, lembra? Exato, exato, exato O problema é que eu não sei se tem no estoque, cara Não, eu posso dar uma olhada lá agora Porque eu já troco na minha moto Já deixou ela bem melhor E aí eu posso ir atrás de quem te incriminou Ó, vamos fazer o seguinte Se eu não me engano No estoque Tem um motor de ferro Quebrado e velho Uhum Você arruma ele Coloca na sua moto Descobre se foi o house O house específico Descobre se foi ele que me entregou E pergunta o porquê Por qual motivo que ele me entregou Beleza Se você conseguir essa informação pra mim Quando eu sair daqui Eu pego aquele motor de ferro velho seu Vai arrumar Jogo fora e te dou um de ouro Pode ser? Pode ser, então Fechou, fechado, patrão Vou lá atrás disso agora Fechou? Ah, e se o Pedrux for fazer um protesto Ou algo do tipo Ajuda, por favor Beleza, beleza, então Beleza Eu tô com você nessa daí, patrão É nóis É nóis Tchau, tchau Ah, mano Véi, incriminaram o LG mesmo Opa Eita, pô E essa armadura aí, mano Ah Peraí É que eu vi meio espalhafatoso, né Tu me assustou, véi Caraca, mas E aí, como é que você tá? É que eu tava numa missão Mas tá tudo sob controle Entendi E aí, como é que você tá, meu Drac? Bom? É, eu tô bem Mas eu tô um pouco assustado Porque o meu patrão acabou de ser preso, véi Injustamente, eu não sei Mas você tá vindo visitar ele? O meu patrão, o LG, tá preso? É, o LG acabou de ser preso, mano Vai dar uma visitada nele Ele tá aqui no andar de cima Pera, mas por que ele foi preso? Cara, ele vai explicar muito melhor do que eu Vai lá falar com ele Tá, demorou Tá bom Incriminaram o LG injustamente Aparentemente foi o House Mas por quais motivos o House faria isso? O que o LG fez pra ele? Comenta pra eu saber e ficar por dentro de tudo Porque essa é uma pergunta Que apenas quem está desde o início da cidade de Utopia Vai poder me responder E eu fui atrás de uma delas E aí, mano, como é que você tá, cara? Tranquilo? Tô bem, tô bem Você tá bem, mano? Mano, tô tranquilo, cara Qual foi? O que você me chama aí? Então, seguinte, véi Seguinte, é Eu tô com uns negócios aqui que eu encontrei De largado no chão do nada, véi Eu não sei com quem Eu acho que é o House que trabalha com isso Depois eu tenho que ver com ele que eu vou devolver Mas falando do House, o assunto principal é ele, véi Não sei se você tá sabendo Mas o LG foi preso Mano, o LG foi preso? Foi preso, o LG foi preso Ele tá na cadeia Eu acabei de voltar na visita dele E, mano, aparentemente Ele foi preso injustamente pelo House Não pelo House Obviamente os policiais Mas ele foi incriminado pelo House Entendi, cara Mas peraí Se o House incriminou ele Com o que ele fez isso? Você sabe como que ele foi preso? Cara, eu não sei, véi Eu não sei Pelo que o LG tava falando Eu tava alguma coisa relacionada a armas E, cara, o único que mexe com armas aqui é você Você que me arruma as armas É isso que eu tô vindo te perguntar Porque, aparentemente, vazou uma foto do LG Com uma arma, mano Peraí Uma foto dele com arma? É, então É por isso aí mesmo que eu tô vindo perguntar pra você E também você é a favor da campanha do Carlin, mano Então, tipo Carlin, ele comprou votos dos meus amigos, mano Tá ligado? Eu vim perguntar pra você sobre isso Vou ser bem sincero contigo Que eu tava meio cego nessa parada de política Tá ligado? Então, assim Eu tava até apoiando o Carlin fazer essa parada De, mano, não Vamos comprar essa parada aí Vamos tentar ganhar Porque eu tava querendo legalizar as armas Tá ligado? Sim Só que eu acho que tem argumentos muito melhores Pra gente legalizar essa parada aí Ou então Até usar isso aqui legalmente, cara Não, tipo assim Eu acho que legalmente Não vem tanto ao caso, viu? Porque eu acho que a gente consegue legalizar A parada das armas O único ponto é o quê? A gente não pode se meter com política Tipo, mano Eu sei que você fornece as armas E eu quero muito poder usar isso aqui Pra poder a gente enriquecer, cara Tipo assim A parada que eu vim chamar você É pra ver se você consegue me fornecer armas Pra eu poder fazer Todo o esquema Pra gente conseguir lucros com isso, sabe? Mano A gente dominar o mercado negro E após isso, velho A gente conseguir dominar o lado negro da cidade, velho Mano Isso é bom, cara Mas assim A partir desse momento Então eu tenho que largar um pouco Esse lance de política, né? Não Óbvio Você tem que se distanciar ao máximo do Carlin Pra você não ficar com seu nome sujo, velho Porque senão O Carlin tá comprando voto, velho Querendo ou não Isso vai descarregar em cima de você E você quer usar arma, mano Isso não vai te prejudicar pra caramba Pra conseguir aí o porte Em meio dessas conversas com o Biel Eu acabei conseguindo convencer ele a ser o meu fornecedor Ele é o único jogador que consegue ter acesso às armas E ele vai me fornecer diretamente Tanto pra eu poder vendê-las E até mesmo pra eu poder usá-las Com isso nós agora somos sócios Eu consegui fazer ele se distanciar do Carlin Pra que ele se torne finalmente uma pessoa confiável Deixa eu ver aqui, cara Deixa eu voltar a usar a minha AKM vermelha aqui E vou deixar a minha AKM roxa contigo, tá ligado? Só preciso pegar um pouco de bala aqui pra você Calma aí Será que você consegue deixar preto essa arma aqui? Não, Biel, que fica mais discreto Cara, eu acho que eu consigo, mano Só não sei se eu vou conseguir zerar ela, talvez Mano, joga ela pra mim aí Pra eu ver se eu consigo arrumar Peraí, 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 Biel Peraí, peraí Eu tô vendo que tem gente aqui fora Peraí, peraí, peraí Mano É um knight? Eu acho que é um knight Eu acho que é um knight Eu acho que é um amigo meu, mano Agora eu tenho uma nova arma pra poder me proteger Pelo que aparenta, o knight estava me observando Ou talvez não Mas eu não vou dar muita importância Já que o knight é meu amigo Tem outro amigo meu de outro universo E agora eu tenho que trocar um passo Mendraque Opa, fala aí, Pedrux, mano De boa? Tá, você tá bem aí, cara Eu queria te falar uma coisa Você tá trabalhando já pra LG? É, tô trabalhando E eu acho que eu já imagino o que você vai falar, velho O LG foi preso, né? Foi, mano E é o seguinte Eu tô fazendo uma pequena manifestação A gente tem que ir lá na frente da delegacia E manifestar pra que ele seja solto Ele foi preso justamente Eu, sim Eu falei com ele E ele falou alguma coisa do House E, cara, eu queria falar uma coisa pra você Que não sei se vai te ajudar Mas O House, ele veio aqui na minha loja uma vez Procurando o LG Ele tava desesperado procurando o LG Então, tipo Eu conversei com o LG E ele perguntou Falou pra mim, assim Vai vir atrás do House E vê se realmente ele é o culpado E eu tenho quase certeza que ele é, velho Ele é Ele é Ele é o culpado, né? Ele confessou isso pra mim Ele falou que ele entregou uma foto Confessou Ele me entregou uma foto Simplesmente falando que o LG Tava mexendo com armas Ah, mano Quer saber? O House vai ter que se ver então comigo, mano Meu Deus Você também tá mexendo com armas Ah, tipo assim Eu tô mexendo com arma, Pedrux Mas não é nada, tipo Na maldade de ninguém Eu tô usando isso aqui pra proteção minha Olha, cuidado Cuidado Armas são proibidas aqui no servidor Eu não sei Se você for visto com uma delas Eu não sei o que pode acontecer Você viu o que aconteceu com o LG? Não, relaxa Relaxa Eu tô dando o meu jeito aí Correndo atrás do máximo possível Pra, tipo Esconde isso Esconde isso Tá escondido Eu acho que você não vai fazer nada contra ninguém Não sei Não, eu não vou fazer Mas esconde Não, eu vou deixar escondido Porque o LG foi preso E o LG simplesmente foi preso por causa de uma foto E o House Ele tá Ele pegou o LG pra Cristo Sei lá O LG tá preso agora por causa do House É, eu tô entendendo Pra alguém simplesmente pegar você E ir como inimigo de você E tirar uma foto assim, ó Que você cai a arminha Não, mas pode vir, mano Eu não tô com medo não, velho Porque, tipo assim Até então As armas não estão sendo usadas pra nada O LG não sou arma pra nada, velho Por que que porte de arma não pode ser legal aqui nessa cidade? É, eu vou conversar umas paradas aí com o gerente do banco É, tentar desenrolar isso, cara Porque que nem eu Eu, os meus planos que eu tenho aqui pras armas são pra proteção Apenas pra proteção minha Não pra usar isso contra ninguém apontar arma Pra alguém roubar alguém, entendeu? Certo Mas é só por isso mesmo Mas agora eu vim falar com você Te chamei aqui também pra gente conversar Por conta do negócio do LG Ele falou que você é um aliado dele, né? É, eu... Meio que você é vice Quando ele concorrer Ah, vice-presidente Ah, entendi, mano Se precisar então de um guarda-costas, velho Tô aqui, já armado E eu tenho... É, umas fontes aí bem confiáveis pra conseguir essas armas Tá, tá, beleza Obrigado, Mendraque Fechou então, Pedrus Qualquer coisa me avisa Toma cuidado com essas coisas aí Relaxa, relaxa Não vai se meter em problema, cara Não, relaxa que eu não vou meter em problema não, velho A minha ideia é resolver os problemas Esses problemas assim Com pessoas que estão usando as armas Pra poder fazer maldades aqui na cidade Eu quero reverter a situação Eu não quero deixar isso acontecer Beleza Fechou? Com o fim eu vou dizer, cara Então é isso, Pedrux Vamos ver É, a maioria do pessoal já tá sabendo que eu tô mexendo com arma E não tem muito pra esconder também Não vai adiantar eu simplesmente esconder o fato que eu ando armado aqui no servidor Mas eu tenho que correr atrás mesmo É de conseguir uma gangue Preciso de pessoas confiáveis ao meu lado Além do Biel E olha só quem tá ali Ô Raul, ô Raul, ô Raul, ô Raul, Raul Peraí, 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 mano Seguinte Tem como você vir aqui comigo pra gente trocar uma ideia? Não, não quero saber não Não adianta Sua vaga já era Não, não, não Não é nada sobre o trabalho não Relaxa Eu perdi minha vaga Não tem problema não, mano É sobre outra coisa Me acompanha aqui rapidão Chega aqui, chega aqui Dá pra comprar dois não? Não, dá não, dá não Dá não, chega aqui Mãe da velha do caramba Chega aqui, Raul Só chega aqui logo Qual foi, filho? O que você quer? Chega aí, mano Não, eu só quero conversar com você É o seguinte, Raul Vamos lá Acosta na parede aí, na moral O que é isso? Não, só encosta na parede, mano Eu quero te fazer só umas perguntinhas só, mano Só umas perguntinhas aí, Raul Só umas perguntinhas Fala, fala Fala Eu tô protegido Demorou, demorou Abaixa a arma Abaixa a arma Mas é o seguinte, velho Eu queria conversar com você só O seguinte O que você me explica sobre isso aqui, mano? Por que que tu prendeu o LG, né, velho? Tu que fez isso tudo aí pro LG ser preso O que que é isso aí? O que que é isso aí? Deixa eu ver Não, não, não Isso aqui você não vai ver, não Eu quero falar sobre a parada do LG ser preso, mano Cara, eu não fiz nada, cara Eu tirei Eu não coloquei a arma na mão de ninguém Eu não tive contato bandido com ninguém Eu não comprei voto de ninguém, filho Eu só tirei uma foto É, você tirou uma foto e jogou na mão dos homens Por que, velho? Só tinha prova que realmente ele tava fazendo aquilo, velho Não, uau E se for uma... Mano, você pode muito bem ter pegado essa foto E ter tirado de contexto, Raul Ó, eu tirei a foto e entreguei na mão dos policiais Eles acharam viável prender um suspeito Eu não mandei prender Eu não sou ninguém Eu não sou delegado Não chega mandando prender Sei não, viu, Raul Porque tem muita gente aí falando que você tava contra a política Você pode muito bem ter feito o criminado Ele aí, porque você não tá a favor da política Cara, eu não coloquei arma na mão dele Eu nem tenho arma, cara Como é que eu ia fazer isso? Eu não... A foto é real Não é photoshopada A polícia averigou e viu que era verdadeira Por isso que prenderam ele, cara É O cara mexe com coisa errada E eu que sou o culpado? Mexer com coisa errada? Não, beleza, beleza A gente depois troca uma ideia Então é melhor sobre isso daí, Raul Então E se não me ameaça vai não, hein? Não, demorou A gente resolve aí A gente vê o que a gente pode fazer então Eu sou novo aqui na cidade de Utopia Mas em pouco tempo Eu consegui me adaptar bem Eu já tenho um emprego Eu tenho uma moto Eu tenho uma casa E eu tenho até mesmo armas Eu decidi mudar um pouco do meu visual também Já que agora as coisas vão mudar daqui em diante Os meus investimentos irão ter início finalmente E eu vou ser o mais rico nessa cidade Meu nome é Lindrak Ah, cidade de Utopia Cada dia que passa Eu vou cada vez mais Me adaptando e gostando desse lugar Eu já posso chamar esse lugar de casa E eu já tô com um motor novo Eu reformei também a minha moto E agora eu tenho o meu motor de ouro Eu não cheguei ainda a mostrar pra ele O meu novo visual, né? Agora nós estamos um pouco mais elegantes Agora eu tenho trabalho Eu tenho moto Eu tenho armas Eu posso começar a fazer os meus investimentos E é claro que tem que ser sempre tudo com classe Mas isso não significa que eu sou uma pessoa boa Eu sou uma pessoa Que apenas quer se tornar o mais rico dessa cidade É, eu acho que é apenas isso Eu vou aproveitar pra... Que é você? Meu nome é Nico Eu sou o novo aqui Ok Eu também sou o novo por aqui E eu me chamo Mandrake Você tá precisando de ajuda, né? O que eu posso te ajudar? Podemos falar em algum lugar mais fechado? Hum, tá Podemos Vai na frente Que eu vou te guiando Eu estou sem nada Não precisa de armas Apenas anda e não fala nada Eu não te conheço E isso se chama precaução Apenas isso Então vai, passa Ah, beleza, mano Agora eu acho que aqui a gente tá um pouco mais... Confortável, se diria E você aceita o café? Ó, eu peço desculpas pelas armas É que nunca se sabe Então... Podemos conversar com mais calma, tá? Então, me explica primeiro De onde que você vem Não muito longe Eu fazia parte de uma gangue Eles se chamavam Caveira Negra São uma gangue de motociclistas Bem agressivos Mas por eu não aceitar os seus ideais Eu acabei sendo expulso E aí, depois de ser expulso Você veio pra cidade de Utopia Certo? Sim E se eles souberem disso Eles irão me matar Eles podem ser bem cruéis E toda essa crueldade Eles querem trazer para Utopia Hum... Interessante Bom, de qualquer forma Você pode ficar aqui na minha casa Não tem muita coisa Mas você pode descansar aqui E em troca Também passa o local Onde essa gangue tá Pode ser? Ok Se você seguir na direção Atrás da delegacia Você irá chegar em 30 minutos Perfeito, então Estarei de saída Fica à vontade Só não sai daqui, beleza? Eu vou te apresentar Todos da cidade depois Pode ficar com esses cafés aqui Hum... Tenta descansar, tá? Beleza, cara? Aqui... Essas restantes As coisas eu vou resolver Mas você vai confiar em mim? Acabamos de nos conhecer E por que eu não confiaria? Você veio nos avisar E eu agradeço muito por isso Ajudou muito mesmo É bom a gente estar sempre por dentro De tudo que tá acontecendo Fora aqui da região E você disse que eles podem ser bem cruéis, né? Eles não sabem O que é o verdadeiro caos Enquanto eu Já passei por tanta coisa Que toda essa energia caótica Parece que se habita em mim Você consegue entender? Não Eu não entendi Continue assim, então Pois você não vai querer mesmo Entender Beleza? Então fica aí Eu vou pegar minha moto Só não sai daqui da garagem Apesar que eu vou te deixar trancado E isso são só meios preventivos Beleza? Não me leve a mal É apenas pra... Negócios Beleza? É, as coisas na cidade Estão ficando um pouco mais complicadas agora Primeiro o LG foi preso E agora eu vou ter que lidar Com gangues vizinhas Eu não tava esperando por isso Já que eu não tenho nem a minha gangue ainda Eu só tenho eu e o Biel E eu não quero incomodar o Biel com isso, né, velho? E fica atrás da delegacia Ele falou que se eu seguir aqui nessa direção Eu vou encontrar rapidamente o local Tudo bem, né? Vamos lá conhecer essa tal gangue Ou melhor Essa tal caveira negra Será que esse tal de Nico Tava passando a informação certa? Pode ser uma cilada também, né? Mas... É Eu acho que não Então esse é o território dos caveiras negras Hum, vai ser interessante aqui Pela minha primeira experiência E dando com esse tipo de gangue Que que é isso, velho? Aranha? Olha, tem uma placa aqui O que que tá escrito? Saia Caveira É sério? É sério isso? Vocês acham mesmo que isso aqui vai amedrontar alguém? Pelo amor de Deus, né? Já tô em território inimigo Tô disposto a tudo Mas vamos lá, né? Esse é meu modo de chegar aqui Ou, 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 ou O que que tá acontecendo aqui? Tá ficando maluco, irmão? Opa Então, prazer Eu me chamo Mendraque Mas pode me chamar só de Drac E eu não quero saber do seu nome, irmão Pouco me importa Esse território é nosso Tá achando que pode entrar assim? Quem você pensa que é? Tá maluco? Quem eu sou? Bom, eu posso ser muitas coisas E entre elas tem um específico Que você não iria gostar nem um pouco de conhecer Você até que é bem engraçado, não é? Drac Tract Você me acha tão engraçado assim Eu acho bom você começar a me levar a sério Se você valoriza isso que você chama de vida Acha que eu tenho medo dessas suas arminhas? Homem que é homem resolve nos punhos Mas uma criança igual você não entenderia Talvez quem não esteja entendendo é você Bom, eu sou um dos novos moradores de Utopia E as coisas por lá vão mudar a partir de agora Eu recomendo você ter um pouco de respeito Que fique claro Enquanto eu estiver naquela cidade Gangue nenhum me irá colocar os pés lá Você entendeu? Irmão, tá na hora de você largar essas airsoft aí E vamos resolver isso na marra Vamos ver o quão homem você é Assim que eu acabar com você A próxima parada é a cidade de Utopia Ah é? Você acha que eu preciso mesmo disso? Então beleza Vamos ver do que você é capaz Ai, ai, viu? Meu Deus do céu Acho que você não era de tudo isso não, viu? Fala muito e faz muito pouco Mas ok Estou vendo umas coisas aqui Bem interessantes que você tinha, né? Olha só Motos legais Bem interessante Eita, tem um pessoal também, né? Eu bem que eu estava precisando de novos recrutos Para poder colocar na minha gangue Essas motos Isso aqui vai me ajudar demais Mas ok Agora os meus assuntos, rapaziada É com vocês Com esses três rapazes que sobraram É muito óbvio que eu vou fazer, né? Eu decidi trazê-los para a minha gangue Agora eles fazem parte do meu novo império Então eu vou levá-los para a minha casa Para assim eles poderem trabalhar para mim E eles são o Big Smoke CJ E o Frank Beleza, Nico? Agora a gente tem companhia aqui, velho Gostou? Mano, eu falei que eles eram cruéis E você os trouxe? Relaxa aí Agora eles são aliados Ou melhor Meus novos funcionários Inclusive você, Nico A partir de agora Trabalha para mim, entendeu? Então leva essas motos aí para dentro Quer dizer que o Johnny O Johnny já era O Drake acabou com ele sem nenhuma dificuldade Mas os problemas são as gangues aliadas ficarem bravas Então existem outros tipos de gangues, Big Smoke? É bom saber disso daí Se fosse apenas a caveira negra Não teria diversão nenhuma, não é? Então se preparem Eu irei apresentá-los logo em breve Vocês ao meu sócio e fornecedor Vocês precisarão estar bem vestidos Armados e com motos bem velozes Como a minha Demorou, chefe? Vamos que vamos E as pizzas? Não pode faltar, né, chefe? E qual que vai ser o nome da nossa gangue? O nome da gangue Dessa vez não vai ser o que vou decidir, não Inclusive, calma aí Ah, bem melhor Agora eu estou um pouco mais confortável E vai ser vocês que vão decidir o nome da minha gangue Comenta aqui embaixo Que eu quero ficar ciente das opiniões de vocês Mas agora o problema mesmo são essas motos, velho Elas estão sem gasolina E estão bem destruídas Eu vou ter que dar uma arrumada nelas Não te dê autorização, né, irmão? É o seguinte Tem quatro motos aqui Essa aqui é a do chefe Então entendeu, né? Não preciso dar o recado de novo Você entendeu ou não entendeu, mano? Entendi, Nico Fica ligeiro, viu, mano? As coisas aqui é diferente Não é bagunçada igual na gangue que vocês estavam, não As coisas aqui tem ordem, disciplina E é assim que a gente vai funcionar a partir de agora, mano Vocês estão sob minhas ordens E vocês só saem daqui Enquanto eu não tiver certeza que vai ser tranquilo Vocês estarem morando aqui Vocês vão ter que ficar aqui na garagem por um tempo, beleza? Agora eu vou tratar dos negócios aqui O que que tá acontecendo aqui, cara? Ô, Medrach, o que que é isso, meu irmão? Aê, Biel, de boa Então, mano Seguinte Te apresento aqui, ó O mano CJ Te apresento aqui o mano Franklin E o mano Big Smoke, velho Pô, é, rapaziada Que isso? O Big Smoke é grandão mesmo, mano Então, é forte, né, mano? Seguinte Esses caras aí são os novos membros da nossa gangue, mano Eu falei pra você que a gente ia precisar de pessoas Então, esses são os novos integrantes, mano Eu tive uma treta aí com uma gangue vizinha, entendeu? É mesmo, cara? E como é que tu resolveu essa parada aí? Conseguiu sair de boa? É, sai de boa, mano Quebrei o cara na porrada ali mesmo Foi no soco mesmo Não foi nada com arma E aí já era Aí eu consegui essas quatro motos aqui, mano Olha só Foi uma bela aquisição que a gente tem essa daqui, mano Agora, ó Teu charmes, a gente tem também Mano, a gente tem que dar uma reformada nisso daqui E botar esses caras pra trabalhar Então, mano, eu tô querendo fazer o seguinte, meu drag Eu tô querendo fazer uma fábrica de armas, tá ligado, mano? Fazer o negócio ficar maneiro mesmo, velho Isso aí é bom, velho Porque que nem a gente Eu tenho aqui uma Track Eagle Também tenho uma EKM Porém, quanto mais armas a gente tiver Melhor nas coisas de fogo, né, mano? É, isso, mano E eu vou Mano, vou voltar a trabalhar nessa parada E pode deixar, cara Vou deixar isso aqui um verdadeiro arsenal, mano Uma fábrica muito poderosa, velho Aí é bom Tem também outro humano Que é o Nico, velho Tipo, só que ele sumiu Era pra ele estar por aqui Mas não sei noto que ele se enfiou Ele deve ter conseguido sair aqui da garagem Porque eu deixei ele aqui Eu falei, rapaziada Seguinte, fica aí Me espera chegar Que aí depois a gente resolve o que a gente vai fazer Mas já pretende onde você vai fazer essa fábrica de armas? Cara, vou fazer nessa casa mesmo, mano Vou mudar isso aqui tudo Vai... Mano, vou trocar esse negócio azul Pra uma parada preta Colocar uns arames farpados O que que tu acha, mano? O arame farpado é bom A gente fazer um cercado aqui assim Em volta da casa inteira Pra gente poder proteger, mano Porque aqui não falei Vai vir gangue Atrás da gente Porque, cara Eu derrotei uns caras lá E... Uns caras não, né, mano? Foi um cara chamado Johnny E, mano Ele tem aliado Não sei, né, velho? Mano, é isso aí, velho A gente tem que ficar de olho nessa parada, então Porque, mano O meu objetivo real De estar colando nessa parada É porque Além da grana, mano Eu quero muito proteger essa cidade aqui, cara De verdade Então, a gente vai conseguir proteger ela Com o nosso poder de fogo aqui certinho É só a gente conseguir, mano Cada vez mais conseguir se desenvolver E com a fábrica de armas Já vai ser um adiantamento gigantesco, Biel, mano E, ó Eu vou dar uma arrumada nisso aqui, cara Vou ter que manter minhas maquininhas aqui Mas vou colocar numa sala menor, tá ligado? Uhum E também, cara Tem a minha fábrica aqui de mobs e tudo mais Eu vou dar uma organizada nessa parada E pode deixar que vai ficar maneiro isso aqui, mano Isso aí vai ser útil Vai ser útil demais, velho Dá pra gente poder dividir os cômodos Tipo assim Fazer vários cômodos pequenos Mas cada um com uma função diferente Aí a gente consegue ficar mais organizado, entendeu? E, tipo, aqui em cima mesmo Nessa parte Eu acho que a gente poderia fazer uma área Sei lá, mano Eu não sei Mas se a gente conseguisse contratar alguns hackers Seria bom pra gente poder invadir sistemas Essas coisas assim, entendeu? Nossa, cara Verdade A gente consegue invadir o sistema de outras guns, né, cara? Exatamente, mano Consegue recuperar itens e tudo mais A gente aqui tem que ser avançado, mano Então, tipo, se a gente conseguir melhorar nosso sistema na tecnologia também A gente vai sair ganhando em tudo, entendeu? É isso aí, mano Boa ideia, cara Eu vou, mano Pode deixar que... Vou demorar um tempinho Mas eu vou deixar essa fábrica aqui muito maneira, mano Qualquer coisa você pode chamar aí Se eu tiver a toa Eu te ajudo também, mano Mas é o seguinte Agora eu só vou pegar Vou pegar minha motinha Eu vou dar um rolê Que eu preciso ver como é que eu vou fazer Pra poder organizar aquelas motos da rapaziada Tudo bonitinho, mano Vou arrumar todas elas Então, beleza, mano Tá sem gasosa, né, velho Tem que encher o tanque lá Tá, tá sem gasolina nenhuma E eu também vou ter que arrumar Dar um conserto com o martelinho ali, velho Vai ser complicado Mas vai ficar bonitão E outra Ó, seguinte Não sei se você percebeu, né, mano Mas eu tô com o uniforme aqui, ó Cara, eu ia falar justamente isso Depois me desenrolar uma parada dessa aí, mano Pode deixar Pode deixar Pode deixar que eu já vou atrás aí Pra sempre legal usar o mesmo traje E o pessoal lá também Eu vou pegar um sobretudo preto Pra eles colocar por cima também Das roupas que eles têm E aí já era, mano A nossa equipe tá formada, mano Chama Fechou Então, mano É isso Vamos dominar isso aqui, mano Vamos que vamos, velho É isso Vou aproveitar Vou encher o tanque Já que o LG me permitiu Ele falou que eu podia arrumar E também encher o tanque De todas as motos Agora a gente é meio que um aliado Então, pô, mano Isso aqui é muito maneiro Depois eu vou querer dar uma pintura Aqui também Eu acho que eu vou pintar de preto Todas essas motos Porque a nossa gangue Ela tem que ser o mais discreta Possível, mano Possível mesmo Eu não posso vacilar nunca E vou ter que ficar passando aqui, ó Batendo o martelinho Coloca a motinha aqui E aí depois, ó Enche o tanque dela E é assim que funciona, velho Isso aqui vai dar bom demais O Franklin, o CJ O Big Smoke, velho Todos eles vão poder agora Utilizar isso aqui de boa Demais, demais mesmo E uma pessoa que sumiu Foi o Nico, velho O Nico não sei onde que ele foi parar De verdade Ele não tá junto com os outros três, mano Mano, não sei com onde que ele se fiou Como é que ele saiu da garagem Mano, não sei, não sei E não consigo nem ter ideia Do que pode ter acontecido, velho É bizarro Vamos lá Última moto aqui agora Só dar um trato nela Perfeito E boa E vamos aproveitar Pra pegar a minha primeira motinha aqui, né Véi, pequenininha Eu vou colocar ela bem aqui Vou pegar agora A minha chave de fenda Eu já vou trocar aqui o motor Vou pegar o pneu aqui também Vou deixar só a carcaça E vou fazer algumas modificações aqui, ó Deixa eu ver o pneu É, o pneu pode deixar o mesmo Só trocar o motor por esse aqui de ouro Deixa essa motinha aqui Pego essa Coloco aqui Agora eu pego e coloco isso tudo Perfeito Agora todas elas, ó Já podem andar Tudo bonitão Eu vou deixar todas elas estacionadas aqui Em frente ao posto de gasolina do LG também Ó, cê é louco E agora é pegar minha moto E começar a missão Pra poder criar a melhor ferramenta do Minecraft E falando em criar ferramentas do Minecraft Eu quero que vocês me respondam uma coisa Você já pensou em criar um jogo Mas nunca soube como? Se sim, a Yahaha é perfeita pra você A Yahaha é uma nova plataforma de conteúdo Gerados por usuários Para experiências multijogador 3D Com ela, você consegue criar e publicar Para todas as suas experiências com o Yahaha E o melhor de tudo É que você não precisa ser um expert no assunto Com essa nova plataforma Você não vai se preocupar com codificações E conhecimentos de servidor Apenas usando os recursos inteligentes do Yahaha Studio Você pode criar o jogo do seu sonho Quando eu digo que é muito fácil É porque é muito fácil Yahaha fornece uma biblioteca Com milhões de modelos 3D Prontos para ser usados na criação de seus jogos Todos os modelos são armazenados em nuvem Para você conseguir usá-los em tempo real Então é só criar o jogo Da maneira que você achar mais legal e pronto E quando ele estiver pronto Você pode publicá-lo facilmente No aplicativo Yahaha Que está disponível para PC E dispositivos móveis Onde jogadores e criadores de jogos Irão ver as suas criações Além de você conseguir participar De desafios da comunidade Para ganhar prêmios e dinheiro Então você vai mesmo arriscar Perder essa oportunidade Baixe o Yahaha que está aqui É o primeiro link da descrição Encontrei o oceano Agora outro problema É conseguir encontrar o templo Mano Tem até umas coisinhas aqui Diferenciadas O que é isso, mano? Será que é algum tipo de baú? Sei lá Não Aqui dá para quebrar Meu O que é isso? Ai Meu Deus É um bode de abelha Nossa O que é isso, mané? Ah Isso aqui é tipo uma coméia, velho Só que de prismarino Que bizarro Meu amigo Agora eu tomei um susto real, velho Tava esperando isso, não Vou deixar minha motinha aqui Já vou fazer um barquinho E o nosso rumo agora, velho Não tem rumo Só linha reta Para eu poder buscar minha moto depois Me falaram que aqui A gente consegue fazer um tridente, cara Só preciso derrotar Elder Guardian E também alguns Guardians por aqui Então eu já vou vir Invadindo o templo Vamos lá, mano Aqui eu me afogo, mano Me traz esse maluco aqui, velho Vai, 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 vai Vamos rápido, 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 rápido Meu Deus Eu tô errando muito tiro, velho Ainda bem que a armadura Consegue segurar o dano, velho Senão eu tava ferrado Será que se eu for de pistolinha É mais dano, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Troca aqui, vai Olha, talvez, talvez, hein Talvez seja, talvez seja Vai, 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 vai Toma, 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 toma Boa Consegui, consegui Ai, 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 ai Meu Deus do céu Caraca, tinha um bicho Um Guardian chamado Elder Guardian, mano Qual que é o significado disso, mano Não dá pra entender Pô, a minha armadura até que é boazinha, viu Tá resistindo o dano dentro da água Tá, mas vamos pro que importa aqui, velho Que é pegar, invadir Pegar os drops do Elder Guardian Vamos lá, sai daqui Sai daqui, sai daqui Meu Deus, cadê os drops, mano Peguei os drops aqui Peguei, 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 peguei Ai, velho Eu vou morrer Não, 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 não Boa, boa, boa Perfeito, perfeito, mano Perfeito Consegui aqui pegar tudo Agora eu só preciso me dar uma afastada E recuperar um pouco, mano Vamos respirar aqui E o primeiro Elder Guardian Já me deu esse negocinho aqui, velho Perfeito Só vou precisar de mais três Então vamos de volta lá Encontrar os dois outros bosses Que aí eu consigo fazer O meu tão sonhado tridente Vamos lá Ah, garotinho, mano Já vou invadir aqui a casa do Biel E ele, eu acho que ele tá em casa E emancipar, vamos lá Entra aqui Eu preciso de uma craft team, mano Craft team, craft team Clébiel, Clébiel E... Qual foi, meu André? Qual foi aí? Não dá pra tentar não, mano Ô, ô, ô O que é isso, velho? Tá escondendo coisa aí já, né, Biel? Não, 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 mano Tô de boa Ali é só uma área de máquina mesmo Entendi, entendi Eu vou usar seu craft team aqui rapidão, mano Que eu preciso fazer uma coisa Beleza, mano Pode usar aí, tranquilo Deixa eu ver aqui se é assim Fazer exatamente assim, mano Consegui, consegui, consegui Moleque Consegui meu tridente Aham Eu fui atrás dele lá no tempo do guard Consegui, mano Isso aqui é muito importante pra mim Você não tem noção Por que que tu tá tão empolgado com isso aí, mano? Ah, Biel É que, tipo assim Mano, eu tenho uma história muito, muito, muito extensa com tridente Tipo Eu já passei por paradas de possuição Tipo assim Já fui possuído por um poder Mano, muita coisa Muita coisa É sério Tipo É umas coisas que Se eu falar Você não vai acreditar mesmo Mas era da minha dimensão Tipo Meu tridente Eu já usei ele pra tanta coisa Coloquei poder nele Tipo Porque querendo ou não Você olha o meu jeito assim Você não vai achar que eu sou cientista Nada do tipo Mas eu sou cientista, sabe? Mano, que maneiro, cara Só que deixa eu te explicar, cara Você tá nessa cidade de utopia O lugar mais mágico do mundo, tá ligado? Então, tipo assim Eu consigo fazer um tridente muito melhor do que isso aí, cara Tridente muito melhor Mas, tipo assim Como assim muito melhor? Porque o meu tridente Eu sei que se eu pegar uma fonte de poder muito grande E eu focalizar nela usando minhas máquinas no tridente Eu consigo fazer com que ele fique muito forte Dependendo Poderia até trazer minhas transformações de volta Sei lá Peraí, 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 minha drag Mas esse tridente aí que você pensa em fazer Dá pra voar? Dá pra ser infinito? É, tipo O tridente que eu usava Ele era infinito Ele me conseguia, tipo assim Me dar força Eu conseguia usar o Correnteza nele Eu só usava o Correnteza, na verdade E, mano, era muito forte Tipo, muito forte Tinha momentos Dependendo do poder que eu focalizava nele Eu conseguia me transformar Tá entendendo? Andrake Me dá essa parada aí, mano Que eu vou fazer um negócio pra você Não Não Cara, tem certeza? Você não confia em mim, mano Eu tinha sócio, foi Eu tinha paciência Não, eu sei Mas por que que tu quer meu tridente, tipo assim, do nada? Tipo Não sei, mano Eu tenho muito ciúme por esse tridente, velho Cara Então Tem duas escolhas pra você fazer Você me dá esse tridente Eu te devolvo ele muito mais maneiro Ou então você me dá algumas horinhas aí E eu te mostro um tridente bem bolado, velho Mas aí eu vou ter que caçar um tridente pra dar trabalho, né? Eu não sei, velho Eu não sei Não sei se eu cudei Tá, tá Seguinte, ó Biel, pelo amor de Deus Toma cuidado com esse tridente, velho Demorou pra eu conseguir sair, velho Foi um pouquinho difícil Fica tranquilo Fica tranquilo que tá na mão de boas aqui, mano Tá, então eu vou esperar um pouquinho Enquanto você vai fazendo isso aí Eu vou trazer as motos aqui pra frente aqui, então Tá, beleza Mas como é que tá a gangue lá? Tá de boa? Tá, tá de boa Tá tranquilo, mano Já consegui aqui pegar também e dividir os cômodos Já tenho tudo separado aqui Onde que eu vou fazer as coisas Que nem, por exemplo Aqui já tem um estoque de Charming Já que eu coloquei E pronto, mano Só tem que tomar cuidado, sei lá Pro House não ver isso aí Pra ele achar que foi o que eu roubei, sabe? Entendi, entendi Mas assim, depois você vai pagar ele isso aí, né? Não, não vou Não sei se eu vou pagar, mano Achei no chão Não sei se ele jogou fora Ah, tava largado assim Ah, é, tava largado Por isso que eu peguei, entendeu? Mas Ah, então de boa Enfim, você me dá um toque Então quando você terminar isso aí Mano, pelo amor de Deus Toma cuidado com esse dele Se você precisa identificar Fica tranquilo, meu André Que eu vou fazer a parada acontecer, meu amigo Tá, então Já já eu passo aqui de novo Véi, sei não, mano O Bial, ele do nada se interessa Pro meu tridente Cara, eu tenho um ciúme danado Desse tridente, mano Eu sou um piloto tão bom Que eu dirijo sem as mãos Sem as mãos, ó Uma moto em cima da moto, velho Que é isso? Mano, ele tá ali dentro Eu não sei o que tá fazendo Pro meu tridente Por precaução, mano Eu vou dar uma olhadinha ali Só pra ter certeza Se ele não tá fazendo nada de errado Com o meu tridente, mano Não ferra que esse tridente Eu só vou ficar muito bolado É complicado que não tem nenhuma janela aqui, mano Pô, então a gente vai usar Métodos tradicionais aqui Que é o seguinte Vou pegar aqui, ó Vou fazer um buraco na parede E olha, ele tá mexendo ali, mano Ele tá mexendo O que você tá fazendo ali, velho Na moral Vou observar ele aqui de cima Acho que ele aqui de cima Ele não vai conseguir me ver Eu vou ficar aqui até Ele terminar esse tridente, mano Não confio, mano Não, na verdade Eu confio no Biel Mas, pô Com o meu tridente Tanto de coisa que já aconteceu Com esse tridente, mano Eu já me transformei Não sei em quantas formas Diferentes E tudo usando tridente O União tava sendo corrompido Por causa do tridente Na verdade, o União tava sendo corrompido Por causa do Warden mesmo, né Mas, tudo bem Putz, eu fiz um buraco aqui no teto Acho que ele vai ver agora, mano Ah, aqui é a sala Onde ele deixou trancado Pera aí, então Acho que eu já sei como fazer Tomar cuidado aqui Vou quebrar esse bloco Aí, vou quebrar esse bloco aqui E esse aqui também Meu Deus Tá, ele olhou pra mim E... Tá bom, tá ligado Ô, Biel Opa, mano Qual foi? Tive aí em cima Mas você não tava falando nada O que que aconteceu? É... Tava curioso, né, mano Então, tipo Como é que tá aí, mano Meu tridente? Como é que tá meu tridente? Mano, tá tranquilo, cara Pode ficar de boa, cara Confia, confia no teu amigo Que a gente aqui é parceiro, mano Tô fazendo um negócio aqui Muito bravo pra você Mas vai demorar? Deve levar um tiquinhozinho só Porque, assim Ele tem raridades, né Ele tem a raridade comum A incomum A rara E a épica E a lendária E eu quero deixar lendário pra você Porque você é um cara lendário, né, mano É, né Isso aí mesmo Isso aí mesmo Isso aí mesmo Tem que ser único, velho Tem que ser único O meu tem que ser único lendário O bagulho tem que ser da hora Então, mano Segura aí Fecha os olhos aí Alguns segundinhos Que o Jack te entrega essa parada Do jeitinho que tu vai se amarrar, mano Tá, mas ele vai ficar muito diferente, Biel Não, mano Tipo, eu não quero estragar meu tridente, mano Cara, ele vai combinar Com o teu terno, mano Só isso já vai ser top Tá, 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 tá Agora eu... Ah, minha cidade bateu Agora minha cidade bateu, velho Segura aí, mano Que já tá, mano Ele já tá raro Daqui a pouco Quando ficar épico, lendário Eu entrego pra você Fechou? Fechou, fechou, Biel Ô, minha André Que tá aí em casa ainda, mano Tô, tô, mano Eu achei uns negócios aqui bizarro, mano Que que funciona essa porção aqui Eita, mano Que que você tá... É... Foi mal, foi mal, foi mal Tomou cuidado, velho É que eu achei aqui, mano Tu tem spawner Tu tem, tipo Umas coisas muito bizarras Então, mano Eu tenho uns negócios diferenciados mesmo, cara Mas, assim, depois eu te explico isso Pode ser? Tá, eu tô te vendo só com a carteira aqui, velho Mano Olha só Tá lá, irmão Peraí, peraí, peraí Esse é o mesmo tridente que eu te dei? É o mesmo tridente Só que muito mais poderoso E com um raio de 13 por 13 de choque Como que ele fun... Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver na mesma Deixa eu ver isso aqui na mesma Tá, tá, tá Mano, mano Você vai ter que agachar E apertar com o botãozinho nele aí Pra você poder modificar ele, certo? Mano, mano Eu, eu, certo Mexi aqui nele Tem uma área de 11 por 11 3, tal Se eu seleciono a maior Carga Eu consigo colocar o encantamento Que eu quero Exatamente, meu amigo Correnteza, correnteza e condutividade Mano, 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 mano Que maneiro, velho Caraca Tipo assim, então se eu pego aqui Mano Não, 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 não Sem água Sem água Sem chuva Sem nada Tá de brincadeira Não, tá de brincadeira que é sem água Não, 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 não Calma, 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 calma Calma, calma Não, não Não, não Não posso, não Não posso, não Caraca Eita, pega Eita, pega, mano Eu acho que eu morri Eu acho que eu vou morrer Biel, eu preciso achar uma água Eu preciso achar uma água, velho Meu Deus do céu Vai voando, vai voando, vai voando Vai voando pra cima Ah, eu tô na fábrica do House Achei uma água, achei uma água Pera aí Vamos mirar certinho Tá, eu mirei na água Não caí na água Mas a minha bota me salvou pelo menos Beleza, mano Beleza Caraca, Biel Esse tridente é muito poderoso, velho É Big Smoke, CJ Franklin Seguinte Eu tô indo agora no banco Tô muito feliz, velho Eu sou oficialmente agora Um morador de Utopia Porque o meu primeiro salário Caiu no banco Eu só tenho que ir lá buscar Porque eu já tô com planos Pra esse dinheiro E deixa eu tentar uma coisa Será que acontece Se eu usar o meu tridente na moto É, não acontece tanta coisa boa, não Eu achei que ia acontecer algo mais legal Mas tudo bem Enquanto eu vou pro banco Eu queria dar uma olhada também Pelos terrenos aqui Se tem algum terreno à venda Porque eu quero comprar um local Pra poder fazer o meu império Começar a ganhar dinheiro aqui Do meu jeito Porém, aparentemente Eu acho que não tem nenhuma loja Que, sei lá, tá de mudança Ou algo do tipo, velho Ah, e se vocês souberem de alguma Vocês comentam aqui embaixo Porque eu já vou ficar ciente De tudo bonitinho e tranquilo Mas vamos lá Se tudo der certo O meu dinheiro estará Por aqui Por aqui Me entrar aqui E olha só Duzentão Caraca, perfeito, mano Duzentão já dá pra comprar muita coisa E o LG tem que me pagar também Olha só O Pedrux já tá ali, ó Fala, Pedrux Como é que você tá, mano? De boa? E aí, mano? Nossa, tá com a roupa maneira, né, cara? Gostou, gostou, gostou Tô trajado, meu querido Tô trajado E ó, seguinte Eu tô aqui com uma coisinha muito boa também Que é minha moedinha, velho Meu primeiro pagamento Caraca Verdade, eu tenho que receber meu pagamento agora É, porque vocês vão lá buscar Já aproveita e busca, mano Porque é o seguinte Ah, vou lá buscar, velho Na moral mesmo Eu tô muito feliz Que agora eu sou um morador oficial de Utopia E eu já posso começar a fazer os meus negócios, mano Nossa, legal Então você recebeu realmente seu primeiro salário daqui do banco mesmo, né? Tem umas duas semanas que eu não recebo Nossa, mano Eu tenho muito dinheiro pra receber Nossa, eu poderia fazer uma doação aí, né, mano Pros amigos, amigos Nossa, eu vou ter muito dinheiro pra gastar mesmo, cara Inclusive, você já abriu seu empreendimento aqui? Alguma coisa assim? Não, ainda não Então, é que eu tô em busca disso agora Eu tô querendo ver um terreno aqui Que esteja vazio, sei lá A venda Porque eu tô realmente pretendendo comprar algum Algum terreninho pra fazer meus negócios, entendeu? Um terreno aqui na cidade, cara Até que tem, ó Por exemplo, aqui do lado tem um terreno Esse é um espaço vazio que tem Ninguém nunca usou ele por nada É que é assim, né, Pedrux? Eu precisava de um terreno muito grande Ele não cabe nem um pedacinho Do meu negócio que eu quero fazer aqui, entendeu? Eu preciso de um terreno realmente com muito espaço Grande Cara, você quer dizer grande do tamanho de uma fazenda? É, eu acho que é maior que uma fazenda, dependendo Você já viu a minha fazenda? Não, eu sabia que você era fazenda Calma aí, calma aí, calma aí Vem cá que eu te dou carona, ó Ah, beleza, tá de moto É, tô de moto, tô de moto Tá, dá pra mudar de moto Peraí, que eu estou com o bretinho lá Ah, então, mudei Mudei, mudei, mano Agora eu tô com novas coisas aí, entendeu? Ah, beleza Caraca, que maneiro, velho Tô crescendo a vida Pra onde que fica esse negócio aí? Fica atrás da delegacia? É pra frente, pra frente aqui mesmo Ah, só seguir reto aqui mesmo? Ah, então, peraí Então quer dizer que aquele negócio de vaca Essas coisas ali que tem aqui na frente É tudo seu? É, é meu, cara Eu tomei assim, ideia pra continuar esses negócios aqui, sabia? Pô, eu tava... Vou dar uma descida aqui Eu vim aqui Eu tava na dúvida de quem era esse negócio, mano Porque não tinha nada especificando Essa cabine eu fiz Ela meio que é uma casinha de investigação Que eu tava montando no momento Eu tenho que dar desenvolvimento pra ela Mas, hum, eu acho que aqui não Aqui não é o melhor lugar Eu tentei misturar muitas coisas Tentei misturar a minha fazenda Junto com esse negócio Tanto que, até hoje Eu não tenho uma casa de verdade A minha casa é aquela ali Que é uma casa que já tava aqui no mundo Era uma casa abandonada Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, entendi, entendi, entendi Gostou? Gostou do tridente? Eu gostei, caraca Ah, então essa é sua casinha aqui e tal Tô vendo uma mesa de escutamentos, baú Pô, que maneiro, mano É bem aconchegante Tem coisa aqui pra baixo também, não tem? Então, a história dessa casa é muito esquisita, velho O Apu tava morando aqui embaixo Peraí, conto essa história direito então, Pedro O Apu tava morando aqui, mas por quais motivos? Ele tava fugitivo E ele simplesmente escolheu a minha casa Pra ficar embaixo dela Ele criou essa base aqui Mas até que é legal Uma base bonitinha Não tem base secreta aqui também, não? Não é nada do tipo? Acho que não Só uma saída de emergência aqui atrás, ó Se liga É, eu vi que tem uma portinha aqui, né? É uma portinha pra um túnel Agora se liga, vem cá O quê? Peraí, você atravessou o bloco? Oxi! Caraca, isso é uma porta falsa? Caraca, que da hora Como é que faz isso? É, tem alguns blocos que fazem isso Alguns itens que fazem isso Tem até aqui no baú Alguns desses blocos Isso aí é da hora, hein, mano? Isso aí eu curti pra caramba Olha só, vem cá Tem alguns desses aqui, ó Tipo... Deixa eu ver um bom, ó Esse aqui Ah, que da hora Ó, se eu colocar um aqui e um aqui, ó Eu posso ultrapassar ele Pô, isso... Isso é legal Isso é legal pra caraca E pode ajudar pra fazer muita coisa, mano Caraca, tá maneiro Foi isso que ele usou, mano Foi inteligente da parte dele Só que ele não me avisou, né? Então eu me assustei Ah, entendi, entendi Maneiro, mas... Tá, vamos aos assuntos de negó... Meu Deus, eu quebrei sua casa aqui sem querer Mas vamos aos assuntos de negócios agora, Pedrux Chega aqui Tá, deixa eu sair daqui primeiro Quanto que você vai estar cobrando nesse terreno gigantesco aqui, Pedrux? Que é, pô, uma fazenda eu acho que não é muito barato, né? Cara, eu tô querendo desistir dessa parte aqui da fazenda Porque eu consigo fazer uma plantação de trigo menor que essa E ainda assim manter o negócio dos hambúrgueres E também as minhas farmas de vacas são tudo compactas Então eu poderia fazer elas em outro lugar E aqui eu não sei que tô sem ideia pra continuar, sabe? Eu não quero criar outros animais, nada do tipo Tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo Mas tá, ó, foca, foca Qual que é o valor que você vai cobrar disso aí? Ah, cara, eu não sei É um terreno muito grande, velho E faz parte aqui da cidade É um terreno que, tipo assim, a galera já conhece Depende também do quanto que você vai usar o terreno Mano, uns 200, o que você acha? 200? 200 o terreno inteiro aqui da fazenda, então? Sim, sim, porque não tem tanta coisa assim Você só usaria o terreno pra fazer essa sua construção gigante, né? Fechou, mas eu preciso assinar algum contrato, algo do tipo É só pagar e o terreno é meu? Mano, é só pagar e o terreno é seu, cara Tá, mas aí as construções que estão aqui já Você vai levar algum, vai tipo destruir Vai levar pra algum lugar ou como é que vai ficar? Eu vou levar alguns itens e tal Nada que vai interferir muito E me mudar, né? Entendi, entendi Tá, tranquilo Então tá aqui, ó, 200 Então, a partir de agora O terreno aqui da fazenda é meu, né? É, todo seu, mano Esse terreno gigantesco agora é meu Caraca, véi Tô nem botando fé, mano Meu primeiro salário já foi inteiro de beijo 200 conto Mas eu posso conseguir alguma quantidade com o LG também, né, mano? Já que eu posso pedir um adiantamento pra ele E agora, a única coisa que eu tenho que fazer É ir aqui na casa do Biel e minha mesmo também Eu tô acostumado a falar casa do Biel Mas eu tenho que acostumar a falar que a casa é nossa Pegar os materiais e começar essa bendita construção Cara, vai dar um trabalho Mas quando isso estiver pronto Vai ficar surreal E aí, você já tem uma noção do que será que vai ser o meu império? Comenta pra mim saber, velho Mas tem uma coisinha agora Eu tô com esse tridente e eu tava com a dúvida Eu dormi pensando nisso Será que se eu usar esse tridente Eu consigo voltar nas minhas transformações? Porque tinha a versão roxa Que era em base do diamante roxo Mas quando eu dominei todo esse poder Eu conseguia me transformar a hora que eu quisesse Então sei lá, será que eu conseguiria? Mano, eu vou testar Inspira aí Nada É, eu acho que não vai rolar eu me transformar não, velho Será que eu perdi mesmo as minhas transformações? Eu sei lá Eu sinto que tem algo dentro de mim Algo forte Eu acho que deve ser as minhas transformações Não é possível Mas enfim Deixa eu pegar todos os materiais agora E fazer o meu mais novo comércio Que vai me render Belos e belos e belos E aí Será que você acertou qual vai ser o meu império? O meu império começa sendo um cassino Esse cassino ele vai ser gigantesco Ele tá feito 50% E os outros 50% Ele tem que ser feito porque não deu E ele vai ser usado para as pessoas jogarem dentro desse cassino Assim eles vão se divertir E conseguir lucrar bastante E às vezes até perder um dinheirinho que vai vir pra mim O CJ, o Franklin, o Big Smoke também vão ter um trabalho E uma casa pra morar E eu fui atrás do LG Para poder mostrar toda essa história E acabei recebendo umas coisinhas dele Mano, eu percebi que a gasolina daqui, mano Desceu a beça Eu tive que trazer mais estoque de um dia para o outro É Eu não vi da era Você encheu o tanque da galera? Aham, foi, mano Foi por isso que vazou tudo Não, para que eles ficaram felizes? Ficou, ficou pra caramba, mano Olha só, reformei, ó Inclusive eu troquei de moto agora Eu tô usando essa daqui, ó Ó, essa aí é doida Essa é a doida Eu tô usando o dinheiro que você me deu lá Tá certinho E tá com um tanque cheio ainda Mano, sabe o que eu tava pensando? Mano, tem que ser um quatro pessoas, correto? Sim, quatro pessoas Mano, eu sei um carro que cabe quatro pessoas Quatro pessoas Qual que é o carro? Qual que é o carro? Hum, ó Tem que ter um exemplar do carro Mas é um meio diferenciado da decoração Me segue É pra cá É pertinho desse prédio vermelho do Pedro Que se dá por É o que eu tô achando que eu acho que é o carro do House, né? Exatamente, mano Esse carro aqui Cabe até quatro pessoas E o legal dele é que é o seguinte Meu Deus, quebraram muito o carro do House Ó, sobe nele pra você ver Ó, dá pra subir aqui atrás, né? Exatamente, ó Dá pra ficar duas pessoas atrás E duas pessoas na frente, cara Então, mano Eu acho que pode ser um carro legal pra vocês, sabe? Ou pode sim, pode sim Quanto que você faria pra nós, que é funcionário? Tá, a treta que esse aqui é 250, mano É 250 Ele é muito caro pra produzir Olha o tamanho dele, cara Vai muito a peça Ai, caraca, mano É que eu acabei de pegar o meu pagamento do banco E eu já gastei 200 conto Que eu comprei um terreno Que eu também tenho novidades agora Mas o terreno é sem long Eu comprei um terreno com o Pedro Que você tá fazendo Ele me cobrou duzentão Pro a fazenda do Pedro Aham A fazenda do Pedro E o que você falou? É, não sei, velho Ele falou que ia fazer uma mudança E ia pra outro local Que tava cheio do dinheiro e tal E aí eu tava precisando fazer Meu primeiro empreendimento, entendeu? Aí eu peguei um terreno com o Pedro Maneiro, maneiro Aliás, tá na hora de eu fazer o seu pagamento Na real também É verdade? Eu tô sentindo ímpa Toma, 150 Aí é bom, é bom Meu Deus! O que que é isso? Então, ela não tá 100% ainda Mas é o meu cassino, velho É o Lucky 38 Caraca, que doido, Zé É, ainda falta fazer os estacionamentos Ó, aqui do lado também Eu pretendo Mano, tem uns caras aqui estranho, hein Tem uns caras meio insano aí Tem uns caras estranhos aqui, hein Mas tá Eu vou deixar eles quietos Mas aqui eu quero fazer tipo assim Umas fontes Eu quero colocar estacionamento aqui do lado de fora Sabe? Uh, não Vai ficar bem da hora Vai ficar bem da hora Vai, vai, vai E por sinal A posição cliente tá aqui Porque eu acho muito legal o cassino Não, tu vai gostar Tu vai gostar Olha só Se a gente entrar aqui, ó Olha como é que tá na hora Olha como é que tá na hora Isso aqui, velho Tá com a presença, hein Tá presença Gostou, gostou Gostou, gostou Ó, que a gente tem aqui, ó Um lugarzinho pra jogar um bilhar, sabe Uma sinuquinha Aqui um jogo de cartas É que, cara Eu não trouxe meus funcionários ainda subordinados Pra trabalhar aqui Mas eles vão ficar aqui agora A partir de agora Vai ser a casa deles Vai ser aqui Mano, ó Pera aí Você abriu um cassino gigantesco Que vai ter funcionário Por que você quer trabalhar pra mim ainda? Me explique É, que dá dinheiro, né Quanto mais dinheiro, melhor, né Então é isso Vai, gente Então Caramba, muito doido, cara Sem condição, mano Eu achei muito da hora É, agora sim A gente faz parte da cidade de Utopia E a gente faz parte dos negócios também Eu tô pensando seriamente Se eu ainda devo continuar trabalhando pro LG É que agora eu tenho o meu próprio cassino, né Então não faz muito sentido Porque eu também tô muito forte, velho Olha isso daqui Olha o meu arsenal Eu ainda tô pensando nesse caso E eu quero que vocês comentem aí embaixo Pra eu poder saber a opinião de vocês também Se eu devo ou não continuar trabalhando com LG Porque o meu novo negócio é esse cassino, velho Olha isso aqui E ele nem tá completo ainda Ó, tem três motinhos aqui Eu acho que a rapaziada já chegou também, hein Olha só Big Smoke já tá na segurança Mas basicamente Esse Lucky 38 É um cassino muito, muito gigante Que tem integrado nele um hotel E eu ainda tenho que fazer algumas coisinhas, né, velho Porque eu tenho que subir uma torre gigantesca pra cima Mas e aí, Big Smoke Como é que você tá? Tá na segurança, braba Aqui dentro do cassino, olha só A gente tem os jogos de boleta A gente tem o CJ ali no canto A gente tem aqui uma sinuquinha também pra jogar Bom, eu ainda tenho que fazer um estoque aqui também De bebidas, de refrigerantes, essas coisas E, rapaziadinha Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês Cadê o Franklin? Ô, meu filho Ô, Franklin Caraca, o que você tá fazendo aí em cima, velho? Mano Mano, na moral, não, 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 não Ó, 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 ó Chega 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 Não, não, não Não, não Cara, você tá ficando louco, velho Você vai ficar aí agora na cozinha, mano Cuida da cozinha aí agora Eu vou deixar a parte da segurança Pro CJ e pro Big Smoke, mano O cara tá subindo as paredes E olha, aqui em cima a gente também tem um elevador Olha só Se eu subir Aí tem espaço pra fazer novos quartos aqui Olha só Tem várias vagas, ó Tem essa Tem essa aqui E com isso a gente já tem um hotel também Pra gente poder lucrar um dinheiro em cima Tanto do cassino Tanto também de hospedagem É, meu amigo Quando eu falo que eu vou ser o mais rico Eu tô falando que eu vou ser o mais rico mesmo É difícil, mas o quanto mais de negócio a gente fizer Mais a gente vai lucrar E aqui em cima também tem algumas vagas Pra eu fazer algumas coisas também aqui, ó E eu ainda tô vendo o que eu vou fazer exatamente Mas o grande foco, principal mesmo É uma passagem secreta E aí, será que alguém consegue adivinhar Onde que tá a minha passagem secreta? Será que ela tá ali? Não Será que ela tá ali? Não Ali na água? Não, velho Que você já saiu de novo Franklin, se você pegar e subir nessa água, velho Aí já tem que ter uma boa conversa, viu Ó, tô falando sério, velho Tô falando sério A passagem secreta, ela fica bem aqui na fonte Olha só Bem aqui a gente tem um bloco de elevador Que se eu descer Eu vou vir diretamente para um laboratório que eu estou construindo Porque agora que eu tenho esse tridente aqui O tridente infinito Eu quero pegar e fazer algumas modificações nele E também fazer uma criação de um mob muito forte Só que eu tenho que pegar e aumentar um pouco mais o espaço desse laboratório, velho Porque ele tá bem pequenininho E me disseram que existe uma loja que vende drop de mob Eu acho que eu vou atrás porque eu tô precisando de umas netherstar Um beacon agora ia ser muito bom, hein Ia ajudar pra caramba Olha, eu acho que é essa loja aqui, hein, velho Será? Ó, tem a netherstar bem aqui E ela custa três ferros Ô, tá barato, hein Ó, aqui na minha carteira eu tenho 130, mano E tenho cinco medas de ferro Pô, mano, eu vou comprar aqui então Uma Ah, será que eu pego mais outra, velho? Ah, eu vou pegar uma por enquanto E os blocos de minério, eu vou pegar alguns lá da casa do Biel E aí depois eu aviso ele bonitinho que eu peguei uns minérios sim, velho Espero que o Biel pelo menos tenha bastante Ferro, ele tem seis, 386, 247 blocos Perfeito Tudo que eu preciso é isso aí, mano Vamos ver Peguei tudo bonitinho, peguei tudo bonitinho Com isso eu acho que já consigo fazer um beacon maneiro E olha só, ele tem vidraça vermelha também Eu vou pegar uma pra gente poder colocar no raio do nosso beacon Beleza, agora a gente tem pressa a dor A gente vai quebrar aquele túnel ali, velho Instantâneo, eu acho, hein Mas que o efeito pegue até aqui, mano Não é possível que não pegue, né? Mas vamos ver Ó, agora sim, velho Instantâneo vai ser muito bom pra perder Fazer todo o processo Porque agora a minha missão é criar um Warden É, exatamente Será que eu vou conseguir criar um Warden? É, a gente vai descobrir aí, velho Mas para criar um Warden, quais substâncias eu devo usar nele? Quero que vocês comentem aqui embaixo Pra eu poder saber fazer a criação dele Pronto, agora eu tenho uma área ótima pra trabalhar Olha só, velho Aqui vai ser a área onde eu vou fazer o projeto do meu Warden Pra criação dele Isso é, se eu conseguir criar um Warden também, né? Porque aqui eu vou puxar mais um túnel Aqui eu vou puxar outro E aqui outro Pra poder fazer mais alguns experimentos, velho Vai ser bem legal E aqui embaixo, olha só Tem um elevador Que se a gente desce, olha só Tem uma porta de scanner Que a gente vai ter acesso aqui Pra poder fazer os experimentos com o Warden Até mesmo a criação dele Eu nem troquei o chão ainda Porque eu quero fazer um habitat bom pra ele, sabe? Então eu vou deixar por enquanto assim E pra fazer esse experimento O mob que eu vou usar como base vai ser um Iron Golem E por que um Iron Golem? E por que eu tô fazendo isso? No União eu sempre mexi com o Warden, velho E eu amei a experiência que eu tive Por mais que no final acabou dando tudo errado Foi legal, foi maneiro Mas aí que tá Deu tudo errado Porque eu não sabia o que eu tava mexendo E agora que eu sei Eu quero pegar e dar um jeito de controlar isso Se eu conseguir controlar esse tipo de poder, velho Ter esse poder nas minhas mãos O poder do Warden Eu vou ser imbatível Não vai ter uma pessoa que vai ser capaz de me derrotar, velho Eu vou conseguir conquistar mais gangues Isso vai ser bem legal E eu quero ver aqui se o Biel Ele tem abóbora Ele tem abóbora Agora é só pegar aqui uns ferrinhos dele também Que eu não trouxe E pronto Agora eu já tenho tudo que eu preciso Pra poder fazer a substância do meu Warden Oh, 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 oh Rapaz Fala aí De boa, mano Tranquilo? De boa, de boa Tranquilão, mano As cabeças de creeper aí que você tá, velho Ah, mano Tô da hora, né, velho Tô estiloso aqui, ó É, tá estiloso, tá estiloso, mano E aí, o que que manda? O que que pega? Mano, então Tava dando uma olhada na cidade Ele viu que faltam três dias pra eleição Tava dando uma chegada aqui, ó Tava com um cassino maneiro Isso aqui é nosso, né, mano? É, é nosso, é nosso, mano Eu acabei de comprar aqui Eu comprei a fazenda do Pedrux E coloquei esse cassino aqui no lugar Cara, que lugar maneiro, velho Deu muito trabalho de fazer isso aqui, meu dragão Ah, deu um trabalhão, mano E ele ainda nem tá 100%, velho Isso aqui é só 50% dele, tá ligado? Mano, mesinha de sinuca Cateado, velho Que isso, o CJ aqui já É, tá, o CJ e o Frank, mano Mano, não sei qual que é o problema do Franklin aqui, mano Que ele fica subindo na água, velho Não sei qual que é o problema dele, não, mano Não sei, não sei Eu já mandei descer Já tirei de dali Ele não sai Cara, é um peixe, pô Cara, é um peixe Sim, sim, sim E, ó, melhor ainda, mano A gente vai poder lucrar tanto aqui, ó Com a parte de baixo dos jogos Do cassino, sabe Tanto aqui também, ó Chega aqui Aqui em cima, mano A gente tem uma área Onde vai ser um hotel, sabe, mano Aqui eu vou poder pegar Fazer alguns quartos E também fazer um tipo de hospedagem, sabe Lindo, que maneiro, meu dragão Mano, legal, velho Legal Então, entendeu? Com isso aqui a gente já tem duas fontes de lucro Num estabelecimento só E melhor ainda, mano Agora, a próxima parte que eu vou te mostrar agora Ela é meio secreta demais, sabe Tipo, você não pode mostrar pra ninguém Ninguém, ninguém Chega aqui, ó Beleza, beleza Aqui na fonte, ó Tem um bloco de elevador bem aqui embaixo, ó A gente desce Tá vendo? Chegou, beleza Que isso, velho Aqui é o meu laboratório Que eu tô fazendo alguns experimentos Porque, cara O lugar onde eu venho Eu não sou nenhum gangster De nada Tipo, como eu sou agora Eu era cientista, sabe Então, tipo Eu sei mexer com umas paradinhas de experimento Manja Ah, entendi Então Cara, você vai voltar com aquela teoria lá Do multiverso e tudo mais É Tipo isso aí também, mano É que agora, no momento mesmo Eu quero fazer um wiring, sabe É que vocês não conhecem, né, velho É um bicho que tinha na minha dimensão, velho Muito, muito, muito forte Eu tive dor de cabeça com ele Pra caramba O meu mundo foi quase destruído Por causa dele A minha dimensão Mas eu quero fazer ele de novo Porque se eu conseguir fazer E controlar o poder dele Se ele foi capaz de destruir uma dimensão, velho Se a gente tivesse poder de fogo Nas nossas mãos Ninguém vai ser capaz de derrotar a gente Tá entendendo? Mano, mas esse bicho ia destruir o teu mundo lá, cara Relaxa, relaxa É meio difícil de acreditar nessas paradas Mas se você tá falando e você apareceu aqui do nada Eu começo a acreditar, tá ligado? É, quando eu começar a fazer as paradas de multiverso Aí você vai acreditar 100% no que eu tô te falando, mano Beleza, mano Beleza, mano Ó, porque é o seguinte, ó Vem cá Eu vou pegar Pra fazer esse wiring Eu vou ter que mexer com outro mob Porque, assim Eu acho que um dos mobs fortes também do Minecraft É o Iron Golem E é um mob forte e pacífico também Que derrota outros mobs, sabe? Sim, ele é tranquilo, né, mano? Exatamente O objetivo ali Guarda-costas dele, tá ligado? É o brabo Então, por conta disso O que acontece, velho? Por ele ser um guarda-costas É um mob que protege Que agride outros mobs E não agride a gente Somente se a gente bater nele Eu quero usar em base o corpo dele Pra poder criar um Arden pacífico também, sabe? Pra que ele não ataque a gente E muito menos Destrua o mundo aqui de Utopia, sabe? Porque é a última coisa que eu quero destruir esse mundo Eu só quero pegar e ter esse poder nas nossas mãos, velho Se eu conseguir controlar um Arden E fazer com que ele faça o que eu quiser realmente Velho, eu vou ter um poder de fogo imenso, gigantesco, mano Eu posso até colocar esse poder no meu tridente Cara, e sabe o que é mais legal? Antes de você chegar Eu tava um pouco, assim Sem saber o que fazer E eu tava mexendo um pouco com clones, sabe? Clones? E eu consegui clonar uma vaca Um porco E uma galinha, mano É mesmo? E o meu próximo passo É tentar clonar pessoas, velho É... Quero muito fazer isso, mano Eu tenho uma notícia pra ti, cara O quê? Eu já clonei uma pessoa Mano, como você fez isso? Mano, eu tenho uma máquina Tenho uma máquina Tipo assim, a gente tem que dar uma expandida nesse maquinário aqui, velho O meu maquinário agora tá muito simples Se eu conseguir dar uma expandida nele Dá pra fazer uma máquina que clona realmente pessoas E a gente pode fazer, sei lá Um clone, tipo, do LG Se passar por, sei lá Pelo LG mesmo, sabe? Se ele virar prefeito Ou se o Carlin virar prefeito Dá pra se passar pelo prefeito, assim Sem ninguém saber de nada, tá entendendo? Que loucura, velho Que loucura Eu tô trabalhado nisso há mó tempão E eu não consegui tirar o DNA dele, sabe? Já consegui tirar o DNA e fazer até ovos e spawners de Iron Golem, por exemplo Sim Mas de pessoas, cara Eu tenho muita dificuldade ainda É, esse é o difícil de fazer clone de pessoas Pra conseguir o DNA delas é um pouco complicado Mas se conseguir, dá pra fazer o clone tranquilo, mano Não é muito difícil, não Então, mano, tipo A gente tá com a nossa gangue A gente tá com o nosso cassino A gente tem agora um laboratório pra gente poder mexer com outras paradas também É só questão de tempo pra gente ser um dos mais poderosos aqui desse servidor, velho Ok, mano Eu acho que o melhor lugar que eu posso encontrar coisas místicas, assim E coisas que podem me ajudar na criação do Arden Vai ser na NASA Que eu acho que pertence ao Delete, né, velho? Eu só trabalhei lá na NASA rapidão Fazendo um conserto no carro do Delete que a gente mesmo destruiu Ela tá nessa direção aqui, velho Eu quero ver ali se eu consigo encontrar algo que possa me ajudar, velho Sei lá Tá, eu vou chegar aqui e fazer o seguinte Eu não sei se eu entro aqui, velho, escondido, mano Eu acho que é melhor, né Eu acho que aqui na minha bolsa eu devo ter algum charme Tá, bem aqui, ó Charme do xilinque Agora eu vou pegar aqui e ficar pequenininho Invadir a NASA, velho Mano, é muito legal ficar pequenininho assim Mas é muito estranho também Olha só, tem essas colunas aqui Deve estar fazendo alguma construção Olha isso aqui, velho Esse encanamento Caraca, velho Eu consigo cair aqui, hein Ele é uma base secreta? Peraí, 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 peraí Deixa eu ver isso aqui Tem alguém aqui embaixo? Não tem ninguém aqui embaixo Deixa eu ficar no tamanho normal O louco, mano Esse aqui é o quê? São máquinas que funcionam para... Eu não faço ideia para o que elas funcionam Mas é máquina Ok, ok, ok Maneiro, maneiro Vou ficar pequenininho de novo E invadir lá em cima, velho Estou vendo o Pedrux ali, mano Tem aqui os trabalhadores Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Pedrux? Eu tô chegando certo Pedrux? Mano, como assim Pedrux, velho? Eita, caraca, mano Tem que tomar cuidado Ué, velho Como assim Pedrux, mano? Nada a ver Ele tá com roupa de cientista Será que é o irmão do Pedrux, velho? O irmão do Pedrux nessa dimensão será? Olha só Nicola Testa Isaac Newton, mano E olha, velho É igualzinho o Pedrux mesmo, mano Só que ele é azul, não é roxo Será que aqui no escritório do The Lash Deve ter alguma coisa? Albert Flystein Ah, tem algumas coisinhas O que tem aqui dentro desse armário? Nada Ah, tem um negócio aqui do The Lash, velho Será que eu consigo encontrar Algo que possa me ajudar aqui? Cara, talvez esses canos aqui Possam me ajudar para alguma coisa, né? Só que eu tô vendo Eu não tô conseguindo pegar item nenhum, velho Que é isso? Caraca, tem algum sistema de antiroubo? Eu acho que deve ter, mano Que eu tô tentando pegar item e dizer Eu não consigo Que bizarro Tá, então a NASA foi viagem perdida Mas agora eu fiquei curioso Sobre esse Pedrux, mano Fala pra mim se esse cara é do bem Ou é do mal Ou sei lá Ou se ele realmente é irmão do Pedrux Não sei É muito estranho isso E agora um dos próximos materiais Que eu vou ter que correr atrás É de fungo carmezim, velho Então vamos lá Eu preciso comprar aqui um ticket, mano Um ouro e dois ferros Eu peguei um ticket do portal do Nether eterno, velho Com isso eu sempre vou poder estar usando O portal do Nether à vontade Mas tem uns bichos aqui diferentes, hein, mano Caraca Uns bichos meio tenebrosos Mas será que tem bioma diferente também? Ah, nessa dimensão é tudo diferente, né, mano Que bichão é esse? Mano, isso aqui é um axolote? Não, não, não Tá brincando Mano, isso aqui é um axolote de fogo? Caraca, velho Que irado Mano, fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica paradinho bem aí, velho Que eu quero pegar você depois pra ser meu pet Mas agora eu preciso encontrar o bioma de carmezim, velho Olha só Pô, velho Os baús aqui é tudo trancado Mano, eu não achei exatamente o bioma Mas tem um pedaço dele bem ali, ó Consegui encontrar esse Nether Crystal aqui também Que é bem estranho Mas eu decidi coletar E agora a missão é chegar ali naquele bioma, mano Mas eu tenho que passar por isso tudo aqui de lava É complicadinho Beleza, mano Eu vou ter que pular ali embaixo mesmo Vai, 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 vai Perfeito O que eu vou precisar é basicamente desses fungos aqui, ó Um pouco dessa madeira aqui também vai vir... Ser útil também E fungo distorcido vai ser legal, vai ser legal Então perfeito Eu acho que aqui no Nether eu já colhi todos os materiais que eu precisava Agora a gente só tem que voltar e correr atrás de um disco musical A pessoa mais próxima a mim, velho Que eu acho que talvez tenha isso Deve ser o LG Com certeza ele deve ter algum tipo de disco musical E eu espero, né, pelo menos O LG Oi, pode entrar Pode entrar, pode entrar, pode entrar Fala aí, mano Como é que você tá? Tá valendo aqui Qual é a boa, mano? Manda o papo Então, seguinte, LG Eu tô precisando de um item Eu queria ver se você tem ele Porque eu não encontrei em lugar nenhum, velho Na verdade, os baltos estão todos trancados Eu não vou conseguir encontrar Um item? Ah, normalmente tem um item Fala o que você quer Vamos ver Mano, eu tô precisando de disco de música Hum... É um item raro E é um item que tem muita agilidade pra mim Qual que você quer? Qual disso? Eu precisava do quebrado, velho Por que que tu usa disco de música, velho? Tipo, qual que é a utilidade pra você? Pra mim, eu uso pra melhorar minhas ferramentas Ah, tá Com disco de música? É bizarro isso Eu não sabia gravar Eu uso disco de música Livro Cabeça de mob E várias outras coisas Tá, entendi Mas e aí, mano Quanto que tu consegue fazer pra nós É um disco de música? Pra que que tu quer? É que eu não posso falar pra que que eu vou usar, velho Exato, eu quero um disco raro Um específico Que torna mais raro Ainda não quer falar? É que... Sei não, eu abro o jogo contigo das coisas, mano Cadê a parceria aí? Ah, mano Eu te mostro Eu te mostro Depois você me dá o disco de música Pode ser? Eu vou levar o disco Tá, você leva o disco Não, você me mostra o disco na sua mão Eu te levo lá Te mostro o que eu quero fazer E você vai ver, entendeu? Tá bom Mas, ó Você vai ter que guardar segredo Você vai ter que guardar muito segredo Porque só você vai saber E só o Biel sabe Tá, tá Sem problemas Ó, agora tá ficando de tarde Me encontra meia-noite no posto, pode ser Meia-noite? Ué, você tem medo de ser à noite na cidade? Não, é que é um horário muito específico Mas tá bom Então eu te encontro lá Pode ser, então Tá bom, então Então até meia-noite Tchau Até meia-noite Opa Chegou, né? Finalmente Finalmente? Olha pra cima Minha noite em ponto Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, mano Mas vai Cadê? Trouxe o disco Boa tarde, né? Primeiramente, né? Boa noite Boa noite, bom dia Cadê o disco? Cadê o disco? Cadê o disco, LG? Perfeito É esse disco mesmo que eu preciso Tá, tá, tá Agora você tem que me mostrar o que é Tá, sobe aí na moto que eu vou te mostrar Mas é o seguinte É que nem eu te falei, LG Você não pode falar pra ninguém Porque é um experimento Eu não sei se você sabe Mas eu não era um gangster até um tempo atrás No mundo onde eu vinha eu era um cientista Sei, sei Então, aí eu mexo com os experimentos Eu já fiz clone Eu já fiz um monte de coisa, sabe? E aí, com isso Eu tô criando um mob muito forte Tipo, muito forte mesmo Que é complicado, sabe? Digamos que eu não sei até que ponto Eu boto velho nesse papo aí Mas, bom Vamos ver no que vai dar, né? Você não tá acreditando no que eu tô te falando, né? Não, não é que eu não acredito É que isso aí É um mob meio estranho Entende o que eu tô falando? Não, sim, sim, sim É algo que é bem comum pra vocês aqui nesse mundo Não sei, o Big Smoke tá sempre aí na contenção Seguinte, isso aqui é uma entrada secreta pro meu laboratório Você tem que ver aqui na fonte, ó Só vim Aí, perfeito, mano Beleza, estou aqui no seu laboratório Exatamente Esse é o meu laboratório E aqui no meio Eu pretendo fazer uma criação de um novo mob aqui para a Utopia É um mob que se chama Warden É meio escuro aqui, né? Por que é tão escuro? É que eu ainda não mexi na parte da iluminação, sabe? Mas eu vou mexer Porém, o Iron Golem, ele vai ser o mob Onde eu vou usar como base pra poder criar esse monstro, tá entendendo? E ele é muito poderoso Tá, pera, deixa eu ver se entendi Então, você quer pegar esse golem de ferro e transformar em outro mob? Exatamente, velho Eu vou transformar ele num mob chamado Warden S, eu já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não sei muito bem o que é na realidade Então, eu vou ver Pera aí, tu já ouviu falar? Já, mas tipo assim, foi umas piadas Assim, os amigos estavam falando as palavras rindo, assim, sabe? Eu não sei o que que era Ah, então Eu vou sempre disser pra você que ele realmente existe Do mundo onde eu vim, eu quase fui considerado rei Quase não Eu era considerado quase um rei pra ele, sabe? Eu não sei muito bem dessa história Mas eu pretendo trazer ele de volta aqui pra Utopia Pra poder controlar o poder dele Você era um rei pro Warden? É E você quer controlar ele aqui? Exatamente, exatamente Porque, tipo, eu meio que perdi o controle desse bicho lá no meu universo, sabe? E agora eu quero controlar ele 100% Claro, isso não me parece coisa boa O quê? Não me parece coisa boa Isso é uma coisa boa, LG Relaxa, não vai dar nada Eu, tipo, eu sei o que eu tô fazendo Cara, você quer mexer com o poder que você não conseguiu controlar A última vez eu não controlei Porque eu não sabia com o que eu tava mexendo Mas agora eu sei Bom, só dá um jeito que se der problema essa coisa não escape Não, relaxa Eu já fiz toda a proteção aqui Eu vou ver se eu compro algumas Badgerock com o Apple também E qualquer coisa eu te chamo também pra você ver esse poder, velho Vai ser maneiro Vai ser maneiro demais quando eu conseguir criar ele Mas agora que eu te mostrei Cadê o disco? Por algum motivo que eu não entendo Eu sinto certa curiosidade sobre esse Warden Eu não sei Enfim Só dar um disco aí Boa sorte, cara Beleza, é nóis Mas você sentiu curiosidade, tipo, bastante? Eu não sei, é como se eu tivesse ligado a essa palavra de algum motivo que eu não entendo É, então Comigo é a mesma coisa Tipo, eu sinto uma ligação muito forte comigo e com o Warden, sabe? Eu acho que deve ser alguma coisa parecida com isso aí, gente Mas é isso Qualquer coisa você manda mensagem aí Que a gente dá uma desenrolada pra ver E quando eu terminar ele eu te chamo pra você ver ele 100%, beleza? Beleza, cara Bom, se cuida, tá? É isso, é isso Pode deixar, gente Se cuida também, qualquer coisa eu te aviso Vamos revisar os materiais Eu tenho aqui, então, o Charme de Resistência Charme de Força Charme de Resistência ao Fogo Tem uma Nether Star Tripadeira Distorcida Raízes de Distorcida Bloco de Fungo Caulo Distorcido E o meu Sangue Esse Fungo Distorcido talvez use também Todas essas substâncias são substâncias que eu acho característica com o Warden Mas não tem nada relacionado ao Skook aqui Ou seja, isso pode dar errado Mas talvez dê certo também, eu não sei, cara Eu preciso arriscar e testar usando esses materiais pra ver se eu consigo chegar pelo menos perto Então vamos lá, Iron Golem Vou colocar tudo aqui, velho E agora só falta o meu Sangue, velho O meu Sangue é pra você ter inteligência e também você me obedecer E ter característica comigo Então é isso Seja preparado, Iron Golem 3, 2, 1 Lá vai! Ok, velho Eu espero que tenha dado tudo certo 3, 2, 1 E... Ah, eu acho que não... Lá, Mestre O quê? Essa história de Mestre de novo não, de novo não Lá, só nasci essa história de novo, Mestre Você acabou de me criar Eu acabei de te criar Pode até ser Mas eu já passei por uma experiência terrível com esses assuntos de Mestre Ficar me chamando de Mestre, Mestre Tudo isso vai voltar de novo E eu não quero destruir essa cidade Não, 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 não Eu tô ficando maluco já Por que eu fui mexer nisso? Eu acho que eu só tenho uma solução pra isso É, eu acho que a única opção que eu tenho é te tirar daí mesmo, velho Vai, pode sair, mano Mas ó, por favor, não quebra nada Ok, essa não é a minha intenção Eu fui criado pra protegê-lo, isso não é certo? Sim e não Eu não imaginaria que você fosse sair dessa forma Porque eu tava tentando fazer algo diferente do que você é Então eu... Eu fui uma falha, Mestre Não, 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 não Calma aí, calma aí, calma aí Você não foi uma falha Eu só tava com outra imagem na cabeça Não precisa ficar triste Mas me fala aí, qual que é o seu nome? Eu não sei Eu não tenho nome nenhum Tá, mas relaxa Você vai ter um Pela sua aparência Você parece ser um Arden Só que um Arden, sei lá Todo peludo, velho Acho que tipo um Arden primitivo, talvez Que tal eu te chamar de Primal o Arden? Ah, é interessante Mas é meio grande Você não acha, Mestre? Ah, tá, tá, tá Você tem razão Acho que posso te chamar então só de Primal Acho que só de Primal fica maneiro, certo? Mano, não sei Eu acho que em teoria deu certo Você tá tranquilo Você não quer destruir nada Você tá bravo Sei lá, com alguma coisa Ou tá de boa? Ah, não tô de boa Só tô mal acostumado com esse lugar Parece até que eu sou um perigo É que, pô, eu tô tendo que fazer uns testes com você, né? Não sei se você é perigoso ou não Eu só vou saber depois que eu conseguir fazer um teste mesmo com você Preciso tentar sua inteligência e principalmente sua força Porque você parece ser bem, bem forte Mestre, que tipo de criatura é essa? Ah, isso daqui é um Goblin Relaxa, você vai ver muita, muita criatura estranha por aqui Não precisa ficar com medo não Ele é de boa, ele é tranquilão, na paz Tá, tá Entende mais Você vai deixar daqui ou não? Relaxa, relaxa, Primal Eu vou te tirar sim Aparentemente você é bem de boa Eu vou te levar lá pra uma sala nova que eu vou criar Só que ela ainda não tá feita Eu preciso criar essa sala E criando ela Eu vou fazer um teste com você de força E um teste de QI Eu quero ver qual que é a sua capacidade máxima Mano, isso aqui ficou perfeito, velho Eu não acredito que eu consegui, velho Eu criei um Arden e ele é bem de boa Ele é totalmente diferente do... O que que tu tá fazendo? Mestre, mestre, socorro, mestre Essa criatura tá correndo atrás de mim Meu Deus, velho Tu é gigantesco, tá com medo de um bicho Mano, meu amor de Deus, cadê? Eu não vou matar um Goblin, né, mano? Chega aqui, Goblin Chega aqui, vem cá, vem cá Me segue, me segue aqui, ó Vem, vem Vai, Goblin, vai, vai Tá enchendo o saco do Primal, velho Pronto, pronto Fica aí, fica aí, Goblin Perfeito, ok E aí, Primal, de boa? Agora tá de boa? Não tem mais nenhum Goblin aí, não, mano Pode ficar tranquilo Tá, ok, mestre Mas é que esse bicho me assusta Tá, tá, relaxa, relaxa Só me espera aí Se quiser ficar dentro aí da cápsula Pode ficar Eu já volto, beleza? Relaxa Chegou o momento, então Da gente dar uma expandida Aqui agora no nosso laboratório E eu preciso fazer uma sala Onde eu consiga fazer cápsulas E algumas máquinas também de clonagem, velho Vou ter que testar a força De... Tudo que eu conseguir investigar sobre o Primal É bom, é bom demais Eu acho que mais ou menos Desse tamanho aqui já tá bom Agora eu só tenho que dar uma expandida Pros lados, velho Fazer um formato meio circular Pra encher com esses blocos de laboratório também Vai ser maneiro Caraca, esse bicho aqui Ele é muito maneiro, velho Fala pra mim aí embaixo Qual que você prefere? O Arden Primal Ou o Arden do Minecraft Vanilla? Particularmente gostei mais do Primal, velho Eu não vou atormentar a maturina Vou fazer o laboratório Agora dá pra eu conseguir testar todos os poderes do Primal, velho Vê o quão inteligente também esse bicho é, velho Porque ele é muito parecido com o Arden Mas ele tava correndo de um Goblin, velho Então é meio estranho, mano Porque eu pensei que ele ia ser muito, muito forte Talvez ele precise de alguns treinamentos Mas enfim Tem espaço pra eu conseguir continuar No laboratório aqui nesses dois túneis Mas agora eu tenho que fazer os testes com ele Então o Primal Tá preparado aí, mano? Sim, eu estou last Mas qual que é o meu objetivo? Ó Primal, o seu objetivo é basicamente proteger o seu mestre Como você me chama de mestre, então vai ser mestre mesmo Eu criei você pra você poder me proteger E tá sempre do meu lado, tá entendendo? Mas pelo que eu tô vendo Você é muito grande, muito forte Mas você é bem medroso, né? Bom, é porque eu não conheço nada desse mundo Acabei de ser criado, então eu não entendo muito bem Tá, 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 tá Você vai entender então logo em breve Seguinte, eu vou precisar te levar agora Pro meu laboratório que eu acabei de criar Então vê se você passa por aqui, vai Aí, boa Agora, ó, pula aqui, ó Vai, você sobe em cima desse bloco e pula Aí, garoto, perfeito? Certo, e agora, mestre? Agora me segue que eu vou te levar pro laboratório Eu preciso que você fique dentro de uma cápsula Eu preciso ver o quão poderoso você é Primeiro eu vou testar no gráfico E depois eu vou levar você pra dar um passeio Pra ver você, qual que é a sua capacidade com esses bichos Mas é essa cápsula que eu tenho que entrar, então? Posso entrar nela? Pode entrar, Primal Só subir aí em cima Perfeito Agora fica paradinho aí Enquanto eu vou fazer uns testes, beleza? Mas isso não vai durer, vai? Não, relaxa, relaxa, Primal Não vai acontecer nada demais Eu só vou fazer alguns testezinhos aqui Não vai acontecer nada com você Não vai ter injeção, não vai ter nada Tá, pelo que eu vi aqui no computador Primal, calma Relaxa Fica de boa Agora eu preciso que você me acompanhe Que eu vou te levar Pra dar um rolê Pela cidade de Utopia Então esse é o nome da onde a gente tá? É da cidade sim O lugar onde a gente tá agora é o meu laboratório Que fica embaixo do meu cassino Que vai ser um dos seus objetivos também Você vai ter que proteger esse cassino e esse laboratório Eu acho que essa vai ser uma das únicas vezes Que eu vou te levar pra superfície de Utopia, sabe? Porque eu acho que não é muito seguro Eu vou ficar te levando frequentemente assim Mas é perigoso, mestre Então por que o senhor tá me levando lá se é perigoso? Relaxa, 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 Primal Tá de boa Você não consegue passar Caraca, eu vou ter que quebrar todo o laboratório Vou ter que adaptar aqui pra você conseguir andar, velho Mas relaxa Eu vou te levar lá Porque eu tô indo com você Pra eu poder te proteger Caso algo aconteça, tá bom? Então chega aqui, ó Mesmo esquema de novo Subindo o seu elevador Você pula Aí, garoto Agora você consegue sair dessa fonte? Sim, eu consigo, sim Eu consigo, sim Perfeito Agora me acompanha aqui E eu quero que você faça o seguinte Agora você vai ter que derrotar alguns bichos Que aparecem frequ... Eu vou ter que mudar muita coisa aqui nesse lugar, viu? Mas você vai ter que derrotar muito, muito bicho agora Que aparece frequentemente Pra eu ver o seu nível de força E só pra eu testar uma coisa Você consegue subir em cima dessa moto? Bom, eu posso tentar, mestre Não, 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 não Não, 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 não Mano, eu não acredito que você consiga subir isso não Não, pera aí, pera aí É sério isso? Não, não Mano, que bizarro, velho Tu consegue subir em cima da moto mesmo, mano Mano, definitivamente Tu é a melhor em criação que eu já tive Ali, primal, ali, primal Esse é um bicho muito forte Calma aí, calma aí, calma aí Relaxa, relaxa, relaxa Calma Deixa eu te explicar primeiro Isso aqui pode ser considerado um chefão Porque ele é muito poderoso, sabe? Ele não tá vindo atacar a gente e tal Mas você vai ter que atacar ele Tá entendido? Ó, prepara E pode ir Agora acaba com ele, primal Cara, eu vejo o quão forte você é Vai, primal, acaba com ele, primal Cadê? 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 Olha, olha, olha Mano, esse bicho é muito forte, velho Demora pra caramba pra derrotar ele Caraca, primal Você é forte mesmo, velho Em poucos itens eu consegui derrotar ele E ele me deu uma picareta muito forte, velho Obrigado, mestre Certo, mas agora eu vou me fazer o seguinte Eu preciso estrear uma coisinha nova Que fizeram aqui na cidade de Utopia Que são os amuletos O Apu fez uma loja que eu acho que talvez Possa me ajudar muito com algumas coisinhas Vamos lá Mas o que são artefatos, mestre? Basicamente, artefatos são itens que podem me dar habilidades E que vão me deixar um pouquinho mais forte Olha só, eu vou te dar um exemplo aqui agora, primal Tem tudo isso daqui E o que eu quero, que eu acho que vai ser legal É essa correntinha Eu já tava de olho nela faz um tempo Olha só, tá vendo essa correntinha aqui, primal? Basicamente, ela vai me dar uma duração de invencibilidade Após eu sofrer dano Então, quando alguém me bater Eu posso ficar invencível durante alguns segundos, sabe? E o melhor de tudo é que quando eu equipo ela Ela fica muito maneira, velho Olha isso, agora eu tenho um colarzinho de cruz Fico legal, fico legal É, pena que eu não consigo colocar um em você, velho Porque senão, ia ficar melhor ainda Mas outro que eu vou precisar Vai ser o nuvem na garrafa Nuvem na garrafa A luva do poder E eu tenho ainda três ferros pra poder gastar, velho Outro que eu ia querer também É essa botinha de velocidade E agora eu só tenho mais um ferro, velho Só posso gastar com alguma coisinha Deixa eu ver o que que tá pra fazer Ah, preciso de algo maneiro Algo maneiro, algo maneiro É, eu acho que por enquanto é isso Primal, primal Calma aí Você não... Não, 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 não Andar de moto não Tá, mas agora vamos testar isso daqui Vou colocar minha luva do poder Vou colocar agora o meu novo sapatinho E a nuvem na garrafa também Deixa eu ver em quais lojas que eu tenho que colocar Aí, garoto Perfeito Só vou ocultar agora essas coisinhas E pronto Agora eu posso pular duas vezes aqui Fazer um pulo duplo Tenho mais velocidade E ter mais força também agora Com isso, agora sim Eu consigo ir atrás de outras gangues Tá entendendo, primal? Gangues? Como assim? Gangues basicamente são grupos Que fazem umas coisas não tão legais, sabe? E eu tenho uma gangue Então você não é legal, mestre? Não, 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 não Você tá entendendo errado Eu sou legal Mas eu tenho uma gangue Só por meio de proteção mesmo Tá entendendo? Que nem eu criei você pra me proteger Eu tenho uma gangue pra me proteger Ah, tô entendendo então Perfeito Agora que você entendeu Vamos fazer o seguinte Sobe na moto de novo Que eu vou te levar agora pro laboratório E eu vou te deixar na cápsula Durante um tempinho Porque eu quero fazer algo Que é mudar essa sua voz Essa sua voz não me traz boas lembranças não Olha só, primal Esse aqui é o Big Smoke, tá bom? Esse carinha aqui é o chefe da segurança Se você precisar de qualquer coisa Você pode falar com ele também Que ele é um membro da gangue E agora que você também faz parte da família Você faz parte da nossa gangue também Olha só, tem o CJ Aqui também tem o Franklin Que o Franklin tem problema Ele fica subindo ali em cima, sabe? E agora, primal Vem cá Vamos descer no laboratório de novo Que eu preciso modificar essa sua voz, velho Eu real não tô tendo boas lembranças por isso Vem cá Mas por que a minha voz te incomoda tanto, mestre? Então, longa história Eu já enfrentei um bicho que parece com você Só que não foi muito bom O combate que eu tive entre eles, sabe? Porque eu quase machuquei meus amigos Já aconteceu tanta coisa Que eu quase machuquei meus amigos várias vezes E tipo, eu tô tentando fazer de tudo Pra conseguir controlar isso E não acontecer novamente E coisas assim, tá entendendo? Sim Então, perfeito Agora, entra aqui Eu vou dar um jeito de modificar a sua voz De um jeito ou outro Mas eu preciso colocar alguma voz Um pouco melhor Tá, ok Beleza, primal Pode falar alguma coisa O que você acha da minha voz agora, mestre? Ah... Não, não Definitivamente não Vamos ver agora Se eu fizer isso daqui Beleza Agora tá melhor Não, não Não tá melhor Vamos lá, vamos lá E... Agora E aí, mestre O que você achou? Mano, tá igual a minha voz Como assim? Não, não, não Não, não Não, não Agora E agora, primal? Ah... Não sei, mestre O que você acha da minha voz? Perfeito Agora ficou muito bom Caraca, mas deu certo Deu certo, primal E agora Eu preciso treinar um pouco mais você E colocar um charme de força Entregrado Pra você ficar super poderoso Certo, mestre Sou ansioso Pra poder agitar muito assim Ah, primal Vamos, vamos, vamos Eu preciso de que você saia daí Agora Mestre, eu não vou sair Enquanto você não tirar essa criatura do laboratório Mano, você tá com medo Você tem noção que você tá com medo De um bichinho Olha esse bichinho aqui Olha esse bichinho aqui Não, calma aí Vem cá, Goblin Mano, olha esse bichinho, velho Ele é fofinho Ele é mó de boa Mestre, por favor Tira esse bicho Essa criatura agora Mestre, Mestre, Mestre Por favor, Mestre, Mestre Meu Deus, velho Olha o seu tamanho Pra tá com medo Satisfeito Obrigado, obrigado, mestre Eu não ia conseguir Andar pelo laboratório assim Meu Deus, velho Pelo amor de Deus, primal Sério Eu tenho que fazer Algumas modificações de você Porque, mano Você é grande Forte Pra caramba Pô, quem olha pra você Ficar com medo Então, tipo assim Começar a ser um pouco mais agressivo Sabe? Tipo Não ter medo dessas criaturinhas, mano Um bichinho desse tamanho Tu tá com medo Porque essa criatura Não bate bem comigo, Mestre Eu não quero ver ela aqui no laboratório Tá, tá, tá Então se você ver ela Você tem permissão de acabar com ela Beleza? Mas é o seguinte, então Eu acho que Eu posso te ensinar Pra trabalhar comigo aqui no laboratório Então, é o seguinte, primal Eu vou te ensinar tudo o que eu sei Sobre essas máquinas que eu tenho Porque enquanto eu estiver fora Eu vou querer que você Faça algumas coisas pra mim Mas que tipo de coisas, Mestre? É simples É que nem eu fiz com você Eu te criei em base de um experimento E você vai fazer experimentos pra mim também Então, por exemplo Se eu precisar fazer um clone Eu vou te ensinar a fazer um clone Se eu precisar fazer mais um warner Eu vou te ensinar a fazer um warner Se eu precisar fazer pesquisa Eu vou te ensinar a fazer pesquisa Inclusive, é... Eu não sei se em sofá cabe você Mas testa aqui, vai, primal Ok, Mestre Ou se eu cobre uma moto Eu acho que é Tá, beleza Então, perfeito É o seguinte Aqui no computador Você pode pesquisar aqui Tudo bonitinho Nessas redes sociais aqui Redes sociais não Redes sociais não podem entrar Tá ouvindo, primal? Por que que tu quebrou o PC, velho? Ah, Mestre Eu não sei o que aconteceu Desculpa Não, não Relaxa Só me dá o PC Que eu acho que Eu não sei se vai ser uma boa Você fazer pesquisas, né? Não, Mestre Mestre, eu consigo Eu consigo Eu consigo Tá... Eu não sei Tá, beleza Mas enfim De qualquer forma Não pode entrar em rede social Você só pode fazer pesquisa E eu quero que você pesquise Principalmente sobre Ritterstorm e o Arden Porque o Ritterstorm O Knight perguntou pra mim Inclusive o Knight é um amigo nosso Se vir qualquer outro humano aqui Você não ataca, pelo amor de Deus Tenta, sei lá Finge que você é uma estátua Mas por que eu fingiria ser uma estátua, Mestre? Por que que não podem me ver? Porque você acha Que eles vão achar Normal Ter uma criatura Forte, gigantesca Desse jeito que tem você Ah, o senhor me acha normal Não é, Mestre? Eu acho Então pronto Não, não, não Você não tá entendendo, primal Não, não Você não tá entendendo Pessoal, aqui Não acredita em muitas coisas Então eles não vão agitar e ver um bicho falante Então você finge que é uma estátua Ali dentro do negócio Beleza? Caso te ataque Você dá um grito Ou dá um jeito de olhar Cara, eu vou fazer algum dispositivo Que você consiga me chamar A longa distância Certo, por que, Mestre? Mas é isso Basicamente você vai fazer tudo isso Porque eu preciso fazer um novo Arden Mas se eu não sou uma falha Por que o senhor quer criar outro Arden, Mestre? Calma Você não é uma falha Você foi um Arden mais perfeito Que eu criei o Ashworn até agora É que é assim, primal Eu quero fazer um Arden igual o do União Porque simplesmente eu não consegui controlar ele E você, eu já consegui fazer bastante do controle Você me obedece Você é bem carinhoso até Bom, você é bem de boa Bem de boa E você é bem animado também Eu sei, eu sei, eu sei Então você foi um sucesso Além de você ser forte pra caramba Mas eu ainda quero controlar o Arden do União Que eu tive problemas Então pode contar comigo, Mestre Eu vou fazer tudo o que eu puder pra te ajudar Aí, tá vendo? Bom garoto, bom garoto, primal Depois eu vou trazer umas comidinhas pra você Que você... Não sei o que você come, né? Mas a gente vê Mas agora, nesse momento Eu vou ter que pesquisar tudo o que eu puder Sobre o multiverso E, sei lá Eu não sei se você vai entender muito bem Sobre o multiverso Porque... Sei lá, né? Eu acabei de te criar E pra te explicar é muito difícil O multiverso é o termo usado Pra descrever o conjunto hipotético De universos possíveis Incluindo o universo que vivemos Juntos, esses universos compreendem Tudo o que existe A totalidade do espaço Do tempo Da matéria Da energia E das vezes constantes físicas Que nos escrevem Pera aí, pera, pera Caraca É, eu acho que eu posso confiar o laboratório Nas suas mãos então, primal Você é muito inteligente, mano Bom garoto, bom garoto Então faz o seguinte Aproveita, estuda Mete nas máquinas E se você conseguir fazer alguma coisa Eu te dou um presente depois Beleza? Então, perfeito Eu tenho que descobrir mais coisas Sobre o multiverso Já sei muita coisa Existe um apu aqui Que é igualzinho O apu de irmandade Cara, é muita coisa E olha só Vote agora Eleições hoje Cara, as eleições estão rolando E eu preciso urgentemente votar Lá no LG, velho Já tinha falado pro LG Que eu iria votar nele O Big Smoke O CJ Toda a galera da gangue Ia votar nele E a gente vai fazer isso, cara Eu vou apoiar o LG Ele foi um cara que me apoiou Me abraçou muito, muito forte Quando eu cheguei no Utopia Me deu trabalho, cara Ele fez tudo pra me ajudar E agora dessa vez Eu vou ajudar ele Com o que eu posso Que é votando E bem aqui tá a urna de voto Então tá aqui, ó LG e Carlin Carlin nada não, velho Vai ser o LG mesmo Perfeito, mano Tô com esse ticket Eu tenho que colocar esse ticket Em algum lugar? Será? É, eu acho que aparentemente não Eu acho que esse ticket Vai ficar comigo Mas agora eu preciso pensar Em algumas coisas Esse universo de Utopia Ele tá sincronizado Com União A Criative Squad A Irmandade E até mesmo Top City São muitos universos Conectados um com o outro Mas qual foi o elemento Que fez com que a gente Viesse cair aqui? Óbvio que foi o teleporte Do Knight Mas ele não consegue mais teleportar Então eu acho Tá na hora De eu correr atrás De criar uma máquina Que vai fazer eu viajar Entre dimensões Porque eu quero criar O meu Warden Mas pra criar o Warden Eu já vi que eu vou precisar Do Skook Não tem como criar Um Warden Sem usar os Skooks E é isso que eu vou ter Que correr atrás Então vai ser meio complicado Mas eu vou ter que Dar os meus jeitos Agora faz o seguinte Mano Eu vou pegar E ir na casa do LG Porque eu lembro Que ele falou algo Bem interessante Ele falou que tinha Algum tipo de conexão Que ele não sabe explicar Com o Warden E eu quero ver Que tipo de conexão Que ele vai ter Será que é a mesma Que eu tenho Com os Wardens? Eu não sei Mas me soou Um pouco familiar Talvez ele esteja Na casa dele Espero que ele esteja Mano Vamos lá Alô 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 LG Olá Fala aí Mano Como é que você tá Tá bom Tu virou padre Que isso Cara Pô Tu iludiu Meu visual SG Agora tu vai falar Que eu virei Padre Só por causa da correntinha É Ah mano Para Essa correntinha Aqui é mó Drip Mano Drip Demais A correntinha É pânico A roupa Também Mas os dois juntos Parece que você é um patro Cara Não tem culpa Que é isso Vem Para que sair Ali Mas ó Ó Seguinte Eu tenho novidades Para você Novidades Para você Tá Me fala Me fala Qual é a boa Mandrake Me fale Então A novidade Que eu tenho Para você Ali São duas Uma É que eu já fiz O meu voto Ali na prefeitura E queria perguntar Você tá ansioso Tá ansioso Para a votação Mano Eu estou totalmente animado Você votou em mim Você votou em mim Eu votei Não é preciso aí Não é preciso aí Uma pessoa roxa Ou uma pessoa Que usa uma roupa Meio ciana Você tá ligado Na pessoa que eu votei Você tá ligado Ô Zé Vai ficar de segredinho Você tá ligado Você vai saber Você vai saber No geral Da eleição lá Não, não, não Beleza O mundão vai girar Mas e aí Qual que é a outra coisa A outra coisa É que lembra Quando você me falou Que você tinha alguma ligação Sei lá Que você não conseguiu Explicar com o Arden Quando eu te falei Sobre ele Sim, sim O que tem Então Eu consegui criar um Arden Aham Só que Só que assim Ele não é igual Igual Ao que eu esperava Que ele ia ser Ele veio de uma maneira Totalmente diferente Um visual totalmente diferente Como se ele fosse um Arden primitivo Um Arden muito, 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 muito antigo Sabe Entendo E você quer me mostrar ele? Aham Eu quero ver como é que você vai reagir com ele Sabe Então tipo Eu ainda tô fazendo experimentos dele Pra ver se eu consigo fazer Com que ele falha Essas coisas Entendeu Na realidade Eu só A palavra Arden Me gera alguma coisa Mas eu nem lembro Como que é um Arden Pra ser sincero Eu não sei nem se eu sei como não Mano, relaxa Relaxa Eu acho que você vai gostar pra caramba Quando você vê ele pela primeira vez Sobe aqui na motinha Pra eu te levar lá Vamos lá Mas você Sei lá Você já Só ouviu falar sobre o Arden E tal Mas não sabe explicar como é que ele é Nunca viu Nem nada do tipo, né? É meio como se Tipo Eu não sei Eu não sei explicar De verdade Olha Eu sinto a ligação Mas não sei explicar Não entendo Antes da gente ir pra minha casa Vamos passar aqui numa loja Então rapidão Cadê? É a loja do Drill Aqui a loja do Drill Do Jonathan Tem uma coisinha aqui Se liga O que tem aqui de maneira? Ó Se eu vim aqui Bem aqui no cantinho Da última vez Eu coloquei o currículo Tá vendo essa imagem Que tá bem aqui No cantinho do meu currículo? Esse é o Arden Nada Não lembra de nada? Tipo Esse é o Arden que eu desenhei E tal Só pra colocar no meu currículo E tudo mais Eu escutei um barulho de foto Olha o Night Que tá ali Fotografando a gente Boa tarde Ah Pilanta Ele tira foto Sai Ele é assim Mas é esse que é o Arden Sabe? Tipo O Arden é o original mesmo Cara Nada Zero Na dica Como se Sei lá Nada Tá Beleza Então você não sabe Realmente explicar Que tipo Sei lá Pra mim Aquilo ali foi uma imagem Distrata Foi um mob qualquer Genérico Nada Quando eu consegui Criar ele De verdade Igual aquela imagem Ali Aí você Eu acho que Talvez Sei lá Talvez tenha uma luz Mas vamos lá Vamos ver O Night Abriu um jornal? Eu não sei velho Porque ele tá fotografando Todo mundo Tá dando pulo ali Tudo que é canto ali Tudo errado Tudo errado Tudo errado Acelera 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 Vamos lá LG Novamente sendo bem-vindo Aqui no meu Boa tarde Big Smoke No meu cassino Olha só Tá vendo Parceria aqui Vote agora Eleições hoje Parceria Parceria Mas eu que botei Esse papel aqui Que parceria Fiz que foi eu Fiz que foi eu Não foi você Fui eu e o Pedro Que é isso Mas chega aqui No meu laboratório Que o primo Agora tá iluminado Tá iluminado Quer dizer Alguns lugares Tão iluminados A parte onde eu vou te levar Agora não tá não Peraí Tô fazendo barulho aqui Um pouquinho Chega aqui Chega aqui Seguinte O que é aquilo? Foi ali que eu criei O Arden E ele tá muito maneiro Você vai fotografar? Não Eu não tenho filme Pra tirar foto Só tô com essa câmera Pra poder ver de logo Que eu sou meio Mirpe Eu não consigo tirar foto Tipo assim Eu queria O monstro Que você vai O monstro não Né mano Não vou chamar de monstro Acho que ele é mó fofinho Eu acho ele muito fofo Mas o nome dele Eu chamo ele de primal Certo? Então você vai conhecer ele Agora Olha aqui ó Esse é o primal Esse aqui é um Arden Que eu criei Só que não foi Do jeito que eu imaginava Que ia ser Sabe? Eu tô fazendo alguns experimentos Com ele Com ele Pra ver se eu consigo Fazer ele falar Essas coisas Sabe? Ele tá vivo Ele tá vivo Ele tem vida Só que ele me obedece Então tipo Se eu quiser mandar ir ali Ele vai E assim vai Entendo Oi? Nada É Ele não vai falar com você não Ele não vai falar com você não Eu tô tentando fazer de tudo Eu quero fazer algum Espera Ele é um Warden Você falou? É Ele é um Arden Só que é um Arden Tipo Como se fosse primitivo Sabe? Ó Você pode ver que ele tem pelo Aquele que eu te mostrei na foto Ele não tem pelo nenhum E o pior de tudo É que ele é grande Muito forte Mas ele é medroso Então É isso que eu ia falar Tipo Como eu posso explicar? Ele tá com uma carente triste Eu Não 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 é isso É como se Não sei Eu sinto que O meu corpo Tem alguma coisa Ligada com o dele Como eu posso explicar? Eu não sei explicar Você vai ter que dar Gente de entender Com essas palavras É como se fosse um tipo de ligação De corpo e alma Mais ou menos Não tanto É como se Ele fosse um primo distante Um primo muito distante Então cara Eu sinto mesmo Eu sinto mesmo Tipo assim A história que eu tenho Dentro do União Foi que os Wardens Eles simplesmente Falaram que eu era o escolhido O escolhido Pra ser o rei deles E governar a Deep Dark E é o lugar onde eles moravam E acabou que tipo Retrocedeu tudo Ele pegou E era um plano E tudo mais Desculpa por ter te batido Mas era um plano Basicamente Pra eles tentarem dominar O Overworld Porque Eles tem rixa com os humanos Sabe É um negócio muito Embaraçoso É uma história muito confusa A palavra em si Deep Dark É uma palavra Que eu lembro De algumas formas Por exemplo Tem a Deep Dark Dentro da Deep Dark Ela tem vários elementos Um é o Arden O outro é o Catalizador O outro é o Skulk E... Cara Como é que eu posso dizer Sabe aquele Líquen Aquele Líquen Brilhante O Skulk Ele é como se fosse Parecido Sabe Tipo Tem umas vinhas Assim Tripadeira Cara Calma Eu não sou muito bom Com inglês Eu não tô entendendo Muito bem o que você tá falando Não É tipo Ai cara É que essas palavras São confusas também Mas eu não vou Cara Faz o seguinte Eu tô fazendo de tudo Pra eu conseguir dar um jeito De conseguir voltar Pra minha dimensão Se eu conseguir voltar Pra minha dimensão Eu vou trazer todas Essas paradas Todos esses elementos E eu vou te mostrar tudo Tá Bom Você queria que eu viesse pra cá Nossa Você tá falando muita palavra confusa Enfim Você falou que Você queria que eu viesse pra cá Pra ver se eu tinha Essa ligação Que eu tinha Com o Arden Que eu falei Que eu sentia Pra essa palavra Então Eu sinto um parentesco Mas é que nem como eu falei Eu posso chegar perto deles? Pode Pode chegar perto Fica à vontade Posso pisar nesse negócio Pode, pode, pode Relaxa A máquina tá desligada Não vai acontecer nada Dá licença aqui Eu sinto que É como se ele fosse Um primo distante Mas Com todo respeito Ele é muito fraco Eu sinto que falta Alguma coisa nele Que tipo É como se Eu não sei Imagina um robô gigante Mas que ele só conseguisse Usar um dedo Sabe Eu Não é o que eu O que eu falei pra você Antes que eu sentia com o Arden Não é isso Não é isso Tá longe Tá Não sei se a gente tá falando A mesma coisa Eu vou dar um jeito De descobrir isso aí Relaxa Eu acho que talvez Por ele ter sido Uma criação que eu fiz Mas não era muito bem Que eu tava planejando Talvez seja por isso Que deu nisso Mas Se eu conseguir criar o Arden Original mesmo Eu te chamo de novo Pra ver se você tem Algum tipo de ligação A gente pode até Colocar vocês dois Em uma máquina Pra ver o que acontece Sabe Uma máquina É Eu posso fazer uma máquina E colocar você E analisar Pra ver se você tem Alguma substância parecida Algum tipo de ligação Não sei Você tá meio confuso Enfim Vamos lá Eu vou te levar lá Pra fora Então Porque eu acho que eu Mexi um pouquinho Com a sua cabeça Eu tô me sentindo mal Sei lá Eu não sei explicar Eu acho que é uma boa Embora mesmo Tá Chega aqui Amanhã é o dia das eleições Então eu tenho que Eu tenho que tá bom Você tem que tá bem Vamos ver o resultado Isso Você tem que tá bem pra caramba Inclusive mano Ansioso pra ver o resultado Vamos ver o que vai dar E não sei Será que o carne vai ganhar Será que vai ser você Eu acho que não Ó Eu sei que é muito estranho Essa pergunta Mas Existe uma espada de Warden? Espada de Warden? Cara É mais ou menos Do nosso tamanho A espada Eu já tive um tridente Warden Tipo Era um tridente Todo possuído Pelo Skook Sabe Mas uma espada Eu nunca ouvi falar Mas eu posso Pesquisar Onde você tá tirando Essas coisas LG? Tá Deixa Deixa Eu acho que eu devo Tá delirando Eu não tô muito bem Mas É como se existisse Deixa Tchau Tchau Eu vou embora Tá Beleza Ah Você tá falando Do LG Prima Pode sair daí Eu já terminei de fazer As análises diárias De você Mano É o seguinte O LG É um amigo meu Tal Ele já foi meu patrão Agora hoje em dia Eu já não preciso mais Trabalhar pra ele E cara Eu não sei Da última vez Ele tinha falado pra mim Antes de criar você Que ele sentia uma ligação Com os Wardens E por isso que eu vim te mostrar Mas eu não gostei dele Por que você não gostou do LG? O LG é tão de boa Mestre Ele me chamou de fraco Tá Primal É porque Eu não sei por que Ele te chamou de fraco Tipo Eu não sei Eu preciso entender Deu um pouco melhor Deu um pouco melhor Essa história do LG Porque o LG Ele falou umas paradas Muito confusas Relacionadas ao Arden Como se Sei lá Ele já tivesse Visto algum Convivido com algum Então tipo É estranho É Eu também sinto algo estranho De ele Em relação a mim Mas Primal Tipo assim Você do nada Fez uma explicação Gigantesca E muito da hora Que eu nunca explicarei Na minha vida Sobre o multiverso Como que você conhece O multiverso? Bom Eu não sei Mestre Existem algumas paradas Que quando o senhor fala Eu já vi automaticamente O significado Na minha mente É como se eu já tivesse Visto isso Divido isso É Tudo muito estranho Parece que Cada vez que eu passo o tempo Eu vou me adaptando E Menores Vem entrando na minha mente Tá E você tem algum tipo De habilidade? Tipo Essa parada Eu acho que eu já tava esperando De você ir se adaptando Porque tu é gigantesco E tu tem medo de um goble Mestre Nós não falamos sobre isso Você que convida comigo Tá bom Tá bom Eu não vou falar sobre o goble Então já que Isso te afeta Mas Você tem alguma habilidade Tipo Alguma coisa Que possa fazer Sei lá Hum Tá ligado Porque o arden Que eu tô tentando criar Ele tem uma rajada sônica Que solta pela barriga E dessa barriga aí Sabe o que? Tá Beleza Beleza Eu não sei se você entende Mas eu tô tentando Falar sério com você É sério É sério É sério É sério Ah velho Eu desisto de você Que mal Sério 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 mano E qual que é a chance De um goble Spawn Tá bom Tá bom Chega Chega Volta lá pra sua cápsula Ou senão vai fazer Algumas pesquisas Algumas análises Que eu 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 vou fazer minhas pesquisas Também Vamos voltar Vamos voltar Eu vou ver se eu descobri Mais uma coisa sobre você Olá Vendrak Essa voz Quanto tempo Não é mesmo Eu não tava esperando Te ver por aqui Na verdade Eu sempre te vejo O que que é isso O que que é isso Acabou minha munição Calma Calma Não não Calma Caramba Sai daqui Não 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 quero conversar com você Cadê o Knight Ele tá aqui Só que ele tá descansando Traz ele de volta Por que que O que que você quer De novo aqui em Topia Dessa vez Sinceramente Eu só quero conversar Não 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 tem conversa Não tem conversa Não tem conversa Entre eu e você Você fez todo aquele caos No Topia A gente lutou E agora você quer conversa Seu amigo Corre perigo O Knight tá correndo perigo Lógico que ele tá correndo perigo O que você fez com ele de novo Não Dessa vez Não é por minha causa Ele te avisou Não foi Da criatura lendária Wither Storm Ah mas A gente não encontrou Prova nenhuma De que realmente ela existe Ela está vindo Eu vi ela Até porque Eu estou na cabeça dele Quem me garante Que isso Você tá na cabeça dela Quem me garante Que isso não é culpa sua De novo Você que tá manipulando Ele de novo Pra fazer isso Porque sinceramente Tem algo que tá acontecendo Agora Eu tô há muito tempo Com ele A gente tá explorando Todo esse novo mundo Juntos E Eu tô começando a gostar Daquela Tentu Daquela criatura Mano Você que tá se referindo ao Knight Meu amigo Como criatura A única criatura bizarra Que é você Eu entendo Que você não tá querendo Me ouvir Mas escuta Novamente Ele não vai pedir ajuda Pra nenhuma pessoa Ele vai tentar de novo Enfrentar essas coisas sozinhos E no meio desse processo É bem provável Que ele morra O Knight Ele não quer contar Por que ele quer resolver Isso tudo sozinho Não faz sentido Ele tentou Ele falou pra todo mundo Dessa cidade Só que Viram dele Caçoaram E não confiaram Nas palavras dele Assim como você Você também não acreditou 100% No que ele disse Não foi? O que? Eu não acreditarei Eu não acreditei Eu pesquisei tudo aqui Mas eu simplesmente Não encontrei nada Isso não quer dizer Que eu não acreditei no Knight É Eu não tô vendo você Fazendo nenhuma Computação pra ajudar ele Tá só vivendo a sua vida Construindo essa estrutura E você tá fazendo o que? Você tá falando que tá gostando dele E você fez o que pra ajudar ele? Você nos trouxe aqui pra cá Do nada Exatamente Eu não sei como a gente vai parar aqui E eu tô vindo falar com você Pra te dar esse aviso Dá um jeito de ajudar ele Senão ele vai acabar morrendo E que? Você não me deu nenhuma garantia Que eu posso confiar em você Que isso não é simplesmente Um plano seu de novo Pra querer destruir esse mundo Que nem você tentou com a união Eu me preocupo demais Com aquele humano Então Essa é a verdade Eu não tenho mais poderes Desde que ele me trancou na cabeça Você não tem poderes Então quer dizer Que se eu te metralhar Aqui agora Eu tenho uma grande chance De te matar Eu ainda sou mais forte do que você Quem garante isso? Que? Você tem certeza que você quer testar? A gente pode testar isso aqui agora Não Eu não quero fazer isso Eu só quero Que você Tente Ajudar ele Eu não tenho mais poderes Eu não consigo dar força Nem resistência Backlums não existe mais Então Ele vai tentar enfrentar aquilo sozinho E eu não vou poder impedir Eu mesmo Eu não tô registrando em nada Do que você tá falando Mas Se você tá dizendo Que o Knight tá correndo perigo Eu vou ajudar o Knight Porque ele é meu amigo Mas não pense que eu tô fazendo isso Porque você tá vindo me pedir Porque não Não Eu não vou te ajudar Depois de tudo que você fez Nem ferrando Eu vou fazer isso pelo Knight Certo E você disse que faz por ele Ele é o seu amigo E por que você sempre Continua escondendo os segredos dele? Porque Como assim segredos dele? Essa criatura Ele é bem Você não chega perto Você não chega perto Você não chega perto Você sabe que isso Eu não me machuco Então não desiste Fala O que que é isso? Você não chega perto Essa criatura Essa criatura é um experimento Que eu tô fazendo E o que que tem Mais um dos seus experimentos? É Mais um dos seus experimentos É e você também não aprendeu Você na última vez Você mexeu com a gente O que aconteceu? Você tá preso na mente do Knight Eu tenho isso pra vocês Foi uma jogada divertida E eu adorei isso Só que Loco logo Ele vai acordar de novo Então Tem um jeito de ajudar ele Tá Eu vou fazer o que eu puder Pra fazer Eu vou fazer Mas eu vou te falar uma coisa Se eu ver Que você tá tentando De novo Querer acabar com mais o mundo E principalmente Querer acabar com a mente do Knight Com o Knight em si Aí você vai ter que lidar Com a gente de novo Fica quieto Senão eu acabo com você Nesse exato momento Você acaba Eu já falei Se você quiser tentar A gente tenta aqui agora de novo Você quer tentar? Quer saber? Quer saber, moço Na moral Deixa, deixa, deixa Eu não tô afim de querer lutar E arriscar a vida No meu experimento aqui também não Porque Ah, o primeiro toque Que você tocar em mim Ele vai vir pra cima de você também E aí vai começar uma guerra de novo E eu não tô afim Disso tudo de novo Então é o seguinte Se você tá falando tudo isso Eu vou fazer o que eu puder Pra ajudar o Knight Eu vou usar as tecnologias que eu tenho Minhas armas Tudo Meu tridente Enfim Vou fazer o que eu puder Pra tentar ajudar Mas eu vou fazer isso Porque eu preciso ajudar o meu amigo Então a única coisa que eu te peço Nunca te pedi nada Eu queria chegar nesse ponto De ter que te pedir Porque pra mim você é um monstro Que não deveria nem estar existindo Já era pra ter morrido Mas Protege o Knight É a única coisa que eu te peço mesmo Se você fala que se importa com a vida dele Protege ele Até a gente conseguir Dar um jeito Porque ele não vai querer Envolver a gente nessa Então A gente vai ter que chegar de surpresa Certo Bom Mendraque Sei que a gente não teve muitas experiências boas Mas Foi bom te conhecer É Não foi bom te conhecer não Monstro Adeus É Vaza daqui logo Vai Será que esse monstro Já saiu daqui Como é que pode Como que pode Eu não consigo Não cai Essa ficha Como que esse cara Simplesmente Aparece do nada De novo Tem que conferir aqui Esse aqui tá pro meu cassino CJ Franklin, Big Smoke Vocês viram alguém saindo daqui agora Mano, 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 mano Tá Aparentemente eu acho que ele se mandou Eu acho que ele caiu fora Não, velho Pelo amor de Deus Eu tentando lidar com os meus negócios De boa E esse cara volta Qual a história de que Nossa, mano Mais uma Primal 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 O que que foi Mestre Fiquei preocupado com o senhor De que Como é aquela que está na janela Eu pensei em atacar ela Mas O senhor estava conversando com ela E por ser um Mano Uma criatura Fiquei confuso Se ele viria Mostrar a minha real capacidade Para ela Então Você agiu Certo Não é você Nossa Ainda bem que você Não se mostrou para esse bicho Porque senão Ia ser uma confusão danada Aquele monstro Ali eu já tretei com ele Muito 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 A gente já lutou Uma vez Na dimensão Que eu Tipo Na dimensão Que eu vim Aconteceu Tanta Tanta Coisa Primal Que é bizarro E agora o Night Está correndo risco de vida Porque ele vai lidar Contra o Winter Storm Eu nem sei se essa criatura Existe Sei lá Se é alguma coisa Que a criatura Está inventando Winter Storm Você já ouviu falar Você agora me fala Tudo o que você sabe Ou que você lembra Eu não gosto desse jogo Mas fala a primeira notícia ruim Que ótimo E a boa É que o Winter Storm Realmente existe Tá Se ele existe Tu acha que é uma notícia boa Primal Se ele existe A gente está encrencado Eu vou ter que dar um jeito De sei lá Eu acho que é o único jeito Se esse bicho é tão ruim Assim velho Eu não vou conseguir lidar Com ele com arma Eu tenho uma pistola Eu tenho uma cara Eu tenho uma sniper Mas mano Eu não sei mano Se essa criatura for realmente Gigantesca Forte Que nem o Night fala Estou ferrado Eu acho que o único jeito Que eu tenho É voltar no multiverso Talvez recuperar O meu tridente Com as transformações Primal É isso É isso Cara Eu preciso ir na NASA agora Primal Cuida do laboratório Pesquisa aí nos computadores Se você acha alguma coisa Sobre o Tristorm Eu vou na NASA agora Pra ver se eu consigo Dar um jeito De encontrar o Delete E ver se ele sabe Alguma coisa sobre o multiverso Porque ele foi a única pessoa Que falou que acreditava No multiverso Eu já volto Primal Eu já volto Pra onde que ficava a NASA mesmo Velho Eu preciso lembrar Que lugar que ficava a NASA Eu não lembro Tá Eu achei Acabei de achar Acabei de achar Eu espero que o Delete Esteja aqui Delete Esteja aqui Delete Esteja aqui Delete Esteja aqui Velho Pedrux Cara Eu sei que a gente não se conhece Ah mano Ah velho Só mais um NPC Não vai adiantar de nada É Olá Senhor Mendraque A gente pode conversar O que? Pera Pera Deixa eu ver se eu estou entendendo Você Não era um NPC Tipo Sei lá Que não fala Não Eu sou Eu sou meio quieto mesmo Meio quieto Pera aí Pera aí Me responde a primeira pergunta Pra eu entender uma coisa Pra ver se eu estou analisando as coisas direito Você é algum irmão do Pedrux Ou algo assim? Pedrux? Ele parece com o meu nome Mas eu nunca vi Você nunca viu o Pedrux? Não Cara Ele é a sua cara Ele é igualzinho você Só muda que ele é roxo Daqui da cidade Eu já visitei algumas vezes Algumas pessoas Mas Eu só conheço o senhor Delete Talvez o senhor LG Que eu vi aqui Tem um cara de cabelo vermelho E eu vi você aqui Algumas vezes Na cidade Na verdade Ah Mas como que eu Nunca vi você Andando por aqui Eu sei que eu sou novo Mas O tempo que eu estou aqui É suficiente pra eu ter te visto E eu só te vi duas vezes E foram duas vezes aqui agora E nessa segunda Que eu estou te vendo Você fala Mano Tá estranho Eu venho poucas vezes Pra cidade Eu fico mais aqui Trabalhando com Meus companheiros de trabalho Tá Eu não gosto muito de sair também Eu falei uma vez com você Eu lembro Você me respondeu sobre Acho que coisas sobre Multiverso Algo do tipo Você é algum tipo de cientista Pela roupa É sim Eu acabei de sair Da minha formação Aí eu vim aqui Procurando emprego Mas não foi muito bem O que eu gostaria de fazer Aqui tem muito mais a ver Com engenharia De foguetes É legal Mas não é a minha área Tá Cara É meio estranho Eu não sei Eu estou Nessa história É muito confusa Mano Você é igualzinho Bedrux 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 Mano É muita semelhança E ainda mais Se você vai separar de multiverso O que acontece Cara Eu estou percebendo Que você está falando Com um tom meio de medo Sei lá Nervosismo Relaxa Eu não vou fazer nada com você Nem nada do tipo Eu sou uma pessoa do bem Tá entendendo Tá Tá Certo Você também é cientista Eu já vi você falando Com alguém na cidade Sobre esse negócio De multiverso E aí eu fiquei interessado Por isso que eu te respondi Um pouco mais É você é bem espiãozinho mesmo Porque eu não te vi mesmo Mas sim Eu já mexi com multiverso E eu já fui para Três multiversos diferentes E contando com esse aqui Eu acho que é o quarto Ou quinto multiverso Que eu apareci O multiverso não em si Porque multiverso É a junção de todos Eu fui para Cinco universos diferentes Até agora Você está falando sério Sério Eu já fui para cinco diferentes Porém foram cinco vezes Muito sem explicação Sabe Meu amigo tinha poder De teleportar a gente Para essas dimensões E a gente ia Só que está complicado Eu sabia que dava certo Eu sabia que era real Então é real É real Mano Primeiro Eu acho que você é a segunda pessoa Que fala para mim Que o multiverso é real E ainda bem que você acredita mais Vamos falar o seguinte Vamos conversar lá no meu laboratório Eu tenho um laboratório aqui em Utopia Mas eu não posso sair daqui Eu estou trabalhando agora Você está trabalhando fazendo o que? Você não falou que sua área Não é engenharia? Se sua área é laboratório Larga o delete Vem trabalhar comigo Tá Você não acredita no multiverso? Eu posso te mostrar o multiverso Se você vir trabalhar comigo Tá Tá bom Pode ser? Senhor Mendraque Ok Não, não, não Senhor Mendraque não Me chama de Drak Ou Mendraque Ou Drak Ou Mendraque Ou Drak Mendraque Mendraque Drak Mas nada do senhor Tá Tá bom Beleza, beleza, beleza Então vem aqui Sobe na garupa aí Que a gente vai dar um rolê agora Tá Isso é meio assustador Mas ok Não Relaxa É só uma moto Relaxa Relaxa Ok Medrux O meu laboratório fica aqui No cassino da cidade? Você é dono daqui? Sim, eu sou dono daqui Recentemente eu comprei a fazenda do seu irmão Do seu amigo Da sua Sei lá, cara Você é desse universo aqui mesmo Ou você é de algum universo diferente? Eu sou daqui mesmo Eu vim de bem longe, na verdade Quando eu descobri que tinha uma cidade sendo construída E tinha potencial de ter laboratórios legais Interessantes Eu acho que Eu achei que seria a oportunidade perfeita pra mim Estudar esse tipo de coisa Cara Você é o terceiro Pedrux que eu conheço E eu não sei porquê Mas é complicado Porque você se chama Pedrux Mas mesmo assim você é a cara do Pedrux E eu já conheci um Pedrux em União E ao mesmo tempo existe um Pedrux Que era de imandade Que eu fui parar na União E tem um Pedrux Meu Não, 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 não Chega Chega nisso Chega nisso Cadê você? Eu Aí, ó Dentro da fonte tem um elevador Que a gente tem pra cá Aqui é o meu laboratório Nossa, seu laboratório é secreto Exatamente É secreto Porque assim, né Na minha aparência Você nunca vai falar que eu sou um cientista Mas É, isso é verdade Eu sou um cientista Eu já mexi muito com isso do universo que eu vim Aqui embaixo, olha só Eu fiz a criação de um Warden Não sei se você conhece Não Que bicho é esse? É É um monstro? É uma entidade? É Não é um monstro não Eu nem chamo ele de monstro também Que ele é bem sensível lá Isso, mas Essa aqui que é a parte principal do meu laboratório Onde eu trabalho bastante tempo E aquela é a minha criação É Esse é o tal de Warden? É Esse é o Warden aqui Ele não... Ele tá controlado? Tá, tá controlado Ele só obedece a mim Não é não, primal? Você é bem de boa, velho É bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Ele foi um experimento que deu muito certo Ele só não veio com a aparência Que eu imaginei que ele ia vir Mas eu já tô trabalhando nisso, sabe? Isso você criou do nada? É, foi do nada É, foi meio que do nada Foi meio, foi meio Cara, que bicho interessante Sim, 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 sim Então Eu criei ele pra poder me proteger Pra poder ter um poder a mais aqui em Utopia Pra caso acontecesse alguma coisa E tá acontecendo muita coisa Tá vindo um Wither Storm pra cá Pro Utopia Que é um monstro que eu não conheço Eu nunca vi E eu não tenho nada nas interwebs aqui, sabe? Cara, eu precisei em tudo E não achei nada Wither Storm? É um Wither, mas diferente? É, bem provavelmente O nome dele é o que condiz Mas enfim Bedrux, é o seguinte Na situação atual Eu preciso voltar pro meu universo E eu preciso criar um portal, velho Mas eu não sei como fazer isso Um amigo meu de outra dimensão Ele acabou criando um portal Sem querer E fazia ele viajar por dimensões Na verdade ele só trouxe pessoas Pra outras dimensões E o meu amigo que consegue levar A gente pra outras dimensões Ele tá sem poderes, velho Não dá mais pra fazer nada Tá Então Você tem um amigo que tem poderes É uma das duas formas Que eu já estudei De viajar entre os multiversos Na verdade Multiverso e dimensão Seria coisas diferentes, né? É Por exemplo A gente tem a dimensão do Nether A dimensão do Fim Várias outras dimensões existentes Que partilham do mesmo universo E os universos são coisas diferentes Realidades diferentes A sua mesma era união, né? Isso, exatamente A minha união Tá, entendo Bom, você pode até perceber Que provavelmente nessa sua união Também tinha o Nether Também provavelmente tinha o The End Sim, tinha todas essas dimensões Que você tá falando Todas, mas Onde você quer chegar nisso? Eu quero chegar Que a gente tem duas formas principais De viajar entre os universos A que eu tava estudando Basicamente Era a forma científica É uma forma muito teórica ainda Porque ninguém conseguiu Fazer ela direito Certo O que seria? Bom, seria a criação de portais dimensionais Tá Você estudou ele E você sabe fazer algum desses? Olha, eu nunca tentei Porque eu nunca tive recursos pra fazer Eu, como eu falei Eu acabei de começar nessa área Tanto que eu fiquei muito impressionado Com o seu monstro Eu já tentei criar outros monstros parecidos Só que nada desse estilo Nem nada tão bem feito Assim Simples zumbis Ou criaturas assim Então, certo Eu já criei clone também Além do Arden Eu criei clones De pessoas mesmo Enfim Foram muitos experimentos que eu fiz Mas eu nunca cheguei no ponto De criar um portal Então já que você estudou Já que você nunca sobrou Tipo assim Nunca teve nenhum tipo de recurso Pra poder fazer o portal Hoje Você vai ter os recursos Que você precisar Pra fazer a criação do seu portal Aqui nesse túnel Então, basicamente A gente vai ter que fazer Essa parada acontecer Hoje Tá, tá Eu acho que a gente pode tentar E outra forma Que eu ia falar pra você É a forma mágica Mas nessa Eu também nunca tive Uma comprovação Que existia É, essa daí Eu presenciei É, eu presenciei Cara, tipo assim Se eu te explicar Você não vai acreditar, mano E eu não posso perder Muito tempo também Mas, basicamente Eu sou um cara da ciência Então Eu geralmente não acredito Muito nessas coisas Só que eu sou numa área Da ciência Um pouco viajada Digamos assim Então, eu acho que eu acredito Eu sou mais aberto A acreditar em outras coisas Ah, então Sim Existem poderes Existem mágica Eu já tive transformações Eu já tive muitas coisas E, é Eu já passei por quatro Universos diferentes Cinco, contando com esse Foram a União Que era onde eu morava Foi o Irmandade Foi a Creative Squad Foi Top City E agora Eu estou em Utopia E eu espero que não esteja Mais um universo Porque minha vida Tá um caos com isso Acessar dimensões É muito fácil Você pode ir pra qualquer lugar Desse universo Com esses portais Mas Exigem um porém Essa dimensão Ela tem um monstro Ah E é nesse monstro Que vai dropar O combustível necessário Pra gente fazer o portal Que vai quebrar o Universo Relaxa Relaxa Amigão Mas aqui Eu tenho o poder de fogo O suficiente Pra acabar com esse monstrinho Eu acho que você não Tá entendendo Drac É muito forte mesmo Relaxa 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 Eu tenho o meu tridente Eu tenho o poder de fogo O suficiente Pra acabar com esse bicho Cara É só preciso Do portal Na minha frente Que eu vou lá E acabo com ele Tá Mas eu vou pedir uma coisa Pro senhor Eu vou pedir que você Vá sozinho Não Relaxa Eu vou sozinho mesmo Sozinho mesmo A minha intenção Sempre foi ir sozinho Eu vou lá Resolvo o que tinha que fazer Pego o combustível Trago pra você Pra eu conseguir voltar Pra união Beleza? Tá Certo Certo Então é isso Primeiro passo A gente já tem aqui Então toda a explicação Agora a gente tem que criar Uma área Pra fazer o portal Pode ser uma área Muito simples Porque o portal Entre dimensões Que nem eu falei É muito simples Pode ser inclusive Nessa área daqui Então Não preciso nem cavar Túnel nem nada Aqui mesmo A gente já consegue Criar ele Sim Não é isso Então Na massa Aqui agora É só isso É só isso Não Eu falei É só uma forma De gerar energia E um portal Simples desse Mano Isso aqui não é possível Você viaja pra qualquer Dimensão Nesse universo Você tá de brincadeira Comigo Isso aqui Isso aqui vai me levar Pra outra dimensão Isso aqui Isso aqui não é nenhum portal Tipo do nether Maiorzinho Viajar dimensões É a coisa mais simples Que existe no mundo Agora Entre universos A coisa é diferente E é isso Que a gente vai buscar agora Nessa dimensão Que a gente já conseguiu Sincronizar Existe o combustível Necessário Pra quebrar tanto A realidade Que a gente vai conseguir Produzir Um portal Pra outro universo Tá Eu Então Eu já posso Então Eu posso confiar Em tudo certinho Já tô com as minhas Armas aqui É isso Pera Pera Você pode Mas Você tem certeza Que você tá bem protegido Você tem alguma armadura E você tem certeza Que você vai levar Todos os seus itens Essa carteira Tudo isso É eu tenho Você pode perder Tudo isso lá Até porque eu não sei Também da estabilidade De portais Pra essa dimensão específica Imagina se você perde Alguns itens no processo Ou simplesmente você Acaba quebrando Esses itens lá dentro Ah velho Eu não sei Mas se tiver algum perigo Lá Eu não sei velho Mas eu não tô afim De perder o meu tridente Em específico Ai velho Eu tô Leva apenas armas Se você falou Que você tem armas Que são muito poderosas Tá 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 Beleza Então fala assim Vocês viram que tem aqueles baús Lá no cantinho lá No final do corredor Eu vou te dar Esse meu tridente Toma cuidado dele Pelo amor de Deus Eu vou te dar minhas armaduras Isso aqui Isso aqui Tudo Mano Tudo isso E eu vou levar só minhas armas Tá Nossa que tridente maneiro É maneiro Mas ó Guarda ele lá Tá Tá bom Eu tenho um ciúme Com esse tridente Mas Então beleza Bedrux É aqui que a gente despede Mantenha aqui o portal 100% instável Guarda os meus itens Enquanto eu vou estar lá Eu vou na missão então Pra conseguir Esse combustível Então é isso 3 2 1 Boa sorte Vamos que vamos Meu Deus Não é que funcionou mesmo Então é aqui que eu tenho que encontrar Um monstro velho E pelo que eu tô vendo Já tem alguns espalhados Será que vai ser algum desses daqui Cara Já vamos então Sair enfrentando todos eles Que vêm pela frente Pra gente poder descobrir Será que é isso O combustível Acho que não né E ele falou que era um monstro Muito forte Ou seja Não vai ser um monstro Qualquer E esse carinha aqui Aparentemente ele não quer Briga comigo Então eu vou ficar de boa Esse lugar é muito estranho Velho Tem gelo E ele é completamente roxo Com céu laranja É muito Muito Nada a ver Velho Mas beleza Uma dimensão bem estranha Velho É totalmente diferente Do Utopia Do Ni Eita Pera o que eu acabei de ver aqui Mano Que bicho é esse daqui Velho Ele é um Mano Ele é um golem Velho Caraca Será que é essa criatura Mano Eu vou ter que ver agora Velho Já vamos aqui Então pegar Mano Mentira Mano A minha sniper Ela não dá dano Peraí Não Tá de brincadeira Velho Vai Toma Mano Mentira Mentira Meu Deus Velho Isso daqui não dá dano Nesse bicho Se isso aqui não dá dano Mano Acabar Aí agora eu consegui Velho Eu tenho que Mano Eu tenho que atacar ele de muito perto Vai 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 Meu Deus Esse jacaré Esse aqui Será que é quanto de munição Meu Deus Não 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 Eu só tenho 20 balas básicas Que só dá pra usar Na pistola Ou seja Sniper E tudo tá limitado Vai Toma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Velho Essas criaturas Totalmente estranhas Mano São como zumbis Mas mutantes Sei lá Sai daqui Velho Some Some Mano Essas criaturas São muito bizarras Velho Olha o tanto Que tem aqui Deixa eu tentar passar por cima delas Boa Perfeito Aparentemente Elas não me atacam Eu acho Sei lá Esse mundo É completamente estranho Olha só Tem uns Os caras Bizarros Ali também Com chapéu Meu Deus Velho Eu preciso encontrar Essa tal criatura Acredito que não seja Nenhuma dessas Porque O Bedrox Falou que era uma criatura Muito forte Essas aqui Velho Dois tiros Da minha Drac Eagle E eles já vão de berço Velho Então eu não sei Tenho que seguir Opa Ali na frente tem algo Ali na frente tem algo Tem um monte de cristal E tem Pera Quem é você Que bichinho é esse Velho Ele tá Ele tá muito assustado O que que tá acontecendo Alô Alô Você consegue me ouvir Você tá vivo Quem é você Eu sou o Mendraque E você Mendraque Prazer Meu nome é John Você não é daqui Eu estou certo Sim 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 Cara Eu não sou daqui não Mas O que que aconteceu Me espera aí Deixa eu tentar te ajudar Pra te levantar Aí Beleza Tá Você Tá sozinho Por aqui O que que aconteceu Por que que tem esses cristais Flutuando Sim Eu estou sozinho Apenas com meu amigo Purple Estava protegendo a relíquia Deixada por nossos ancestrais E após o monstro gigantesco Chegar E falhar Tentando coletar esse asterfato A sua fúria cresceu E ele destruiu tudo Em sua volta Relíquia Mas Ela tá Aqui Eu tô Cara É isso Daqui Pô Mas Isso é apenas Um tridente Será que é Esses cristais Ou sei lá Mas O tridente É a relíquia Me explica isso melhor É Mano É só apenas um tridente Apenas um tridente Veja bem como você fala Estamos dispostos A dar nossas vidas Pra proteger esse artefato Mas você não entenderia Não Não Foi isso que eu quis dizer Eu não quis te ofender Calma Não precisa ficar bravo É que Eu tenho muito carinho Por os tridentes também Mas é que é muito estranho Pra mim Sabe Tipo O porquê Que ele quer esse tridente Dizem que Quem for digno De tirá-lo dessa pedra Será capaz De controlar Um grandioso poder Capaz de destruir planetas E por conta disso Protegemos ele Até alguém digno aparecer Até alguém digno aparecer Olha É Eu sei que você pode Não querer acreditar em mim Mas eu já mexi com tridentes E eu já passei por muita coisa Envolvendo eles Então Eu poderia tentar tirar Esse tridente dali Você estava duvidando Do poder de nossos ancestrais E acha que seria digno De tal poder Poupe-me Mas Fique à vontade Porém não diga Que eu não te avisei Tá Beleza Eu não sei Pra que você está Tão brabo assim Na verdade eu sei Né velho O monstro chegou do nada Tentando pegar a relíquia De vocês E Tá Eu vou tentar pegar Esse tridente A gente já passou Por muita coisa né Eu não sei Olhar pra você Me traz boas lembranças Das vezes Quando eu criei O meu tridente E Bom Se eles estavam esperando Alguém digno aparecer Eu acho que talvez Eu seja Essa pessoa Eu acho que talvez Meu Deus Eu tô sentindo algo Muito bom E aí cara Não era eu Que não era digno Como assim Como você seria capaz De ser digno Pra ter essa relíquia Em suas mãos Quem é você Eu já te disse Meu nome é Mendraque Eu acho que você duvidou Muito da minha capacidade Quando eu falei Que eu mexi com tridentes Você duvidou Não é Mas Agora eu só preciso De uma ajuda sua Me fala pra onde Que esse monstro foi Ele foi naquela direção Mas o que você vai fazer Ah Relaxa Você vai descobrir em breve Eu trago notícias Se eu encontrar ele Por aí Beleza Agora eu tenho um objetivo Talvez essa criatura Seja a criatura Que eu tô procurando Eu tenho que encontrar ela Urgentemente Se ela for nessa direção Talvez eu consiga encontrar ela A tempo Então Eu tenho algumas munições ainda E eu espero Que seja o suficiente Pra acabar com essa criatura Eu tô sentindo A presença De algo Muito forte Mas agora Qual direção Que tá vindo É dali Velho Calma Ele tá vindo Ele tá vindo Na minha direção Velho E tem dois bichos Daquilo que eu enfrentei antes Mano Só pode ser esse monstro Que eu vou ter que enfrentar Ele tá vindo na minha direção É isso velho Eu não posso decepcionar Eu preciso Meu Deus Não acredito Nossa Meu Deus As coisas não vão ser fáceis Assim como eu pensava Mano Ele é forte também Nem com a sniper Eu consigo acertar ele Só de perto Vai ter que ser a queimar roupa Mano Assim vai ser complicado Desse jeito aqui Eu vou ter que ser a queimar roupa Toma Pula Vai Boa Consegui esquivar Tá Eu acho que eu tenho uma chance Talvez Mas eu não tenho mais munição Com a sniper Velho Toma Seu velho O negócio aqui vai ser complicado Tá rápido 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 Eu tenho que dar o máximo de dano Que eu conseguir com ele Com a sniper Ih Ih meu Deus Acabou a munição Eu não tenho mais munição Cada WM velho E eu só tenho poucas com a capa Toma Tula Consegui esquivar ainda Toma Cara Eu não sei nem se eu tô perto De derrotar esse bicho velho Agora E agora E agora E agora Eu não posso nem chegar perto daquele Senão eu tô ferrado Tá Agora eu só tenho a minha pistola velho Vai 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 Toma Toma Vai ficar difícil Calma Calma Esquiva Boa Perfeito Consegui Toma 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 Meu Deus Acabou Acabou a munição Acabou a munição Não tem mais ainda Toma 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 Rápido Meu Deus Que que é isso Eu tô sem Mano Ele tava me puxando Vai Recarrega Não tem mais munição Mentira Não Boa Ai Acabou a munição Acabou Meu Deus Meu Deus Corre daqui Corre daqui E agora Vai ter que ser com tridente Eu não tenho escolha Meu Deus Eu não consigo nem acertar Doça Ai ai Que que é isso Que que é isso Mano Ele tem umas habilidades absurdas Como é que eu vou conseguir atacar ele agora Toma Beleza Consegui Pula por cima dele E bate Rápido Talvez eu tenha uma chance desse jeito Mas eu não tô conseguindo Ai Pelo menos eu conseguisse me transformar velho Seria o momento perfeito Vai tridente Vai tridente Não 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 fez nem efeito E agora o meu tridente Corre Ai vai Por favor faz efeito Não Nem acerta ele direito mano Ela bate e volta E agora o que eu posso fazer É o que eu posso fazer Tá Tá Vou tentar acertar ele de longe Será que eu só vou tentar no olho dele Vai Toma Não vai Não funciona Eu acho que eu não tenho muita escolha Eu não sei fugir agora Toma Soco Ai Ai Meu Deus Ele tem o poder de puxar Bate por cima dele Nossa Não 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 É necessário acabar com esse bicho Mas eu só tenho dois corações Cara 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 Eu não tenho muita alternativa Eu não sei correr O que eu faço Tridente Vai Me ajuda Tridente Ai Não vai Não funciona Nada dá contra esse bicho Ai Não 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 Eu tô ficando sem caminho Eu tô ficando Tô ficando acurralado Ele tá me cercando Eu preciso pegar meu tridente Rápido Rápido Não 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 Ai Se eu tomar dano de queda Eu vou morrer Qualquer coisa eu vou morrer Por favor Tridente Eu só preciso da sua ajuda Tridente Por favor Por favor Tridente Me ajuda Eu só preciso da sua ajuda É Quer dizer que Eu morri Não Você ainda não morreu Mendraque Tá Então estamos frente a frente De novo Sim E você se metendo em confusão Como sempre Mendraque Não aprendeu com os eus E com tudo que ocorreu em união Esperem Deve haver um bom motivo Para ele estar fazendo isso Até chegar no ponto De nos querer de volta Não é Mas Como assim Eu Eu nunca quis perder vocês Entenda Mendraque Nem tudo é poder e riqueza Você sabe bem disso Você enfrentou inimigos Que queriam abusar da sua ganância Mas você sempre colocou Os seus amigos Como prioridade Você pode ter Os seus objetivos pessoais Mas o caminho Que você está escolhendo Vai te consumir Até deixar de ser você De ser quem Os seus amigos conhecem Mas De que caminho Vocês estão falando O que eu estou fazendo De errado Você não acha estranho Você e o LG Terem afeto Ou ardem Ainda mais ele Que acabou de te conhecer Nós sabemos Da história Que se passou Alguns anos atrás Ele é um dos escolhidos Assim como você Mas O peso dele em cima Dele talvez seja maior Pois os seus ancestrais Vivem do caos Eu e o LG Então somos parentes Eu não estou compreendendo Esses assuntos Você vai entender com o tempo Mas Só não deixe o mal Te consumir Mendraque Tá Eu não vou deixar isso acontecer Eu quero proteger os meus amigos Do Itristorm Que bom que você pensa assim Mas Acho que você não está entendendo Então me explica Essa escuridão Uma hora vai te consumir Uma hora ou outra Ela vai te consumir Com o passar dos tempos Ela sempre retorna E esse Vai ser o seu teste final Eu não sei se vocês perceberam Mas além do Itristorm Tem um monstro Vindo na minha direção E eu não tenho nada Para me ajudar Por favor Eu preciso da ajuda de vocês Eu preciso de vocês de volta Nós sabemos Você acha que encontrou Essa relíquia Por mera coincidência Sempre estivemos Te observando Mendraque E nessa dimensão Você pode usar Os seus poderes novamente Quer dizer que Utopia Você não vai ter esse poder Após aquele ataque final Que você usou contra o Mukha Não nos restou mais energia Eu deveria ter sido levado Após a bruxa ter sido derrotada Mas uma parte minha É sua também E é por isso Que vamos usar Esse restante de energia Para você atingir Seu objetivo Vamos Mendraque Prepare-se Para ter o seu poder final Use ele E derrote essa criatura Mostre do que você é capaz E ajude o Night Ajude os seus amigos Ajude Utopia Agora E aí? Agora vai dar para trás Grandão? Vem para cima Meu Deus O que que é isso? Não Nossa Meu Deus Velho Então você decidiu trazer um exército Não é? Eu vou dar cabo deles primeiro então Pode vir Encambada Vem Pode vir com tudo O que me interessa mesmo É o chefe de vocês Vem 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 pra cima Acho que a máscara caiu agora Não é? Tá se protegendo pelos golems Eu tô entendendo qual que é o seu jogo Pode vir Vem Você se acha poderoso? Você não é tudo isso não Agora Vamos ver quem vai rir por último Dói Droga Vem Vem Eu quero ver do que você que é capaz É O chefe já foi Agora faltam os lacaios E agora? Me explica Vocês não estavam com a corda toda? Um poder grandioso Que poderá ser usado apenas desta vez Qual vai ser a reação do nosso herói Ao ver que ele não terá mais suas instruções Suas habilidades Suas poderes Nessa dimensão A vir um pouco de cada alma restante do Mandrake Sendo assim Apenas nesta dimensão E apenas uma única vez Irá Ter o poder em suas mãos Como é bom ter esse poder de volta nas minhas mãos Qual desses aqui Será que é o combustível De que o Bedrux tava falando Tem essa coisa rosa Um negócio que parece uma arma Não sei o que que é E isso aqui eu já peguei Tá Legendary Dimensional Essence Cara Só pode ser isso Só pode ser isso Dimensional Essence Com certeza era isso que o Bedrux tava falando pra mim E agora essas outras coisas Esse Void Quarei Hoho Hoho E eu tenho um monte desse aqui né Ok Ok Meu Deus Eu tenho um braço muito poderoso Cara olha o meu visual com isso Não Simplesmente eu amei Eu tô muito no lucro velho Perfeito Perfeito Agora eu tenho que dar um jeito de encontrar o portal de volta pra casa Eu preciso voltar e encontrar o Bedrux Mas espera Ai Calma Ai Meu Deus Ah Meu coração Ai Tá ficando mais forte os batimentos Que tontura Não O que será isso O que será isso Meu Deus Eu acho que eu tô perdendo a força Eu acho que eu tô perdendo a força Eu vou sentir saudade das minhas transformações Infelizmente agora eu não tenho mais eles ao meu lado E eu vou sentir muita falta disso Mas me ajudaram muito Sem vocês eu não conseguiria nada do que eu tenho agora Mas tá na hora de voltar E salvar a Utopia Hoho Tô de volta primal O que aconteceu com o seu braço? Ah Isso aqui Então primal É um negocinho que eu consegui velho Inclusive Deixa eu testar uma coisinha Mestre Você consegue me puxar com esse poder? Sim primal Eu consigo velho É muito da hora esse braço novo meu agora Tem isso aqui também 3, 2, 1 E Nossa Mestre Isso é muito como o senhor fala Irado né Irado Mas beleza primal Cadê o Bedrux? Ele falou que ia pra casa E não tava depois Ele falou que caso o senhor precisasse Teria de chamar ele lá na NASA Ele ficou conversando comigo Mas você respondeu ele? Não Fiquei apenas encarando ele Enquanto eu ouvia tudo o que ele tinha pra falar Eu acho ele meio estranho Já que eu não estava respondendo ele Ele estava falando comigo Ele é meu maluquinho Beleza primal Eu tô entendendo Mas e esse baú aqui? Será que é os meus itens? Exatamente Perfeito Cara Tô com tudo de volta aqui agora Perfeitamente E consegui até um tridente novo primal mano Perfeito Mas já que o Bedrux saiu Eu tenho que usar essas essências pra alguma coisa Eu preciso fazer o portal Pra poder viajar pelos universos primal Então vai ser bem aqui nesse local Eu vou abrir o espaço pra poder fazer essa criação Tá 100% feito primal Vem pra cá Chega aqui Então essa é a máquina que o senhor vai usar pra voltar pra casa, mestre? Sim primal É essa a máquina É isso tudo aqui que eu vou utilizar Pra poder voltar pra união Se vai dar certo Eu já não sei Mas eu só tenho isso aqui pra dar certo As essências dimensionais que eu consegui Já estão todas aqui nos tanques E eu acho Eu acho primal Que eu vou conseguir sim voltar pra casa Mas mestre O senhor vai voltar E nunca mais Nós vamos nos ver Não, não é bem isso primal Lembra de uma coisa Eu tô indo lá pra poder pegar recurso Pra conseguir fazer o Arden E eu consegui dominar esse poder Pra sim a gente ter esse poder muito forte nas nossas mãos E conseguir derrotar o Witherstorm Que tá vindo atacar a cidade de Utopia É só pra isso Certo, mas E o que eu vou ter que fazer? Eu te ensinei tudo que eu sabia sobre laboratório Sobre ciência Sobre tudo Então primal Você vai ficar encarregado De puxar essa alavanca Enquanto você vai pegar E ajustar tudo pelos computadores também Eu posso contar com você? Claro mestre O senhor sabe que o Inic ajudar É tudo que o senhor quiser Perfeito primal Dessa vez primal Eu vou deixar tudo aqui Eu não vou levar absolutamente nada Não é só uma simples viagem agora Pra outro tipo de dimensão Dessa vez Eu vou pra outro universo E eu não quero levar itens Que não tem no meu universo Porque eu nunca vi nada desse tipo parecido E acabar quebrando alguma coisa Interferindo no multiverso Sei lá Eu não quero fazer nada de errado Então Tô posicionado primal Faz os ajustes no computador E dá o meu sinal Puxa a alavanca Ai Meu Deus Meu Deus O que que é isso? Por que que esses Warns estão aqui? Não, 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 não Não era pra ter isso, velho Eu lembro O Knight, o Tugue, consigo derrotar todos eles Ai meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cara, tem muito bicho desse Tem muito bicho desse Eu acho que eles estão vindo atrás de mim Eu acho que eles estão vindo atrás de mim Só pode estar vindo atrás de mim Ai, droga, velho Eu preciso voltar Eu preciso voltar pra utopia Não dá pra ficar assim Rápido, 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 rápido Tem alguma coisa Meu Deus, eles estão vindo Meu Deus, eu lembro que a máquina do Porto Muka ficou pra cá Como que eu entrava nisso daqui, velho Aperta esse botão Rápido Abre isso daqui Boa, perfeito Consegui Consegui fugir Ai Eu preciso descer O quanto mais eu puder descer É melhor pra eu poder me distanciar desses bichos, velho Eu não imaginava que eu ia trompar com eles O porquê que o mundo tá desse jeito Eu quero ver lá fora Eu sei que é perigoso Mas eu quero ver o que tá acontecendo Por que a dimensão do União 1 tá desse jeito Só uma olhadinha Acho que ele vai matar ninguém, né Beleza Rápido, 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 rápido Cara O que aconteceu aqui Não tava desse jeito Eu lembro que o União não tava nem um pouco E olha Essas bolhas aqui Significa que tá se espalhando Eu não vou nem chegar perto Mas isso significa que ainda tá se espalhando Todo o Skook pelo mapa O porquê disso tá acontecendo ainda Era pra ter acabado Olha a minha casa monstro, velho O meu monstro O meu bó gigante Behalder tá todo acabado O rosto das skins Meu Deus, velho Eu acho que não era uma boa Eu ter voltado pra cá E ter um Arden vindo ali Eu preciso voltar pra casa Rápido, 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 rápido Pra casa Vai, 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 vai Já era Esse mundo aqui que tá acabado Eu preciso voltar pra utopia, velho Eu preciso voltar pra utopia O que eu tava na cabeça De voltar pra esse lugar, velho Tá tudo destruído Se eu ainda me lembro bem Eu sei configurar isso daqui Vai Preciso voltar pra utopia Realidade alternativa Vai, 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 vai Perfeito Acho que eu configurei tudo Do jeito perfeitinho E agora? Beleza Eu só tenho que entrar no portal De uma vez, velho Sem perder muito tempo Sem perder muito tempo Peraí, o que é isso? Fragmento de eco? Mas o quê? Ai Nossa senhora, velho Eu acho que... Meu Deus Pera O que que aconteceu aqui? Por que que o laboratório Tá tudo quebrado? O portal Não, 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 não Ai Não, não Eu tô preso Ai, não Não, calma Por que? O baú Os meus computadores Não, 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 não Por que que tá tudo quebrado? Até a alavanca Não tá funcionando mais Cara A alavanca Não tá ativando mais nada Cara, e agora? O que que aconteceu aqui? O que que eu fiz? Mestre Primal 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 O que que foi? O que que foi, Primal? Mestre Tem o bruxo Eu quero atacá-lo agora Primal, calma Por que que você tá tão bravo assim? Eu nunca te vi Não Mestre Muito superior ao seu Então levante a voz pra mim novamente E eu te mato Seu lixo Então não sei que vai Rebude o seu velho Vem Chega Primal Pra trás O assunto dele é comigo Não com você Não precisa comprar essa briga Olha, Mindraik Não partes o meu assunto com você Mas eu não tenho mais interesse No seu corpo Na sua alma Agora Como você pode ver Eu estou livre E o que você veio fazer aqui em Utopia? Por que você quer poluir o nosso mundo com Skook? Poluir? Eu não quero poluir O mundo ele está chorando Ele pede por socorro E a única solução estará de prontidão na lua cheia Tudo Tudo mesmo Vai renascer Essa profecia é apenas uma lenda Qual você, seu lixo? Você não presenciou o que eu presenciei Ver o renascimento daquela cidade? Caos tomando forma Hahahaha Essa sensação Eu quero senti-la Eu quero sentir nas minhas mãos Você vai me ajudar, Mindraik Pois você faz parte disso Você tem o caos dentro de você Mas ele é apenas uma semente Ainda não floresceu Mas eu sinto Que aqui E esse universo Tem mais um dos escolhidos E você está bem de boa, né? Falando essas histórias Como se fossem verdade Você só quer dominar esse mundo Isso de escolhido De profecia De... Cara É tudo coisa da sua cabeça Tem certeza, Mindraik? Você então não conheceu ninguém Que tem atração por Azuaren? Não Claro que não Pensando bem O LG O que você disse? LG? Sim Mas por que essa surpresa? Você por acaso conhece o LG? Eu conheço Esse universo eu não conheço ele Mas os seus ancestrais Fizeram um dos maiores feitos já vistos Esse tal LG É um descendente de outro LG Que eu ouvi falar Ele trouxe o caos para aquela cidade Foi lindo de escutar essa história Por ser um dos descendentes do Dark League Está marcado para trazer o caos para esse universo também Mas vejo Que tem pessoas aqui Estão tentando impedir que o caos dentro dele floreça Eu vou tirar essas pessoas do caminho dele Esse mundo precisa renascer Eu não sei do que você está falando Mas eu não vou deixar Perfeito Não teria graça se fosse tão fácil Não é, Mindraik? Vamos medir nossas forças a partir de agora Ótimo Que assim seja Vai ser aquilo O caldo da sua morte, Mindraik Não Primal? Primal, não Mestre Você lembra De quando o senhor me perguntou Das minhas habilidades? Sim Mas Primal Você não está pensando em... Fique calmo Mestre Deixe-me excusar esse ferro daqui Eu não quero que você suje suas mãos Então o cachorrinho do Mindraik Vai lutar por ele? Dois covardes Pode vir os dois se quiserem Os dois seriam muita covardia com você Só eu já basta VEM AGORA Vai, Mindraik equipa logo esses itens Rápido Eu preciso ajudar o Primal de alguma forma Ele vai sofrer na mão daquele Warden Se o Warden não é um Warden qualquer Ele domina Deep Dark Há centenas de anos eu preciso dar um jeito Tá na hora, velho Eu vou bater de frente com esse monstro Achei que meus amigos tinham derrotado ele Mas eu acho que essa missão Quem vai ter que botar um ponto final nisso sou eu Primal, Primal Mestre, eu já falei pro senhor não se trometer Não se trometer? Você tá louco? Vem Agora vem pra cá, Ward Dessa vez você não vai escapar de mim Nendrak Quantas vezes eu vou tentar te humilhar Pra você saber Que não é capaz de me derrotar Você não passa de um lixo Você é fraco Meu maior arrependimento É ter perdido meu tempo Querendo seu corpo e alma Primal, Primal, Primal Como é que você tá, velho? Você tá bem? Mestre, eu estou bem Só um pouco machucado Me sentindo fraco Eu falei pra você Essa briga é minha Você, Warden Se prepara porque você vai morrer aqui Agora Pode vir pra cima, vai Agora eu quero ver você sair daqui Vai, Primal Dá um jeito de fugir Eu vou te atacar Ele não sei, Primal Mas eu vou segurar ele ao máximo Que eu... Não 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 Volte aqui, Medite Você vai acabar comigo e tá correndo? Cala a boca, velho Só me dá aqui Vou acabar com a sua raça Oh, sério? Você vai acabar comigo? Eu vou andar e cabo daquela sua criatura imunda Ele vai ser a primeira que eu vou matar Não, 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 Primal Corre Primal, foge daí agora Não deixe de te atacar Mestre Eu não sei se eu tenho força suficiente pra isso Calma, primal, eu já tô chegando, eu já tô chegando Não adianta correr não, sua criatura imunda Vou acabar com você depois do seu mestre Vocês são doços fracos, não servem pra nada Galera, essa sua boca O único que não serve pra nada é você, você só quer destruição Então você vai ter destruição Eu vou te destruir Eu vou te destruir Como você tava falando mesmo, Medrag, que você ia me destruir Aparentemente você já tá sem força, sem energia Mas isso não é nenhuma novidade, já estou acostumado a ver você assim Só que dessa vez, entenda de uma vez por todas que você não é páreo para mim Dessa vez, eu vou fazer questão de te matar Mas... 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 Amém. Mestre, eu queria ter te protegido, ter conseguido te proteger e conseguir salvar esse mundo junto. Com o senhor, mas eu sou fraco e hoje eu percebi isso, e agora eu estraguei tudo, não sei como deixei isso acontecer, mas aconteceu, e agora não tem mais volta. Infelizmente, eu vou perder o senhor, mas não vai ser em vão, eu estou fazendo isso, mestre, para te salvar. Por favor, mestre, acabe com essa criatura, e salve os seus amigos, eu sei o quão importante eles são para você, e é por isso que eu dou a minha vida em troca da sua, mestre. Ou melhor, acho que eu posso te chamar de amigo, não é, Mindrak? Eu não acredito que eu te perdi, primal. Eu te falei, eu te falei que essa luta era minha e não sua. Um já foi, não é, Mindrak? Mas não fica aqui, não chora. O próximo vai ser você. Não, 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 não acredito que eu deixei isso acontecer. Primal, 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 prometo que eu vou te vingar. Preciso fugir daqui agora, eu preciso fugir. Alerta, 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 alerta. Eu preciso ativar, eu preciso ativar. Cadê, cadê, cadê o botão, o botão, o botão. Galera, alerta vermelho, alerta vermelho. Ferrou, 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 ativa esse alarme. Todo mundo corre, corre agora. Sai daqui todo mundo, Big Smoke. Ajuda todo mundo a sair daqui agora. Eu preciso encontrar o hospital o mais rápido possível pra ajudar o primal. Eu não tô acreditando até agora, velho. O que que eu fiz? Eu deixei isso acontecer, velho. Não acredito, não acredito, não acredito. Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Não, o quê? Mano, o quê? Peraí, deixa eu ver. Cara, como assim tem uma espacionave aqui? Uma nave alienígena pra piorar tudo. Aqui tem uma muralha gigantesca. O que que tá acontecendo aqui, Utopia? O hospital tá aqui na frente. Eu preciso ir lá rápido. Urgente. Eu não estou entendendo até agora por qual motivo dá sua vida em troca da dele. Eu estava disposto a matá-lo. Mas agora eu vejo que você acabou me ajudando. Com o Mendraque vivo, ele com certeza vai atrás de respostas e vai tentar falar com alguém. E esse alguém será o LG. Que é um descendente do Dark Link, que já tem força suficiente pra purificar uma cidade inteira. Mas agora, com dois descendentes. Mendraque e LG. Imagina o caos que seria numa proporção gigantesca. Eu sinto que a semente dentro do Mendraque tá florescendo. Não é? Que igual. Desmiserável, por que não me matou? Você vai sofrer um pouco ainda. O seu sofrimento pode fazer com que o Mendraque desperte o Dark Link dentro dele. E eu quero ver isso de perto. Para no final ele purificar esse mundo junto comigo. Acha mesmo que o meu mestre é mau como você? Você está cego se acha que ele se juntaria a você? Ele é muito forte, só ainda não percebeu isso. Mas você sabe melhor do que eu que pode te matar se o Dark Link for despertado, não é? Talvez eu possa mesmo morrer. Mas as chances são baixas. Ele teria que ter controle 100% desse poder. E eu duvido que ele consiga, já que ele é muito fraco. Pedrux, Pedrux, Pedrux. Pedrux, você tá aí, velho? Por favor, fala que sim. Fala que você tá aqui pra me ajudar, velho. Eu preciso da sua ajuda. Pelo menos só tem pacientes. Essa sala aqui, eu acho que não é pra eu entrar nessa sala. Mas, ai. Alô, alô, Pedrux. Pedrux, doutor, o Pedrux tá aqui. Não incomode os pacientes. Ai, desculpa, doutor. Mas, pelo visto, eu acho que o Pedrux não tá nem... Ai, meu Deus. Não tem ninguém aqui. Só pacientes e funcionários. Faz nada do Pedrux. Onde que ele foi parar, velho? O LG, o LG. Será que ele tá aqui no posto de gasolina? LG, LG. Não, o LG não tá aqui também. Cara, e essa nave? Eu tô me recusando a acreditar, porque eu tô achando que isso é obra do Arden também. Mas, uma nave alienígena, velho, não faz sentido. Aqui na prefeitura. Talvez eu encontre o LG na prefeitura junto com o Pedrux. Eles são perfeito e vice-prefeito. Tô muito nervoso, velho. Eu tô muito nervoso. Pedrux, LG. Deus, o que tá acontecendo aqui? Quer comprar o XP? Não, Alfredo. Eu não quero comprar XP. Mano, o que tá acontecendo? Não tem ninguém aqui no tribunal? Pra cá, será que eu encontro o LG ou o Pedrux? Não, não tem nenhum deles. Cara, meu Deus. Meu Deus, e agora? Ah, não vai adiantar eu também ficar me reclamando e ficar esperneando por aqui. A próxima solução talvez seja a polícia, velho. O Night falou que queria virar policial. Então, se ele já conseguiu, eu posso pedir ajuda dele. Ele já enfrentou esse Arden uma vez junto com o Tuguin. E, inclusive, eu preciso encontrar o Tuguin também. Mano, o que é isso? Um estacionamento? E a delegacia? Meu Deus, será que o Arden passou por aqui também? Não, não é possível. Jenny, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus, velho. Ele tá tudo quebrado, destruído. Olha isso, mano. A delegacia inteira. Não, 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 não. Será que isso é tudo culpa minha? Trazendo esse Arden, velho. Eu tinha desistido da ideia. Como que ele veio parar aqui? Night, Tuguin, estou por aqui. Meu Deus, velho. Eu senti algum criminoso também. Acabou que ou morreu ou escapou. Tá, então acho que eu tô sozinho nessa. Eu não vou poder contar com o Tuguin nem com o Night. A cidade tá vazia. Talvez atacada por alienígenas. Ou será que isso foi, sei lá, obra de alguém aqui, de algum morador. Algum tipo de piada. Ai, velho. Espero que eu tenha algumas munições aqui. Eu lembro que eu tinha munições também na minha mochila. Eu tenho algumas balas avançadas. Eu tenho um charme de força. Velocidade. Absorção. A partir de agora. E eu vou invadir aqui agora o cassino. Eu preciso ver o que tá acontecendo. Eu preciso dar um jeito de salvar o primal. Mas peraí. Cadê o Big Smoke? Big Smoke. Eu lembro que eu fui pra ele fugir. Então eu acho que deve estar tudo bem. Mas tá tudo quebrado. E peraí. Não, 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 não. Velho, como assim, como assim, como assim, como assim, como assim? Big Smoke. CJ. Velho, o que aconteceu com vocês? Vocês estão bem? Não, não, não acredito, velho. Não acredito. Então peraí. Vocês estão desse jeito. Quer dizer que... Não, 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 não acredito. Não acredito. Peraí, não é aqui. Cadê aquele Warden? Cadê aquele Warden, velho? Eu preciso descer no meu laboratório agora. Warden, volta aqui, velho. Vamos acertar as contas. Cadê você? Vamos. Warden. Meu portal. Pera. O que que tá acontecendo aqui, velho? O portal, o portal, o portal de... Não. O portal que viaja entre universos tá quebrado ainda. O da dimensão que eu fui recentemente tá totalmente desligado. O que aconteceu? Pra onde foi parar o meu Warden? Não, velho, não. Primal. Primal não, velho. Eu achei que eu tinha uma esperança ainda. Eu achei que talvez eu iria conseguir te salvar. Como assim? Não, velho. Não, eu não tô acreditando nisso. Eu não acredito que eu vou perder o primal, velho. Eu ainda tinha esperança disso, velho. Eu esperava que... Não, 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 não. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu acho que aquele Warden estava certo. Eu sou fraco. Eu não consigo proteger os meus amigos. E é muito pelo contrário. Eu só causo destruição. Tanto com a minha presença. Com as minhas atitudes. Escolhas. Experimentos. Tudo que eu faço só se resume em... Caos. Talvez eu seja o caos. Talvez realmente ele viva dentro de mim. O que será que pode acontecer? Deixar essa escuridão me dominar. Perdi o meu melhor experimento. Eu ignorei e me escondi dos meus amigos. Nem sei como eles estão. Eu sou um péssimo amigo. Um péssimo ser humano. Talvez eu deveria apenas morrer. Assim eu faria da vida de todos. Mais feliz. Ou eu posso apenas renascer. O que aconteceu com o seu braço também? E não, o seu olho está esquisito. Ele está do mesmo jeito que eu já vi o LG com esse olho. O braço ele é uma ferramenta só. Mas o LG estava com o olho igual o meu? O meu olho está ciano? Sim, ele está tipo um azul esquisito. Ah, e o LG ele também ficou com o olho assim? Sim, ele ficou depois de ver a base do Apu destruída. Ele ficou estranho. Eu levei ele para o hospital e ele estava assim. Mas ele conseguiu se curar. Ele conseguiu se curar? Que bom, que bom, que bom. Não, não chega perto não, Pedro. Que se relaxa. Não, vamos lá para o hospital. É rápido. Não, 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 não. Eu já fui lá no hospital. Eu não quero voltar lá. Não, não quero voltar lá. Mas ele ficou um dia só lá. Não, mas relaxa. Eu estou bem, eu estou bem. Deixa eu só raciocinar uma coisa aqui. O LG ficou com esses mesmos olhos depois dele ver a casa do amigo dele destruída, certo? Sim. Tá, então eu acho que realmente o monstro que eu lutei aqui agora, o Arden, ele não estava mentindo. Cara, você lutou com um monstro? Por isso você estava aqui cansado? Eu não estou cansado. Eu estou simplesmente acabado. Eu perdi tudo. Eu perdi o meu experimento. O experimento perfeito que eu tenho tanto afeto, eu perdi. Eu criei o meu próprio Arden. Você não sabe o que é, mas aqui no laboratório... Laboratório? É, eu tenho um laboratório aqui embaixo, que eu já mostrei para o LG uma vez, olha só. Eu fiz todo o experimento, criei uma criatura muito legal, velho. E eu peguei o meu afeto. Relaxa, pode vir tranquilo. Tá, calma. E, mano, simplesmente eu fui para o meu universo de volta, no caso União. Eu consegui voltar para lá. Só que, quando eu voltei de volta para o Utopia, eu trouxe um Arden de lá para cá. Não está brincando que você acredita nessa história de multiverso. Você até fez um laboratório inteiro. Pedrux, vem aqui. Eu vou te mostrar o portal que eu usei para viajar. Essa máquina aqui, Pedrux, eu usei. Fui para a União, voltei para a minha casa. Só que, quando eu voltei para o Utopia, o mesmo mal que eu e o Knight e o Tugui enfrentou, na verdade, mais eles dois, porque o mal estava dentro de mim. Estava me possuindo. Ele agora tomou forma e veio para o Utopia. É, esse aqui era um portal, mas ele destruiu tudo. Mas não é um portal entre dimensões? É um portal que você está falando de multiverso de novo? Sim, eu viajei para outro universo. Um universo totalmente diferente. Um universo onde tinha uma outra versão sua. Por que você acha que, quando eu cheguei aqui, Pedrux, eu perguntei se você me conhecia? É porque eu conheci um outro, Pedrux. Tá, isso é muito estranho. É, é muito estranho. Eu não quero que você acredite em mim, mas agora, simplesmente, tem um mal rodeando aqui por Utopia, e eu não sei onde que ele está. E eu vou ter que dar um jeito de enfrentar ele. Eu simplesmente perdi o meu experimento tão querido. Eu não vou deixar isso barato. Agora eu quero vingança, Pedrux. Eu quero vingança. Tá, tá. Entendo que, talvez, você tenha viajado para outro multiverso e uma das suas criações escapou. Não, ela não escapou, Pedrux. Ela morreu. Não, eu estou falando da outra que você falou que é o mal que está assombrando o servidor agora. Foi uma criação minha, ela é simplesmente um arde. Ela é literalmente como se fosse um mob, só que totalmente diferente, totalmente modificado, totalmente muito mais forte. Tá, e você não tem nada para derrotar ela? Esse braço enorme aí? Nada. Ou qualquer outra daquelas ferramentas que você tinha? Armas? Eu tentei. Eu tentei enfrentar ele com tudo que eu tinha. A arma não vai resolver. A arma não vai resolver de nada contra ele. Eu não sei o que eu vou fazer, velho. Ele consegue aumentar de tamanho. Ele fica muito grande, ele fica do tamanho desse corredor aqui. E começa a enfrentar. Então, tipo, um bicho desse tamanho contra a gente é como se não fosse nada. E eu não sei o que eu faço agora. E é para piorar tudo ainda. O LG, ele está envolvido nisso também. Sim, eu sei por causa da cor dos seus olhos aí, que está muito parecida. Eu quero saber o que tem a ver os dois. Basicamente, o Pedrux, o LG e eu somos descendentes de todos esses Warners. E por conta disso, principalmente o LG. O LG tem mais essa conexão do que eu ainda. Porque o LG, o ancestral dele, destruiu uma cidade inteira. Ele deixou uma cidade inteira contaminada por Skook. Ou como aquele monstro estava chamando de Dark Licken. Então, cara, eu não sei. Mas você falou que o LG ficou com o olho ciano. Então, eu realmente acredito no que ele estava falando. Eu achei que era mentira. Mas, realmente, o LG tem algum tipo de conexão. E eu preciso encontrar ele para saber dessa história melhor. Para ver se ele sabe de alguma coisa. Porque quando eu mostrei a minha criatura para ele. Ele falou que tinha algum tipo de conexão. Ele sentia. Então, já daquele momento, ele sabia de alguma coisa. Ou talvez passou algum flashback na cabeça dele. Eu não sei, cara. Mas eu preciso dar um jeito de descobrir realmente a verdade. Eu consegui derrotar essa criatura, Pedro. Se eu preciso vingar o primal. Eu tenho que ir atrás, então, do LG, velho. Eu espero que, dessa vez, ele esteja aqui na prefeitura. O Pedro falou que é o único local que eu posso encontrar ele. E eu acho que ele está ali. Eu acho que eu já estou vendo o link dele. LG! LG! Posso entrar? Oi, oi! Pode entrar, pode entrar! Opa, licença aqui. Oi, oi! Mano, eu queria perguntar algumas coisinhas para você. A gente pode conversar em um local mais fechado? Tá bom, mas você tirou carta, cara? Por que carta? Tem um ônibus no seu braço? Que isso, velho. Para de zoar, mano. É que, tipo assim, eu peguei e enfrentei um bicho. Consegui roubar o braço dele. E agora eu estou com esse braço fartão, mano. Agora eu estou forte pra caramba. Zé, você tem uma espécie pesada. Você vai ficar torto, cara? Vai deslocar o ombro? Vai não, vai não, vai não. Confira, confira. Relaxa. É tipo uma armadura, sabe? Mas, mano, assuntos importantes agora. Primeiro, uma das perguntas que eu queria fazer. Por que que tem uma muralha lá do lado de fora? Por que que tem uma nave em cima de Utopia? E por que que tem todo mundo aqui, um monte de cama, velho? Então, digamos que, como você pode ver, tem a muralha, né? A muralha é pra ninguém entrar e ninguém sair. Então, basicamente, quem está saindo da cidade, a partir de... Talvez hoje ou amanhã já não vai mais poder voltar. Mano... Por causa que, como a gente está sofrendo esses ataques alienígenas, a base do Apu e a minha já foi destruída. E... O quê? Sim, tudo que eu tinha foi destruído. Inclusive, os meus animais de estimação. Eu perdi tudo. Caraca, velho, mano, mas... Da onde que veio essa nave do nada assim, mano? Eu não estava esperando. Eu vi isso ontem. Eu tomei um susto quando eu vi isso. Eu tentei te procurar, mas você não estava aqui. Eu acho que, provavelmente, vocês estavam ocupados fazendo essas muralhas. Elas estavam pela metade. Agora, eu já vejo que elas estão completamente feitas, né? Sim, então. E daí apareceu essa nave aqui no meio da cidade. E, pelo que a gente percebeu, as naves demoram um certo tempo até poder fazer um outro raio de explosão, né? Porque a nave apareceu na casa do Apu, demorou um dia, se explodiu. E, depois de outros dias, apareceu na minha e explodiu. E, como a gente sente que a gente tem um tempinho e dá para fazer as coisas, o Apu se infiltrou dentro da nave para ver o que está acontecendo e tentar estragar ela. Mas ele foi sozinho, não é perigoso? Ele tem uma armadura que deixa ele muito forte. E eu dei a minha espada de dano infinito para ele. Então, ele está se arriscando pela cidade. Em contrapartida, as camas é porque eu estou evacuando, né? Todo mundo que morava fora da cidade e precisa ter um local para dormir pode morar por aqui enquanto não tem casa, né? Ele tem até uma barraca por aqui. E também para quem trabalhava na cidade, como, por exemplo, o Jaiminho, o Jonathan, a Ana ali, a Pock. O pessoal pode ter algum local para dormir enquanto a gente não consegue proteger eles ainda. Pô, perfeito, mano. Pô, você está fazendo real o papel de prefeito protegendo a cidade, mano. Parabéns mesmo. Mas, LG, vamos para um local mais fechado que eu preciso realmente falar com você sobre um outro tipo de perigo também. Tá bom, vamos, vamos então. Perfeito, mano. Isso me traz boas lembranças de quando eu vim aqui fazer uma entrevista com você, mano. Mas, vamos lá, LG. Agora é assunto sério mesmo. Eu não sei se você lembra, mas... Teve aquela vez que eu te levei no meu laboratório e você viu o Primal. Você lembra que você falou que tinha algum tipo de conexão com ele que você não sabia explicar? Ah, Primal? É, era o meu ar. Pera. Ah, tá. Aquele bicho estranho, né? Aham. Tá. É, eu não lembro muito bem daquele dia, para ser sincero, mas... Então, você tinha falado que tinha algum tipo de, sei lá, afeto que você não sabe explicar. E, pô, mano, eu queria que você tentasse fazer algum esforço para ver se você conseguia lembrar de algo. Porque, basicamente, o Primal, ele... Eu acho que ele tá morto até então. Mas eu tentei ajudar ele, porque... A criatura que fez eu, o Knight e o Tuguin, vir para a União, que tava destruindo o nosso mundo... Ela voltou aqui para a Utopia e eu tô tentando fazer tudo que eu posso para derrotar ela. Mas ela acabou matando o meu Primal, porque ele entrou na frente e, pô, se sacrificou por mim. E nisso eu perdi o meu melhor amigo, velho. O meu experimento perfeito, eu perdi ele, para esse bicho. E eu precisava de respostas. Olha, eu, honestamente, não sei se é delírio ou não, mas... Quando a base do Apu explodiu e eu vi, eu não fiquei muito bem. Eu lembro que eu desmaiei. Eu tive um sonho estranho, mas eu não sei o que aconteceu. E depois eu acordei no hospital com o Pedrux, me colocando no hospital lá, sabe? Aham, o Pedrux aí deu uma comentária comigo e eu quis falar com você para ter certeza mesmo. Ele falou que você tava com olhos iguais aos que eu tô agora. Aham, bom, você tá com a olho azul, eu não sei, eu não cheguei a ver meus próprios olhos, mas... É, o Pedrux, ele viu... Se eu olho tá azul, eu acho que tava também. É, o Pedrux, ele viu e comentou comigo que seus olhos estavam azuis também. Então, tipo, LG, eu meio que tô pensando numa coisa que essa criatura me falou. Ela tinha comentado para mim que você tem um ancestral que destruiu uma cidade inteira usando o Dark Leaking. Você já ouviu de algum familiar seu esse tipo de história ou alguma profecia desse tipo? Definitivamente não, eu não imagino do que você esteja falando. Pô, velho, eu não sei. É que eu, tipo assim, eu coloquei como se fosse verdade o que esse monstro tava falando, pelo simples fator de você ter falado que sentiu atrações pelos Wardens. Ele fez a mesma pergunta pra mim. Você nunca conheceu ninguém que tenha atração pelos Wardens? E depois que o Pedrux falou aquelas coisas pra mim... Pô, mano, é como se, sei lá, a gente fosse destinado pra isso, sabe? Mas eu não sei se é verdade ou não. Olha, eu não sei se ajuda muito, mas... Desde aquele dia lá do hospital, eu ando tendo alguns sonhos. E nesses sonhos... Como eu posso explicar? Eu tinha uma certa adoração pela lua, que eu ainda tenho. Eu gosto muito da lua. Aham, lua, espada... Pô, velho. Eu lembro que você falou, era uma espada do tamanho da gente, né? Do tamanho de um humano mesmo. É, sim, era uma espada bem grande, bem larga. E uma outra que era extremamente fina, parecia uma espada japonesa. Caraca, velho, isso é muito estranho. Mas você não tem lembrança de nada, tipo, de algum Arden ou algo do tipo. Ou que uma cidade, ela tava, sei lá, contaminada por blocos, tipo, meio cianos, pretos, sabe? Cara, é uma cidade? É porque eu voltei pra minha dimensão, na verdade, pro meu universo, pro União. E eu vi que tá tudo sendo contaminado. E ele chama isso de purificação. De como se a cidade estivesse renascendo. Você não lembra de nada disso. E isso, essa frase é familiar pra mim. O renascer, algo do tipo, o renascimento. A purificação, o renascer. Eu falava isso no meu sonho. Eu falava isso no meu sonho. Eu falava algo sobre... Eu lembro que eu tava num local alto. Não sei se era um prédio, o que era aquilo. Eu tava num local alto. Tava a lua nova. Chovendo com trovão. E eu falava alguma coisa sobre a cidade que vai renascer. Hum, então, LG, não sei. Isso pode ser apenas sonhos. Pode ser apenas coisas da nossa cabeça. Ou até mesmo só uma coisa que o Ary tá tentando me manipular. Mas eu não acho que esses seus sonhos sejam apenas, sei lá, coincidências, sabe? Eu acho que talvez tenha alguma ligação, mas... Eu não sei, LG, mas talvez, 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 os seus ancestrais fizeram algo muito horrível com aquela cidade que você viu no seu sonho. Eu não tenho certeza disso, por causa que... Por mais que seja estranho, nesse sonho eu parecia muito feliz. Eu parecia que é como se tudo tivesse chegado no ponto que eu queria, sabe? É como se fosse um sonho se realizando. Então, essa é a questão... Como se estivesse fazendo uma coisa boa. Essa é a questão, LG. É como o Warden falou pra mim. Eu e você, principalmente você, pelos seus ancestrais terem feito isso, que é um dos feitos mais respeitados pelos Wardens, acaba com que a gente meio que tá destinado a sempre fazer isso, sabe? Mas o Pedrux, eu acho que ele te curou disso. O seu ancestral acabou não tendo cura nenhuma e fez toda essa parada. Agora, como o Pedrux conseguiu te ajudar a tempo, eu acho que você não teve esse problema. E eu tô tentando lidar com isso, senhor. Eu não entendo o que mudou, porque você falou que... É... Segundo a lógica do que você falou, segundo o meu sonho, aquele... Aspas, outro eu, eu só queria purificar a cidade. E... Mas por que motivo purificar a cidade? Eu sempre fui na cidade, eu coloquei a muralha, eu fiz o proteção da cidade. A mesma coisa que eu fiz lá. Mas, LG... Meu sonho, eu limpava a cidade. Mas, LG, tem uma coisa em questão. Você purificar a cidade, beleza. Aqui você tá fazendo um ótimo trabalho de prefeito. Você tá cuidando da cidade. Você tá protegendo os seus. Mas, a partir do momento que você quer purificar algo e você coloca a vida dos outros em questão, você acha que isso é certo? Depende se mais pessoas forem salvas, sim. Por exemplo, eu tô totalmente disposto a matar qualquer alien que aparecer pra salvar o povo da cidade. Não, sim, beleza. Mas isso são criaturas, são mobs, são essas coisas. Eu digo de amigos nossos, entendeu? Porque o que aconteceu lá na União, eu tava arriscando a vida dos meus amigos. Por isso que eu, Night, eu tô guia, te vim pra cá, entendeu? Eu não sei. Eu também... Esse papo tá estranho. É, eu também não faço ideia, LG. Mas, sei lá, eu acho que algumas peças se encaixam. Então, o que você pode me ajudar é apenas de uma cidade, você tava num ponto alto, era a Lua Nova. Além disso, também você tinha uma espada grande, uma espada fina. Sim. E em questão, uma era gigante do tamanho de um humano. É isso que você lembra. Você não tem nenhuma lembrança de, sei lá... Chovia com trovão. Chovia com trovões também. Eu tava sozinho. Eu usava roupa escura. Roupa escura. Eu posso te fazer... Cara, eu tenho uma lembrança. Eu já fui pra um tipo de universo que estava exatamente assim. Foi numa batalha onde eu estive com o meu amigo Night, que a gente tava meio que possuído por poderes bem anormais. E eu sei que é um papo bem confuso, LG, mas você se lembra de algo relacionado à palavra Top City? Não. Tá. Desculpa, não falo inglês. Tá, então eu não faço ideia mesmo, mano. Acho que deve ser só coisa da minha cabeça ou coincidências, eu não sei. Eu vou tentar ir pro cassino e dar uma estudada melhor nesses assuntos, porque eu preciso encontrar o primal. Eu não sei pra onde que esse warden levou ele. Eu preciso salvar o meu amigo e da mesma forma não deixar que esse mal aconteça aqui no Topia. Eu não quero ver isso acontecendo aqui. Ó, mas de qualquer forma, independente de que acontecer, lembra, o hospital sempre pode ser a resposta. O hospital? Sim, é porque vai que você tá louco, né? Não sei o que tá acontecendo aí, porque você tá falando muita coisa estranha. Tipo, eu até entendo que algumas coisas tem um sonho, mas sei lá, né? Tá. Tá. Beleza, LG, beleza. Obrigado aí pelo papo, mano. Já me ajudou bastante. Ah, e aproveita logo o seu cassino. Ou você fica pra lá, ou você fica pra cá. Quando a muralha fechar completamente, não tem como entrar e nem como sair. Então, decida onde você vai ficar o quanto aí. Tá, beleza. Então eu vou pegar tudo que eu tenho pra fazer lá no cassino. E após isso, beleza. Eu vim aqui pra dentro das muralhas também. Beleza, LG? Tá bom, então. Tchau. Tchau, mano. Tchau. 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 O que tá acontecendo comigo? Eu me sinto tão estranho. O meu corpo tá ficando diferente. Eu sinto o poder pulsando dentro de mim, passando pelas minhas veias. Mas não é como as minhas transformações. É como se uma fera estivesse dentro de mim e eu fosse a caça. O seu alvo. Eu sinto uma escuridão no meu corpo. E é estranho. Mas eu acho que pode ser útil. A coisa mais bela que podemos vivenciar é o mistério. Ele é fonte fundamental de toda verdadeira arte e de toda ciência. Aquele que não o conhece e não mais se maravilha, paralisado em êxtase, é como se estivesse morto. Seus olhos estão fechados. Tá, tem um belo de um tempo que eu não vejo o Memdraque. Por que que aqui tá destruído? Espero que nada tenha acontecido. Vamos descer lá porque eu tô real com o mau precessimento do que vai acontecer hoje. Memdraque? Memdraque? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que que é isso? Memdraque, o que que você fez? Night, não chega perto de mim. Eu acho que a melhor coisa que você faz e eu também faço é a gente ficar distante nesse momento. Mano, o que que tá acontecendo com você agora, velho? Eu achei que você tava bem. Como assim? O que que é isso? Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Eu não tô mal. Tá bem, você tá meio dark, sei lá, velho, esquisito. Você tá vendo aquele bicho antes. Night, não chega perto de mim, sério. Sério mesmo, não chega perto. Tá. Meu amigo, olha pra minha cara. O que que tá acontecendo? Resumo. O seu olho tá meio mudado, você tá metade com aquela criatura que a gente enfrentou no União 2 e olha o tamanho desse braço, cara. Isso não tá normal. Você quer um resumo? O que que tá acontecendo com você? Eu quero, claro. Você lembra do Arden, né? Lembro. Você sabe agora que imputou? Não. De novo? É, ele voltou de novo. Ele tá aí. Ele matou o primal. E eu vou matar ele também. Primal? Quem que é primal? O que que você tá falando? É, o meu Arden. O meu experimento que eu criei e que eu escondi até eu deixar ele perfeito mais do que ele já era. Mas e se o Arden veio pro União? Eu voltei pro União. Fiz um portal, eu voltei pra lá. Só que ele pegou, veio junto comigo e matou o meu experimento. E agora eu quero vingança. Eu não vou descansar enquanto eu não matar esse desgraçado. Andrake, eu nunca te vi falando dessa forma. Você não tá nada bem, cara. Tô bem, Knight. Tem certeza que você vai conseguir? Não! Você não tá bem, cara! Eu te conheço quando você não tá bem. Você não é assim. Tô bem. Você tá bravo? Você não tá deixando eu chegar perto de você, cara. Exatamente. Eu não quero que você tome o mesmo caminho que eu vou tomar, Knight. O mesmo caminho que eu? Qual vai ser o futuro da gente? Não sei se a gente vai se ver de novo ou não. Se a gente vai ter mais alguma história pra contar ou alguma aventura pra gente poder ter juntos. Porque agora é questão de vida ou morte. Eu tô disposto a dar minha vida em troca do primal se ele estiver vivo. Caso ele esteja vivo e aquele Warden tiver tocado um dedo nele de novo, eu juro que eu vou matar. E se eu precisar destruir esse mundo pra salvar o primal, eu destruo. Meu Deus, Madrax, você não tá indo pra um caminho legal, cara. Eu vim aqui falar com você especificamente por isso, porque tá chegando a hora. Eu vou ter que enfrentar aquela criatura. Eu já me armei, eu peguei a melhor coisa que eu consegui, mas nada me consegue deixar tranquilo que a gente vai conseguir. Quer dizer, e eu vou conseguir sair vivo dessa. É, eu conversei com o monstro lá, ele das backgrounds. Ele tá vivo, né? Ele tá. Eu tinha te falado isso, mas quando? Ele possui o seu corpo enquanto você tava dormindo e conversou comigo. A gente teve um belo papo, a gente quase se enfrentou aqui no laboratório também. Que? Tá, mas deu tudo certo, ele não fez nada, né? Não, mas se tivesse feito também, eu não ia medir esforço pra matar ele também. Certo, eu vou ter uma conversa com ele depois sobre isso, mas, Madrax, você consegue sair desse lugar desse exato ponto que você tá. Eu preciso falar com você pelo menos a última vez. Você sabe que você não precisa se preocupar comigo. Eu sou forte, eu sou resistente, o que você fizer nada vai me afetar, eu só quero te cumprimentar pelo menos pela última vez, porque eu acho que eu não vou passar dessa. Eu até queria bastante, então em troca eu te dou isso daqui, que é uma lembrança minha, porque eu não quero chegar perto de você, pois eu não sei o que pode acontecer. Se eu chegar muito perto de você, talvez a escuridão que tá no meu corpo sucumba e vá pra você também. E você já tem muito o que se resolver. Wither Storm, Monstro das Backrons, a gente já passou por muita coisa. Eu não quero mais te dar esse problema, essa dor de cabeça. Eu já não queria, eu posso muito bem controlar essa escuridão. Posso deixar ela não dominar o meu corpo, mas eu preciso. Já não vale mais a pena ser bonzinho. Agora que as trevas estão consumindo meu corpo, dessa vez eu tô ciente, dessa vez eu vou deixar. Preciso de forças, de poder o suficiente pra acabar com aquela criatura. Eu não sei quais consequências desse caminho que você vai ter, mas pela primeira vez eu tô tão preocupado com esse mundo e tô preocupado com o que vai acontecer com as pessoas daqui e infelizmente dessa vez eu não vou conseguir te acompanhar nessa aventura. Ele já falou que não quer estar perto de mim e pela primeira vez eu vou respeitar isso e é uma despedida pra nós. É, eu acho que talvez seja a última vez que a gente vai se ver de novo. Eu acho que essa foi a nossa última aventura. Eu acho que depois disso eu já não sei o que vai acontecer. Vamos nos ver de novo? Eu espero que sim, mas eu já não sei. Eu já não sei, Nath. Eu acho que realmente a nossa despedida é aqui e agora. András, só me promete uma coisa. Se mantenha vivo, tá? É, eu digo mesmo pra você. Eu não sei se eu vou conseguir, mas se, sei lá, se esse mundo acabar, se você conseguir ir pra outro universo derrotar essa criatura, faz o que profeciso, mas fica vivo e quem sabe no futuro a gente se encontra de novo. Certo. Eu não quero perder você, companheiro. Também não quero perder você. Um dos melhores amigos que eu já tive. LG. Eu não queria ter que perder ninguém, mas infelizmente a gente chegou nesse nível, né? Já não é mais brincadeira. Já não são mais as mesmas aventuras do União. Que a gente resolvia, acabava, pronto, não. Agora é vida. Que vida, nossa, né? É. Agora é questão de vida ou morte. E eu acho que tá muito mais pro lado da morte. É, Warden, você pode ter muita força, você pode ser forte demais, mas eu tenho a minha inteligência. Vou descobrir alguma coisa aqui que eu possa te derrotar. Inclusive, começando pela dimensão dos Wardens. Isso é uma novidade pra mim. Eu acho que ele quebrou esse portal justamente por isso. Por ele saber que eu poderia tentar ir pra outra dimensão. Mas o que ele não sabe é que eu posso fazer outro portal desse. Na verdade, eu não posso fazer já que ele tá feito. Só preciso refazer o meu portal que viaja pelos multiversos. E com isso, eu vou conseguir acessar o laboratório do Mukha, onde tem um portal que viaja entre multiversos e dimensões. Então, mão na massa porque agora é hora de refazer essa belezinha. Só que dessa vez, vamos fazer algumas melhorias, né? É, você tá de volta, né? Portal que vai me fazer voltar pro União novamente. Dessa vez, eu vou estar em casa. E eu preciso daquele portal do Mukha. O portal do Mukha, ele tem dois modos diferentes. E usando um desses modos, vai me fazer viajar pela dimensão do Skulk. Mas, provavelmente, não seja tão fácil assim. Deve ter algum tipo de segredo. Então, os itens que eu tenho aqui agora, eu não posso levar nenhum pra não quebrar a linha temporal. Ah, chegou o momento. Perfeito. É a hora da verdade. Que dê tudo certo e eu consiga ir pra essa bendita dimensão. 3, 2, 1 e... Tô de volta. Mas, dessa vez, eu caí em um lugar diferente. Dessa vez, não fui lá na superfície. Eu acho que aqui é o laboratório da Duda. É, eu acho que bem, provavelmente, seja isso. É, é exatamente isso. E aqui no canto, tem esse portão aqui. Eu lembro muito bem que se eu descer nele, tem um corredor que eu posso pegar um barco. Tá, então aqui, eu vou ir pra minha base secreta. Perfeito. Vai ser de ótima ajuda. Ainda bem que eu saí nesse local. É só, rapidamente eu chego aqui, mas eu precisava de um balde de água. Droga, velho. Eu acho que a passagem secreta de lá tá fechada também. Eu acho que eu vou ter que sair pelo da Duda mesmo. Ou então, eu posso quebrar isso na mão. Relaxa, eu não tenho muita alternativa não. Aqui estão os meus baús. Boa. E aqui, eu posso ter algum item que possa me ajudar, talvez. A armadura vai ser bom. Aqui tem um balde de água, um arco, um escudo. Cara, aqui tem tudo que eu preciso pra poder ficar vivo. Mas o que eu preciso realmente é de um toque suave. Será que aqui vai ter algum toque suave? Não, só tem fortuna, durabilidade. Pô, não tem nada. Então as coisas complicaram agora, mas pelo menos eu vou conseguir sair daqui fácil. Perfeito. Agora eu só preciso encontrar um toque suave. Eu acho que talvez na minha casa monstro tenha. Tá tudo aberto aqui certinho e bom. Ai, ai, tem muita neve fofa aqui. Eu esqueci desses detalhes. Perfeito. E até agora, eu acho que não tem nenhum arden. Cara, como que esse mundo ficou desse jeito? Olha o que esse mundo se tornou, velho. Eu não quero que a utopia fique desse jeito. E eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso deixar de jeito nenhum. Eu não vou conseguir pegar nada disso daqui sem ter um toque suave. Droga. Se eu conseguisse ter pelo menos um toque suave, eu conseguiria pegar qualquer coisa disso. Eu preciso de pegar todos esses elementos de Skulk até um der certo pra eu poder viajar pela dimensão do Skulk. Se a pesquisa que eu fiz estiver certa, eu vou conseguir fazer isso e meu Deus. Olha essas bolhas, velho. Esse mundo tá sendo poluído cada vez mais. Olha o Kraken. Ah, chega de enrolação. Ah, não, 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 velho, tem um Warden bem ali. Droga, velho. Tá, eu vou cair bem aqui, bem aqui na ponta. Perfeito. Agora corre, corre daqui, corre daqui, corre daqui, fecha a porta, fecha a porta, fecha o portão. Meu Deus. Ai, não deu, já fiz tudo errado. Mas eu acho que ele não sai dali, eu acho que ele não vai conseguir sair dali não. Aqui na minha sala de baús provavelmente deve ter, velho. Tenho certeza, não é possível. Já encontrei uma espada muito forte e aqui tem um toque suave. Então é só basta eu fazer isso daqui e perfeito. Agora eu vou ter que passar por aquele Warden. Ou ele, será que ele saiu? Não tava fazendo nenhum barulho perto dele, então acho que talvez ele saiu. É, exatamente, ele saiu. Perfeito. Olha a casa monstra, olha o que ela se tornou, velho, muito bizarro isso. Vamos lá, pegar uma peça de cada um aqui, que é o Skulk. Essa ra, essa raiz aqui, velho, de, nossa senhora, eu não tô mais acostumado a ver isso aqui todo dia, né? Agora esse emissor Skulk tá bem e perfeito. Eu tenho os quatro principais elementos de Skulk. E a missão final vai ser aqui dentro dessa casa, meu Deus, essa barulheira, mano. Nossa, eu não lembrava disso. É tudo tão bizarro agora. Mas aqui tá o laboratório do Muka Azul. E aqui embaixo se encontra a máquina do tempo, ou melhor, a sala do tempo. Já tá no modo certo, só preciso configurar esse portal. E agora, todos os elementos de Skulk aqui dentro. Configurar o portal mais uma vez. Perfeito. Eu acho que talvez vai dar certo. Eu espero que dê certo. Sony, por favor, é a hora da verdade. Três, dois, um, e... Tá, dessa vez foi um pouco mais diferente, mas... eu tô na... dimensão do Arden? Eu acho que sim, né? Aí, pô, tá tudo escuro, tudo... Tô ouvindo barulho de bicho. Cara, eu vi um grunido muito estranho. Tá? Beleza? Ai, meu Deus! Ai, que é isso? Que é isso? Que bicho é esse? Ai, ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Meu Deus, cai. Será que ele tá vindo atrás de mim ainda? Não, não tá. Mas, mano, o que eu tô vindo ali é um monte de Arden. Velho, como assim? Mas eu não tô conseguindo enxergar nada direito, velho. Tá, peraí, eu sei que pra mim entrar aqui. Perfeito, agora eu consigo ver nas sombras, e meu Deus, tem um bicho vindo. Ai, tem dois bichos vindo. Ai, mas pera, eu não tô, eu não tô sentindo dano? Qual é a impressão minha? Eu não tô assim, meu Deus, ficou todo escuro. Será que é um Arden? Ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, velho. Ai, como eu vou sair daqui agora, mano? Droga, eu não tô conseguindo. Mas pera, cara, pra que eu não tô tomando dano? Eu não tô levando dano nenhum. E se eu bater nessa criatura? Oi? Oi? Peraí, eu dei um tapa nessa criatura com a mão, e ela morreu. Peraí, o que que tá acontecendo aqui, velho? Como assim? Olha, aqui tem vários Arden. Mano, esse aqui é um Arden, velho, completamente diferente. Mano, que estranho. Cara, essa dimensão do Arden é totalmente diferente da Deep Dark. É muito diferente. Eu tô vendo algo ali, parece que é uma... Sei lá, acho que é uma casa, né? Mano, acho que é uma casa. Eu vou tentar então chegar ali. Meu objetivo é chegar ali. Ah, então eu tenho que passar por esses Arden. Não sei se eu vou ter a mesma sorte de dar um tapa neles e conseguir tirar toda a vida deles. Meu Deus, eu caí. Agora ferrou. Agora é vida ou morte. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Ai, sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, velho, bicho chato. Sai. Meu Deus. Mano, quer saber? Eu vou lutar com esses bichos. Não, 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 calma, calma aí, calma aí. Eu tenho que assassinar aqui. Eu tenho que assassinar aqui. Eu dei um tapa no Arden e eu derrotei ele. Mano, como assim? Por que disso? Será que tem alguma coisa a ver com eu ser descendente? Um Dark Liken? Eu acho que tem uma chance, então vem pra cima. Vai, vem, toma. Meu Deus, foi um tapa mesmo. Tá, então ok. Eu preciso dar um jeito de encontrar as ferramentas de Dark Liken por aqui. Bom, se elas forem reais, é claro. Então, eu tenho que... Eu consigo quebrar isso? Pô, eu consigo, mas é lento. Será que eu coleto esse bloco? Não coleto. Só que eu não faço ideia pra que que serve. É nojento. Tem diamante, velho. Caraca, que bizarro. E aqui é o local que eu quero ir, mano. O que será que deve ter aqui em cima? Tem alguma entrada por aqui por baixo? Talvez. Não, não tem. Como é que eu vou subir ali? Eu não tenho item, não tenho nada. Talvez essa caverna aqui tenha alguma coisa? Será? Não, aqui só tem lava. Mano, é literalmente uma caverna. A dimensão deles é totalmente uma caverna, só que completamente poluída por Skook, Dark Liken, ou sei lá como é que eles chamam isso. Mas tá, chega de enrolação. Opa, isso aqui é um parkour. Tô perfeito. Eu só tenho que vir aqui e fazer esse parkour. Fazendo esse parkour aqui, eu consigo passar e chegar até ali. Exatamente, tem uma escada bem ali no canto, então calma. Vai ser um pouquinho complicado fazer isso, mas tá de boa. Só que eu acho que agora eu tenho um problema. Ou talvez não, porque eu tô conseguindo derrotar eles com tapa, mas só de um tanto de warden, velho. Tá, eu preciso chegar ali logo, imediatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Cara, chega aí, chega aí, finalmente. Mas mano, dá que eu consigo ver melhor. Olha o tanto de warden. E é só o warden, eles são completamente diferentes dos wardens que eu já vi. Cara, absurdo. Mas aqui, será que é uma casa, talvez? Aparentemente é uma casa, tem vista pra toda a caverna aqui, pra toda essa ravina. E aqui tem uma armadura de warden. Será que eu posso dizer missão cumprida? Isso era o que eu tava procurando, não é? Apesar que o LG falou de uma espada que era maior do que a gente e outra que era mais fina, mas só tem a armadura. Tá, é o que tem pra hoje, né? Pega essa peça, essa peça, essa peça e essa peça. Cara, é literalmente uma armadura de warden. Olha isso, que bizarro, velho. Mas tá, né? Eu consegui ter essa armadura de warden e o problema que eu tava enfrentando era basicamente não conseguir me proteger. Questão do ataque, as trevas vão me ajudar. Mas agora, vamos brincar um pouco, né? Vamos cair matando em cima desse warden. Pode vir, pode vir todo mundo pra cima. Alô, galera? Vocês não querem me atacar? Será que é porque eu tô parecido com eles? Cara, eles não querem me atacar real. Ok, então. E assim sim, né? Eu vou embora então, rapaziada. Eu tava esperando um pouco mais de desafio, mas eu acho que ter cedido as trevas foi uma boa escolha até, porque a gente dominou essa dimensão. Eu não tive nenhum problema. Aqui dentro eu tenho força. Eu me sinto forte demais. Como se nada pudesse me impedir de fazer o que eu quero, de atingir meus objetivos. Isso é maneiro. Mas tá, tá na hora de voltar. Assim que eu encostar naquele portal de novo, ele vai acender. Então, três, dois, um e... Perfeito. Eu consegui voltar. E eu tô sem nada, mas pera. A armadura tá no meu corpo. Perfeito, 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 perfeito. Cara, eu não acredito nisso. Deu tudo certo como eu queria. Agora eu tenho essa armadura que talvez me ajude muito, mas eu espero que não quebrem a linha temporal e eu levar ela para a utopia. Só que eu acho que é bem difícil disso acontecer, mas tudo bem. A grande questão é que agora que eu tô vendo, o laboratório do Moka também tá sendo corrompido. O laboratório já era muito corrompido também, né? Querendo ou não, já foram praticar as maldades aqui. Mas o ponto é aqui fora. Aqui fora a situação é outra. Tá tudo acabado, velho. E pensar que a utopia pode ficar dessa forma se eu deixar aquele monstro fazer o que ele bem entender. Tá, tá na hora. Preciso voltar para a utopia nesse exato momento agora. Eu tô de volta à utopia. A armadura veio junto comigo, mas o que significa esse livro? Cara, será que isso é um tipo de armadilha? Deixa eu pegar os meus itens. Será que tem alguma coisa aqui atrás? Tá, embaixo. Olha, aparentemente, eu acho que talvez não seja uma armadilha. Então, assim, eu espero, né? Então... Tá, deixa eu ver isso aqui. Olá, mestre. Pera, será que isso é uma mensagem... Não, não é do primal. Espero que esteja bem, Mendraque, pois você vai purificar esse mundo junto comigo. E eu sei que você, quando ver essa mensagem, irá recusar a minha oferta. Então eu sinto que terei que apilar um pouco. Você me ajuda a purificar esse mundo e eu deixo seu mascote ficar vivo. Caso contrário, você irá ter mais uma perda. Esse fracote irá morrer nos seus braços juntamente com você. Então eu estarei te esperando. Se você for realmente um descendente do Dark Linken, você saberá onde eu estarei e quando eu estarei. Venha sozinho e apenas em noite de lua cheia. Utopia vai renascer. Não acredito, ele tá com o primal, mas a notícia boa é que o primal tá vivo. Cara, eu tô feliz, eu tô feliz. Mas ao mesmo tempo, eu não sei o que eu vou fazer. Cara, o que eu posso fazer agora? Eu tenho as minhas ferramentas aqui que talvez possam me ajudar nesse combate, porém eu já vi que a arma não vai resolver nada. Talvez resolva, eu não sei. E agora eu tô confuso. Eu não posso levar ninguém, eu tenho que ir sozinho. Eu não quero a escravida do primal também. Essa é uma luta minha. Eu não posso simplesmente colocar qualquer um no meu lugar e... O que que foi, Goblin? É, eu sei que você e o primal tinham problemas, né? Mas, então, ele foi raptado e eu vou ter que ajudar ele. Eu não posso levar ninguém pra essa briga comigo, então eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que encontrar o primal e esse Warden e acabar com ele com as minhas próprias mãos. Ele falou algo que eu iria saber. Em que lugar que ele está, porque eu sou descendente do Dark Link, mas eu não tô sentindo nada. Eu vou ter que passar por essas muralhas aqui. Na real, meu cassino já tá do lado de fora das muralhas. Essa situação é meio complicada mesmo. Eu acho que essa vai ser a última vez que eu vou ver essa cidade. Ai, eu não tenho outra escolha. Adeus, Utopia. Preciso encontrar o meu amigo salvado. I might be going crazy. I don't know what to do. My heart is screaming for you, baby. And what I'm trying to say is you make the sky look blue even when it is gray, baby. Every time I'm feeling down you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. I can't stop looking at you. You're like a firefly. Guide me out of the woods now. Oh, I think I lost my way but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. I feel it in my heart. You're glowing in the dark. Glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. Yeah, you're glowing in the dark. You can make it go away. Glowing in the dark. Yeah, you can make it go away. Your light is shining bright on me. Tchau. Então você veio, ótimo. Vamos começar a purificação, Mendraque. Tudo bem, vamos lá. Você aqui, então significa que aceitou a minha proposta, não é, Mendraque? É, mas o combinado era você soltar o primal. Esse lixo aqui do meu lado? Tranquilo, sem ninguém pra proteger ele não iria durar um dia. Você quer mesmo ficar nessa? Deixa ele em paz logo e eu faço o que você quer, guardo. Mestre, não. O senhor veio até aqui. Eu mereço morrer por ser fraco. Não consegui te proteger e proteger o lugar onde seus amigos moram. Eu nem deixei ser raptado. Eu, eu, eu sou um... Quieto, primal. Já chega, ok? Ok, primal? Confia em mim. Saia daqui e só busca ter uma vida melhor sem mim, ok? Mas, mestre, por favor... Eu sei que o senhor não é assim e não vai deixar se levar por esse caminho. Eu estarei te esperando no laboratório. É, sim. Enfim, e agora com você, Warden? Quais são seus planos comigo? Bom, vamos lá. Comece-me me pegando todos esses seus itens. Pra você não fazer nenhuma gracinha, eu quero o seu braço, desatridente, armas, bom. Eu quero tudo. Certo, sem problema nenhum. Tá aqui tudo o que você quer. Tá tudo aqui, ó. Hahaha, o garoto tá até estranhando você com esse bom comportamento, hein, Medrake? Mas, agora deixa eu me contar um pouco sobre os seus planos. Nós vamos ter que começar purificando a... Cidade de Utopia? Medrake, que armadura é essa? E como você conseguiu? Ah, que isso? É apenas uma armadura, não é? Eu tenho de estar forte, já que eu sou descendente do Dark League, como você disse. Como eu vou purificar esse mundo junto com você sem eu ter força suficiente? Medrake, eu acho que você não entendeu. Pedi todos os seus itens e você não me entregou essa armadura. Isso é algum tipo de afronta contra mim? E se for? E se fosse? Você acha mesmo que é capaz de me matar? Hahaha, eu acabei com você mais de uma vez. Qual que é a diferença de agora? A diferença é que agora, depois de você me fazer passar por tudo isso, aprendi a transformar esse ódio em força. Agora eu sei de toda a verdade. Escuidão dentro de mim me mostrou a verdade. Você fez a minha terra natal ser completamente destruída. Você destruiu a união. Você ameaçou a vida do Night e do Tugin. E quase matou o primal. E eu faria... Faria tudo de novo? É, eu sei muito bem. E é por isso que eu tô aqui. Fala pra mim, Warnie. Por que você tá tão nervoso por conta de uma armadura? Por acaso ela te dá medo? Acha mesmo, Mendraque, que essas palavras de uma única armadura iriam me deixar com medo? É, talvez você tenha razão e isso tudo não te deixe nem um pouco com medo. Então, eu vou reformular a minha frase. Por que você não consegue me matar, Warnie? Talvez porque você quer absorver o meu corpo e ter esse poder dentro de mim? Esse é o seu medo, não é? De não conseguir ter esse poder nas suas mãos. Hahaha, é. Uma das coisas que me deixa irritado em você, Mendraque, é por você ser um pouco inteligente e muito curioso, perdendo sempre o nariz onde não é chamado. Mas é, eu quero esse poder. Se você não cooperar, já sabe, não é? É, eu sei. Mas me diz uma coisa só agora. O que eu tenho a perder aqui? O primal já não tá aqui. Meus amigos estão com outros problemas no momento. Então, agora, eu não preciso mais me seguir. O que eu tenho a perder aqui? O que tá acontecendo aqui, Mendraque? Ué, você não tá conseguindo me atacar por causa de uma simples armadura? Ou será que é por causa disso? Mas é, você tinha medo disso, não tinha? Deu simplesmente controlar esse poder. Eu acho que você não estava esperando por isso, não é, Wiley? Mas, fique sabendo que por tudo que eu passei, por todas as transformações que eu já tive, isso aqui não é nada pra mim. Então, chega de conversa. E aí Abertura É o Arden Eu achei que você iria me matar Você iria tentar poluir esse mundo Mas não é assim que as coisas funcionam Nem tudo vai ser como você quer Seus planos era querer poluir essa cidade com o Skook Fazer essa cidade se tornar como Top City era Agora eu sei Você queria fazer aquilo de novo Você provavelmente foi um dos que organizaram aquilo Mas saiba que eu não vou deixar você fazer o que você bem entende Foi por isso que eu resolvi agora te matar Inclusive, sei que você não tá morto E não adianta fingir Vou te dar um final De uma vez Por todas Acabou essa maldição Já era Você não vai me atormentar nunca mais Eu quebrei isso Eu finalmente consegui te vencer Talvez não seja tão fraco como você pensava Eu não imaginava que eu controlaria esse poder Mas depois de tantas transformações e poderes que eu acumulei Acho que não foi problema nenhum pra mim Mas bom Chegou a hora, Arden Que dia que você vai sumir daqui? É, totalmente desintegrado A única coisa que restou foi isso Black Eye Como assim Black Eye? Eu não sei qual o significado disso Pra que que vai servir isso Mas... Ok Vou levar isso pro meu laboratório Ah, verdade No meu laboratório O primal Cara, eu tava tão obcecado Por isso que eu esqueci completamente do primal Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cara, eu preciso encontrar o primal E falar as notícias pra ele Eu consegui derrotar o Arden Finalmente Finalmente O cassino tá aqui do outro lado dessas montanhas Eu não vejo a hora de conseguir ver o primal Mano O que que aconteceu aqui? Mano, mano, mano Tá tudo cheio de bedrock Isso é de verdade? Cara Isso é real Como assim? Por que tem bedrock nesse lugar? Ved Não, 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 não Como assim? Como assim? Eu não tô entendendo Não é possível que isso aqui esteja por toda a muralha No meu cassino Caraca, velho E a nave também não tá mais aqui Então será que tá todo mundo protegido? Mas bem que o LG falou Quem não entrasse mais não ia conseguir entrar E realmente isso aqui é reforçado Eu não vou conseguir entrar Cara, então eu fiquei do lado de fora da cidade Quem será que tá ali dentro? Ah, mas... Ah, eu preciso falar com o primal Talvez ele saiba de algo E eu tô vendo uma bu ali Cara Deixa eu ver ele Mais de perto Mas com cautela Ah, bu Bedrock Onde você tá? Eu tô aqui em cima do cassino O que que aconteceu com a muralha? Por que que você tá do lado de fora também? Mano, pera, calma Onde... Ah, aqui Pera, você tá bem? Tô Não, a aparência ignora Mas o que aconteceu com a utopia agora, velho? Não dá mais pra voltar? Mano, há quanto tempo você tá sumido? Ah, faz um tempo, ó Pô, eu enfrentei alguns problemas Que... Pô, tô uma dordezinha de cabeça, sabe? Ah, ok, ok É bom saber que você tá bem Digamos que alienígenas atacaram a cidade O prefeito ficou louco Construiu uma muralha Um teto gigante de bedrock Mano, você também tá hardcore, Medrock? Eu tô, mano Eu estranhei Eu fui enfrentar uma criatura quase agora também Que queria acabar com a utopia Ela queria poluir toda a utopia Fazer a cidade renascer Algo muito bizarro E eu consegui acabar com ela Não, 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 não Você também Mano, o que que tá rolando, velho? Primeiro o Nart com papo de Witherstorm Alienígenas Mano, eu não sei o que tá rolando, Medrock Eu só sei de uma coisa Existe um objetivo que a gente tá tentando concluir Ah, tá Mas qual o objetivo? Não era proteger a utopia? Já tá protegido com isso, não tá? Não, 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 não Definitivamente não A única forma de salvar a utopia É acionando o portal Tem um cara Ele falou pra gente ligar o portal Era a forma de salvar esse lugar Senão o caos ia reinar Bom, digamos que eu já tô no processo E só faltam três chaves Mas quais chaves são essas? Como assim? São olhos, Medrock Olhos Como se fosse um portal do Andy Repete Olhos? Olhos? Como se fosse um portal do Andy Eu tô com um aqui comigo, ó Eu acabei de pegar no centro de utopia Mano, eu tô muito tocanado, Medrock Ah, porra Não, pera Calma Você tem um? Eu acabei de conseguir isso derrotando a criatura Que era um Arden Mas, peraí Como assim, Chave? Por que ela é tão importante assim E por que você quer ela? Porque isso aqui eu consegui de uma criatura Que era do mal Ela queria destruir utopia Então isso aqui automaticamente não é alguma coisa boa Não, 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 não Medrock, é a chave, mano É a chave Não tem outra opção não, Medrock Eu tava indo destruindo isso agora, pô Isso aqui não faz sentido Mano, se tu quiser eu te levo Eu te levo no portal Portal? Ó, Medrock Definitivamente não é igual o portal do fim Mas, lembra, né Calma, calma, calma Toma cuidado O buraco é void Isso, mano Isso é completamente bizarro Não é nada parecido com o que eu já vi Que tipo de olhos são esses? Cada um significa o quê? Mano, eu não faço ideia Mas, basicamente, cada um foi conseguido de uma forma diferente Inclusive, esse foi o que o Knight trouxe Esse foi o que o Tuguin trouxe Esse foi o que eu consegui O LG, o House Mano, todo mundo tá nessa junto Peraí O Knight e o Tuguin te deram uns olhos também? Sim, é a única opção, Medrock Caramba, ai Eu não sei Mas, beleza Eu vou te entregar, então, esse olho Mas, só me promete Que não deixa nada de ruim acontecer Então pra Utopia Porque a trabalheira que foi derrotar esse bicho Ele quase matou um amigo meu Então, eu vou te entregar Porque eu confio no Knight e no Tuguin Não que eu não confie em você Mas, o Knight e o Tuguin Se eles confiaram em você E eles vieram junto comigo pra cá Eu confio neles também Então Tá aqui o olho Isso, Medrock Agora só faltam mais dois Eu não acredito, velho Que eu vou conseguir ver o Primal de novo Eu espero que ele esteja aqui Espero que não tenha dado nada de errado Pelo menos ele não tava ali fora Então, é bem provavelmente que ele esteja aqui Primal 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 Primal, cadê você? Você tá aqui? Primal, 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 Primal 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 Quando eu cheguei aqui no laboratório Primal, eu tô... Mano, você não tem noção do quão feliz que eu tava Não, não acredito, não acredito, não acredito, velho Eu consegui Eu derrotei aquela criatura Eu sabia que o senhor ia conseguir, mestre Mas eu vejo que você tá sendo corrompido Não, não, não Isso eu tô tendo controle E é... E outra coisa também Você vai ter que me ajudar quanto a isso Vem cá, Primal Cara, eu quero muito comemorar E eu tenho um presente muito especial Que eu pensei durante o caminho Em te entregar Mestre, eu não gosto de surpresa O senhor tem que me falar agora Não, não Hoje vai ser surpresa Seguinte, Primal Sua tarefa agora Basicamente tirar esse Dark Link do meu corpo Somente isso É, mas eu achei que seria uma tarefa O quanto tanto difícil, não? Não, mestre Vai ser fácil Mas, Primal O que você tá fazendo aqui? Calma, mestre Me deixe acontecer Peraí, Primal Meu corpo tá de volta ao normal O que você fez? É, mestre Tinha algumas habilidades que eu estava escondendo do senhor Mas quando eu sabia que esse momento devia chegar Eu aprimorei elas Consegui fazer com que o senhor tirasse esse Dark Link Então, basicamente Cara, você é um inimigo natural daquele Warden Digamos que sim Pô, Primal, que maneiro, velho Agora você, mano Ficou muito mais perfeito Essa minha Nossa, esse experimento Velho, tu foi o experimento que mais deu certo que eu já fiz Agradeço por os elogios, mestre Mas, enfim, Primal Agora é a hora do seu presente Eu quero que você fique lá no portal E você Trate de ligar ele, ok? Mas, mestre Pra que que é o portal ligado? Você vai descobrir Deixa o portal lá ligado pra gente Que eu já levo sua surpresa Primal, você tá aí? Oi, mestre Eu já consegui ligar o portal Que o senhor precisa agora Mestre, o que significa isso? Então, Primal Eu apresento pra você a sua nova família Mas, sim, mestre Basicamente, Primal É aqui que a gente se despede E eu gostei muito dos momentos que eu tive aqui em Utopia As amizades que eu criei Eu criei amizades com a Poo Com o LG O House O Carlin O Delete O Biel E, enfim Além do Tuguin Também do Knight Que vieram junto comigo nessa jornada E, cara Isso foi surreal Também encontrar um Pedrux de outra dimensão Foi bem, bem complicado E, enfim Foram diversas aventuras E... Você cuidou muito bem de mim agora nesse final Foi uma luta Contra uma criatura Que destruiu a minha terra natal E eu quero ver se eu consigo salvar aquela terra ainda Então é pra lá que eu vou Pra não causar mais problemas aqui pro Utopia E você tá responsável por destruir esse portal Assim que eu passar por ele Mas, mestre O senhor não é um problema? Por que o senhor vai nos abandonar? Primal Eu não vou abandonar Agora eu tô te dando uma nova missão É que nem você falou Eu e você Não somos mestres E nem aprendiz Discípulo Nada do tipo Eu e você somos amigos E agora Como amigo Eu vou te dar um conselho Essa aqui É a sua nova família E essa sua nova família Precisa de você Então Da mesma forma que você me protegeu Protege eles Custe o que custar Essa é a missão que eu tô te dando Mestre Muito obrigado por tudo Que o senhor me proporcionou Foi muito bom Os tempos que eu passei por com o senhor E eu não queria abandoná-lo Relaxa, primal Você não tá me abandonando Enfim Eu Eu só quero Recomeçar Então Vou deixar tudo Com você Tudo mesmo Então Essa armadura Essas ferramentas Agora são suas E trate de usá-las Para proteger a sua família Ok, primal? Então Vou atravessar esse portal E você destrói ele Ok? Certo, Mestre Eu irei pro que geram minha família E seus amigos de utopia Beleza, primal? Destruindo esse portal Procure um lugar Para você viver com eles Beleza? Então vamos lá 3 2 1 E... Ai, finalmente Acabou os problemas Pera aí Oxi Luca Bendraque?